Capítulo 3 – A Economia e a Revolta contra a Razão 1 – A Revolta contra a Razão Houve, ao longo da história, filósofos que não hesitaram em superestimar a capacidade da razão. Supunham que o homem fosse capaz de descobrir, pelo raciocínio, as causas originais dos eventos cósmicos ou os objetivos que a força criadora do universo, determinante de sua evolução, pretendia alcançar. Discorreram sobre o absoluto, com a tranquilidade de quem descreve o seu relógio de bolso. Não hesitaram em enunciar valores eternos e absolutos, nem em estabelecer códigos morais que deveriam ser respeitados por todos os homens. Houve, também, uma longa série de criadores de utopias. Imaginavam paraísos terrestres, onde só prevaleceria a razão pura. Não percebiam que aquilo que consideravam como razões finais ou como verdades manifestas eram tão somente fantasias de suas mentes. Consideravam-se infalíveis e, com toda tranquilidade, defendiam a intolerância e o uso da violência para oprimir dissidentes e heréticos. Preferiam a implantação de um regime ditatorial, ou para si mesmo, ou para aqueles que se dispusessem a executar fielmente os seus planos. Acreditavam que essa era a única forma de salvação para uma humanidade sofredora. Houve Hegel, certamente, foi um pensador profundo. Suas obras são rico acervo de ideias estimulantes. Não obstante, escreveu sempre dominado pela ilusão de que Geist, o absoluto, revelava-se por seu intermédio. Não havia nada no universo que não estivesse ao alcance da sabedoria de Hegel. Pena que sua linguagem fosse tão ambígua a ponto de ensejar múltiplas interpretações. Os hegelianos de direita entenderam-na como um endosso ao sistema prussiano de governo autocrático, bem como aos dogmas da igreja prussiana. Os hegelianos da esquerda extraíram de suas teorias o ateísmo, o radicalismo revolucionário, mas intransigente e doutrinas anarquistas. Houve Augusto Conte, pensava conhecer o futuro que estava reservado para a humanidade, e, portanto, considerava-se o supremo legislador. Pretendia proibir certos estudos astronômicos por considerá-los inúteis. Planejava substituir o cristianismo por uma nova religião, e chegou a escolher uma mulher para ocupar o lugar da virgem. Conte pode ser desculpado, já que era louco, no sentido mesmo com que a patologia emprega este vocábulo. Mas como desculpar os seus seguidores? Muitos outros exemplos deste tipo poderiam ser enumerados, mas não podem ser usados como argumentos contra a razão, o racionalismo ou a racionalidade. Tais desvários não têm nada a ver com o problema essencial que consiste em procurar saber se a razão é ou não o instrumento adequado e único de que dispõe o homem para obter tanto conhecimento quanto lhe seja possível. Aqueles que, honesta e conscienciosamente, procuram a verdade, jamais pretenderam que a razão e a pesquisa científica possam responder a todas as questões. Sempre tiveram plena consciência das limitações da mente humana. Não podem ser responsabilizados pela tosca filosofia de um rei Kohl, nem pelo simplismo de diversas escolas materialistas. Os filósofos racionalistas sempre estiveram preocupados em mostrar tanto os limites da teoria apriorística quanto os da investigação empírica. David Hume, o fundador da economia política inglesa, os utilitaristas e os pragmatistas americanos não podem ser acusados de haver superestimado a capacidade do homem para alcançar a verdade. Seria mais justificável acusar a filosofia dos últimos 200 anos de um excesso de agnosticismo e de scepticismo do que de um excesso de confiança no que poderia ser alcançado pela mente humana. A revolta contra a razão, atitude mental típica de nossa época, não se origina na falta de modéstia, cautela ou autocrítica por parte dos filósofos. Tampouco pode ser atribuída a falhas na evolução da moderna ciência natural. Ninguém pode ignorar as fantásticas conquistas da tecnologia e da terapêutica. É inútil atacar a ciência moderna, seja do ponto de vista do institucionalismo e do misticismo, seja de qualquer outro ângulo. A revolta contra a razão foi dirigida para outro alvo. Não tinham em mira as ciências naturais, e sim a economia. O ataque às ciências naturais foi uma consequência lógica e natural do ataque à economia. Seria inconcebível impugnar o uso da razão em um determinado campo do conhecimento sem impugná-lo também nos demais. Esta insólita reação teve sua origem na situação existente em meados do século XIX. Os economistas já tinham, naquela época, demonstrado cabalmente que as utopias socialistas não passavam de ilusões fantasiosas. Entretanto, as deficiências da ciência econômica clássica os impediram de compreender porque qualquer plano socialista é irrealizável. Mas eles já sabiam o suficiente para demonstrar a futilidade dos programas socialistas. As ideias comunistas já estavam derrotadas. Os socialistas não tinham como responder às desvastosas críticas que lhes eram feitas, nem como aduzir qualquer argumento novo em seu favor. Parecia que o socialismo estava liquidado e para sempre. Só havia um caminho para evitar a derrocada, atacar a lógica e a razão e substituir o raciocínio pela intuição mística. Estava reservado a Karl Marx o papel histórico de propor esta solução. Com base no misticismo dialético de Hegel, Marx tranquilamente arrogou-se a capacidade de predizer o futuro. Hegel pretendia saber que Geist, ao criar o universo, desejava instaurar a monarquia de Frederico Guilherme III, mas Marx estava mais bem informado sobre os planos de Geist. Havia descoberto que a evolução nos conduziria inevitavelmente ao estabelecimento do milênio socialista. O socialismo estava fadado a acontecer, com a ineroxibilidade de uma lei da natureza, e, como, segundo Hegel, cada fase ulterior da história é melhor e superior do que a que a antecedeu. Não cabia nenhuma dúvida de que o socialismo, a etapa final da evolução da humanidade, seria perfeito sob todos os aspectos. Assim sendo, resultava inútil a discussão dos detalhes do funcionamento de uma comunidade socialista. A história, no devido tempo, disporia todas as coisas da melhor maneira, e, para isso, não necessitava da ajuda dos homens, meros seres mortais. Mas havia ainda um obstáculo principal a superar, a crítica devastadora dos economistas. Marx, entretanto, já tinha uma solução para superar este obstáculo. A razão humana, afirmava ele, por sua própria natureza, não tem condições de descobrir a verdade. A estrutura lógica da mente varia segundo as várias classes sociais. Não existe algo que se possa considerar como uma lógica universalmente válida. A mente humana só pode produzir ideologias, ou seja, segundo a terminologia marxista, um conjunto de ideias destinadas a dissimular os interesses egoístas da classe social de quem as formula. Portanto, a mentalidade burguesa dos economistas é absolutamente incapaz de produzir algo que não seja uma apologia ao capitalismo. Os ensinamentos da ciência burguesa, que são uma consequência da lógica burguesa, não tem nenhuma validade para o proletariado, a nova classe social que abolirá todas as classes e transformará a terra num paraíso. Mas, evidentemente, a lógica da classe proletária não é apenas a lógica de uma classe. As ideias que a lógica proletária engendra não são ideias partidárias, mas emanações da lógica mais pura e simples. Mas, ainda em virtude de algum privilégio especial, a lógica de certos burgueses não estava manchada pelo pecado original de sua condição burguesa. Karl Marx, o filho de um próspero advogado, casado com a filha de um nobre prussiano, e seu colaborador, Friedrich Engels, um rico fabricante de tecidos, se consideravam acima de suas próprias leis, e, apesar da origem burguesa, se julgavam dotados da capacidade de descobrir a verdade absoluta. Compete a história explicar as condições que fizeram com que essa doutrina tão primária se tornasse tão popular. A tarefa da economia é outra. Compete-lhe analisar o polilogismo marxista, bem como todos os demais tipos de polilogismo formado segundo o mesmo modelo e demonstrar suas falácias e contradições. 2. O exame lógico do polilogismo O polilogismo marxista assegura que a estrutura lógica da mente é diferente nas várias classes sociais. O polilogismo racial difere do polilogismo marxista apenas na medida em que atribui a uma estrutura lógica peculiar a cada raça e não a cada classe. Assim, todos os membros de uma determinada raça, independentemente da classe a que pertençam, são dotados da mesma estrutura lógica. Não há necessidade de fazer agora uma análise crítica de como essas doutrinas entendem o conserto social, classe e raça. Não é necessário perguntar aos marxistas como e quando um proletário que ascende a condição burguesa transforma sua mente proletária em uma mente burguesa. Tampouco interessa solicitar aos racistas que expliquem qual a lógica peculiar a alguém cuja estirpe racial não seja pura. Existem objeções bem mais sérias a serem levantadas. Nem os marxistas, nem os racistas, nem os defensores de qualquer outra forma de polilogismo foram além de afirmar que a estrutura lógica da mente é diferente para as várias classes, raças ou nações. Nunca tentaram demonstrar precisamente em que aspectos a loja dos proletários difere da lógica dos burgueses, ou de que modo a lógica dos arianos difere da lógica dos não-arianos, ou a lógica dos alemães da lógica dos franceses ou dos ingleses. Aos olhos dos marxistas, a teoria dos custos comparativos elaborada por Ricardo é falsa, porque seu autor era burguês. Os racistas alemães condenam a mesma teoria porque Ricardo era judeu, e os nacionalistas alemães porque ele era inglês. Alguns professores alemães recorrem aos três argumentos para invalidar as teorias ricardianas. Entretanto, não basta rejeitar uma teoria inteira meramente em função da origem do seu autor. O que se espera é que, primeiro, seja apresentado um sistema lógico diferente do utilizado pelo autor criticado para, em seguida, examinar ponto por ponto da teoria contestada e mostrar onde, em seu raciocínio, são feitas inferências que, embora corretas do ponto de vista da lógica do autor, sejam desprovidas de validade segundo o ponto de vista da lógica proletária, ariana ou alemã. Finalmente, deveria ser explicado o tipo de conclusões a que chegaríamos pela substituição de inferências defeituosas por inferências corretas segundo a lógica adotada pelo crítico. Como todos sabem, esta tentativa nunca foi e nunca poderá ser feita por ninguém. Além disso, é fato inegável que existem divergências quanto a questões essenciais entre pessoas que pertencem à mesma classe, raça ou nação. Infelizmente, existem alemães, diziam os nazistas, que não pensam como um verdadeiro alemão. Mas se um alemão nem sempre pensa como deveria e, ao contrário, pensa segundo uma lógica não germânica, a quem caberá decidir qual forma de pensar é verdadeiramente alemã e qual não é. O já falecido professor Franz Oppenheimer assegurava que o indivíduo erra com frequência por perseguir seus interesses. Uma classe, no geral, não erra nunca. Esta afirmativa sugere a infalibilidade do voto majoritário. Entretanto, os nazistas rejeitavam o critério de decisão pelo voto majoritário como sendo manifestamente antigermânico. Os marxistas fingem aceitar o princípio democrático do voto majoritário, mas, na hora da verdade, são a favor de que uma minoria governe desde que esta minoria pertence ao seu próprio partido. Lembremos-nos de como Lenin dissolveu a força, a Assembleia Constituinte eleita sob os auspícios de seu próprio governo sob sufragio universal de homens e mulheres, porque apenas um quinto de seus membros eram bolchevistas. Um defensor do polilogismo, para ser consistente, terá de sustentar que certas ideias são corretas porque seu autor pertence a uma determinada classe, nação ou raça. Mas a consistência lógica não é uma de suas virtudes. Por isso, os marxistas não hesitam em qualificar como pensador proletário qualquer pessoa que defenda suas doutrinas. Todos os outros são taxados de inimigo da classe e de traidores da sociedade. Hitler, ao menos, era mais franco ao afirmar que o único método disponível para distinguir os verdadeiros alemães dos mestiços e dos alienígenas consistia em enunciar as características de um alemão genuíno e verificar quem nela se enquadrava. Ou seja, um homem moreno cujas características físicas de modo algum se enquadravam no protótipo da raça superior dos louros arianos, se arrogou ao dom de descobrir a única doutrina adequada à mente alemã e de não aceitar como alemães todos aqueles que não aceitassem essa doutrina, quaisquer que fossem as suas características físicas. Não é necessário acrescentar mais nada para provar a insanidade dessa teoria. 3. O exame praxeológico do polilogismo Uma ideologia, no sentido como que os marxistas empregam o termo, é uma doutrina que, embora errada do ponto de vista da autêntica lógica proletária, é conveniente aos interesses egoístas da classe que a formulou. Assim sendo, uma ideologia é sempre falsa, mas atende aos interesses da classe que a formulou precisamente por causa de sua falsidade. Muitos marxistas acreditam ter provado este princípio ao alegarem que as pessoas não almejam o conhecimento em si. O que interessa ao cientista é ser bem-sucedido. As teorias são formuladas invariavelmente, objetivando-se sua aplicação prática. A ciência pura ou a desinteressada busca da verdade é algo que, na realidade, não existe. Só para argumentar, admitamos que todo esforço para alcançar a verdade seja motivado por considerações sobre sua aplicação prática para atingir determinado objetivo. Ainda assim, isto não explica por que uma teoria ideológica, isto é, falsa, seria mais proveitosa do que uma teoria correta. O fato de a aplicação prática de uma teoria produzir o resultado previsto é universalmente aceito como uma confirmação de sua validade. É um paradoxo afirmar que uma doutrina falsa possa ser mais útil do que uma doutrina correta. Os homens usam armas de fogo. Para aprimorá-las, desenvolveu-se a balística. Mas é claro que, precisamente porque desejavam uma maior eficácia, fosse para caçar animais, fosse para se matarem uns aos outros, procuraram desenvolver uma teoria balística correta. De nada serviria uma balística meramente ideológica. Para os marxistas, não passa de uma pretensão arrogante o fato de os cientistas afirmarem ter na simples busca do conhecimento uma motivação suficiente para o seu trabalho. Assim, afirmam que Maxwell chegou à sua teoria das ondas eletromagnéticas graças a interesses comerciais na implantação do telégrafo sem fio. É irrelevante neste nosso exame da questão da ideologia se isto é verdade ou não. O que importa é saber se o suposto interesse dos industriais do século XIX que consideravam o telégrafo sem fio como a pedra filosofal e o elixir da juventude induziu Maxwell a formular uma teoria correta sobre as ondas eletromagnéticas ou se o induziu a formular uma superestrutura ideológica dos interesses egoístas da classe burguesa. Não há dúvida de que a pesquisa bacteriológica foi motivada não apenas pelo desejo de combater doenças contagiosas mas também pelo desejo dos produtores de vinho e de queijo em melhorar seus métodos de produção mas o resultado obtido certamente não é ideológico no sentido com que os marxistas empregam este termo o que levou Marx a formular sua doutrina sobre ideologias foi o desejo de solapar o prestígio da ciência econômica. Marx tinha plena consciência da sua incapacidade para refutar as objeções levantadas pelos economistas quanto a praticabilidade dos projetos visionários dos socialistas na verdade estava tão fascinado pelas teorias dos economistas clássicos ingleses que as considerava intocáveis ou Marx nunca chegou a saber das dúvidas que a teoria clássica de valor suscitava nas mentes mais judiciosas ou se chegou a saber não compreendeu suas transcedenciais suas ideias econômicas são pouco mais do que uma versão deturpada das teorias de Ricardo quando Jevons e Menger abriram uma nova era do pensamento econômico a carreira de Marx como autor de texto sobre economia já tinha terminado o primeiro volume de Das Capital já havia sido publicado alguns anos antes a única reação de Marx à teoria do valor marginal foi o adiamento da publicação dos subsequentes volumes de sua obra principal que só vieram a ser publicados depois da sua morte nota Mises alude aqui com a sobriedade de sempre ao silêncio absoluto e suspeito em que Marx se encerra depois da publicação do primeiro volume de O Capital circunstância que verdadeiramente chama a atenção do estudioso levando em conta atuem que até o momento Marx havia sido um prolífero escritor com efeito aos 28 anos publica sua primeira obra Economia Política e Filosófica 1848 seguindo-se A Sagrada Família 1845 A Ideologia Alemã 1846 Miséria da Filosofia 1847 O Manifesto Comunista 1848 e Contribuição à Crítica da Economia Política 1857 quando em 1867 publica o Capital Marx tem 49 anos está na plenitude de sua forma física e intelectual porque então desde este momento deixa de escrever particularmente se já tinha redigido ao segundo e terceiro volumes antes mesmo de estruturar o primeiro conforme afirma Engels ao prefaciar o citado segundo volume teriam por acaso os descobrimentos subjetivistas de Jovens e Menger lhe condenado ao silêncio? Há quem sustente que Marx não entregou aos seus editores o manuscrito original por ter visto demonstrada a invalidez da célebre teoria da mais-valia por ter percebido que era indefensável a tese do salário vitalmente necessário assim como o dogma fundamental do progressivo empobrecimento das massas no regime de mercado teria então decidido abandonar sua atividade científica literária deixando voluntariamente de oferecer ao público os dois volumes seguintes deu capital que só seriam editados por Engels em 1884 quase 30 anos depois da publicação do primeiro volume como diria Mises este é um tema que pode ser abordado pela via da compreensão histórica ao desenvolver sua doutrina sob ideologia Marx tinha em vista a economia e a filosofia social do utilitarismo sua única intenção era destruir a reputação dos ensinamentos econômicos que não conseguia refutar por meio da lógica e do raciocínio deu a sua doutrina o caráter de lei universal válida para todas as classes sociais em todos os tempos porque se sua aplicabilidade ficasse restrita a um único evento histórico não poderia ser considerada como lei universal pelas mesmas razões não limitou a validade de sua doutrina ao pensamento econômico estendendo-a a todos os ramos do conhecimento segundo Marx a economia burguesa prestou à burguesia um duplo serviço primeiro na luta contra o feudalismo e o depotismo real e depois na luta contra a nascente classe proletária a economia propiciava uma justificativa racional e moral para a exploração capitalista era se quisermos empregar um termo posterior a Marx a racionalização das reivindicações dos capitalistas foram os capitalistas envergonhados de sua cobiça e das motivações mesquinhas de sua própria conduta e desejosos de evitar a condenação por parte da sociedade que encorajaram seus psicofantas os economistas a formular doutrinas que lhes reabilitassem perante a opinião pública ora recorrer ao conceito de racionalização proporciona apenas uma descrição psicológica dos motivos que impelem um homem ou um grupo de homens a formular um teorema ou mesmo toda uma teoria mas não nos informa nada sobre a validade ou a nulidade da teoria em exame se for constatada a falsidade da teoria proposta o conceito de racionalização serve apenas como uma interpretação psicológica das causas que levaram seus autores ao erro mas se não conseguimos apontar falhas na teoria proposta nenhum apelo ao conceito de racionalização pode anular sua validade se fosse verdade que os economistas não teriam outro intuito que não de defender as injustas reivindicações dos capitalistas ainda assim suas teorias poderiam ser bastante corretas o único meio aceitável de refutar uma teoria é submetê-la ao exame da razão e substituí-la por outra teoria melhor ao lidar com o teorema de Pitágoras ou com a teoria dos custos comparativos não estamos interessados na motivação psicológica que impeliu Pitágoras e Ricardo a formularem estes teoremas embora isto possa ser importante para o historiador ou para o biógrafo para a ciência a única questão relevante é saber se estes teoremas resistem a um exame lógico e racional os antecedentes sociais ou raciais de seus autores são irrelevantes do ponto de vista da ciência é verdade que as pessoas quando querem justificar seus interesses particulares procuram usar doutrinas que são mais ou menos aceitas pela opinião pública em geral mas ainda são perfeitamente capazes de inventar e propagar doutrinas que possam servir aos seus próprios interesses mas isto não explica porque tais doutrinas que favorecem os interesses de uma minoria em detrimento dos demais são aceitas pela opinião pública em geral essas doutrinas ideológicas quer sejam o produto de uma falácia consciência que força o homem a pensar inadvertidamente de uma maneira que convém aos interesses de sua classe quer sejam o produto de uma deliberada distorção da verdade terão sempre que se defrontar com as ideologias formuladas pelas demais classes e superá-las surge então uma disputa entre ideologias conflitantes os marxistas explicam a vitória ou a derrota nesses conflitos como uma consequência do determinismo histórico Geist a fonte mítica de toda energia segue um plano definido e pré-determinado conduz a humanidade etapa por etapa até o estágio final representado pelo bem-aventurança do socialismo cada etapa é o produto de certo estágio tecnológico todas as demais características da época são a necessária superestrutura ideológica daquele estágio tecnológico Geist vai forçando o homem a conceber e a realizar no devido tempo a tecnologia adequada ao momento que está vivendo o moinho manual tornou possível a sociedade feudal a máquina vapor por seu turno deu lugar ao capitalismo a vontade e a razão humanas desempenham apenas um papel secundário nessas mudanças a inexorável evolução histórica obriga o homem independentemente de sua vontade a pensar e agir de acordo com os padrões correspondentes à sua época os homens se iludem ao acreditar que são livres para escolher entre várias ideias ou entre o que pensam ser certo e errado os homens em si não pensam é o determinismo histórico que se manifesta através de seus pensamentos isto é simplesmente uma doutrina mística que se apoia apenas na dialética hegeliana a propriedade privada capitalista é a primeira negação da propriedade privada individual provoca com a inexorabilidade de uma lei da natureza a sua própria negação qual seja a propriedade pública dos meios de produção é claro que uma doutrina mística baseada na intuição não deixa de ser mística por se apoiar em outra doutrina igualmente mística este artifício de forma alguma explica porque um pensador tem que necessariamente formular ideologias que atendam aos interesses de sua classe admitamos só para argumentar que o homem formule doutrinas benéficas aos seus interesses mas será que o interesse de um homem coincide sempre com o interesse de toda a sua classe o próprio Marx teve de admitir que a organização do proletariado como classe e consequentemente como partido político foi continuamente perturbada por conflitos entre os próprios trabalhadores é fato inegável que existem conflitos de interesses irreconciliáveis entre os trabalhadores que recebem salários obtidos pelos sindicatos e os trabalhadores que permanecem desempregados porque a obrigação de pagar os salários obtidos por pressão sindical impede que haja demanda para atender a toda oferta de mão de obra também não se pode negar que os trabalhadores de países relativamente mais populosos e os de países menos populosos têm interesses nitidamente antagônicos em relação às leis de imigração a declaração de que a substituição do capitalismo pelo socialismo é do interesse de todos os proletários não passa de afirmativa arbitrária de Marx e de outros socialistas não pode ser provada pela mera alegação de que a ideia socialista é a emanação do pensamento proletário e, portanto, certamente benéfica aos interesses do proletariado com base nas ideias de Simnode Friedrich List Marx e da escola historicista alemã foi elaborada e teve grande aceitação a seguinte interpretação acerca das vicissitudes do comércio exterior britânico na segunda metade do século 13 e na maior parte do século 14 era conveniente aos interesses da burguesia inglesa uma política de livre comércio como consequência disso os economistas ingleses elaboraram uma doutrina do livre mercado e os empresários organizaram um movimento popular que finalmente conseguiu abolir as tarifas protecionistas mais tarde mudaram as condições a burguesia inglesa já não podendo suportar a competição dos produtos estrangeiros passou a exigir tarifas protecionistas os economistas então elaboraram uma teoria protecionista para substituir a ideologia do livre comércio e a Inglaterra retornou ao protecionismo o primeiro erro dessa interpretação é considerar a burguesia como uma classe homogênea composta de membros cujos interesses são os mesmos o empresário está sempre premiado pela necessidade de ajustar sua atividade empresarial e comercial às condições institucionais de seu país sua atuação como empresário ou como capitalista em longo prazo não é favorecida nem prejudicada pela existência ou não de tarifas quaisquer que sejam as condições institucionais ou de mercado o empresário procurará produzir os produtos que lhe proporcionarem maior lucro o que pode prejudicar ou favorecer seus interesses em curto prazo são apenas as mudanças no cenário institucional mas estas mudanças não afetam da mesma maneira nem com a mesma intensidade todos os ramos de negócio ou todas as empresas uma medida que beneficia um setor ou uma empresa pode ser prejudicial a outros setores ou empresas quando são estabelecidos direitos alfandegários apenas um reduzido número de itens pode interessar a cada empresário e para cada item os interesses das diversas firmas e setores são geralmente antagônicos um determinado setor ou empresa pode ser favorecido pelos privilégios concedidos pelo governo mas se os mesmos privilégios são concedidos a todos os setores e empresas todo empresário perde não só como consumidor mas também como comprador de matérias-primas produtos quase acabados máquinas e equipamentos de um lado tanto quanto ganha de outro o interesse egoísta de um indivíduo pode levá-lo a solicitar proteção para seu próprio setor ou empresa mas não pode motivá-lo a solicitar proteção generalizada para todos os setores ou empresas se não estiver certo de que será mais protegido do que todas as outras atividades os industriais ingleses do ponto de vista dos interesses de sua classe não estavam mais interessados do que os demais cidadãos ingleses na revogação das Corn Laws leis que prevaleceram na Inglaterra de 1436 a 1846 para regulamentar o comércio de grãos os proprietários de terra se opunham à revogação dessas leis porque uma diminuição nos preços dos produtos agrícolas reduziria o valor do aluguel da terra o interesse que seja comum a todos os industriais só pode ser concebido com base na já ultrapassada lei de ferro dos salários ou na menos o insustentável doutrina que estabelece serem os lucros o resultado da exploração dos trabalhadores num mundo organizado com base na divisão do trabalho qualquer mudança afeta de alguma maneira os interesses imediatos de muitos setores por isso é sempre fácil rejeitar uma doutrina que proponha alterações nas condições existentes acusando-a de ser um disfarce ideológico dos interesses de um determinado grupo este tipo de acusação tem sido a principal atitude de muitos escritores contemporâneos não foi Marx o primeiro a assim proceder antes dele outros já haviam adotado tal procedimento neste sentido cabe recordar as tentativas de alguns escritores do século 18 de qualificar os credos religiosos como uma maneira de os sacerdotes iludirem fraudulentamente as pessoas com o objetivo de aumentar o poder e a riqueza tanto para si como para seus aliados os exploradores os marxistas endossaram esta afirmativa ao qualificar a religião como ópio do povo nunca ocorreu aos defensores dessas ideias que onde existem interesses egoístas a favor deve necessariamente haver também interesses egoístas contra o fato de simplesmente proclamar que um evento favorece os interesses de uma determinada classe não pode ser aceito como explicação satisfatória para a realização desse evento o que se faz necessário é procurar saber porque o resto da população cujos interesses foram prejudicados não conseguiu frustrar os esforços daqueles a quem tal evento favorecia qualquer firma e qualquer ramo de negócio tem interesse em aumentar as vendas de seus produtos entretanto em longo prazo prevalece a tendência para equalizar o retorno das várias atividades produtoras se a demanda para os produtos de um determinado setor aumenta fazendo crescer os seus lucros novos capitais se deslocarão para esse setor e a competição provocada pelos novos investimentos fará diminuir os lucros de forma alguma se pode afirmar que a venda de produtos nocivos é mais lucrativa do que a venda de produtos saudáveis se a produção de determinada mercadoria é considerada ilegal e aqueles que a produzem correm o risco de serem processados multados ou presos seus lucros deverão ser suficientemente altos para compensar os riscos incorridos este fato entretanto não altera a taxa média de retorno dos produtores da mercadoria em questão os ricos os proprietários das fábricas que já estão em operação não tem um interesse específico na manutenção do mercado livre embora não desejam que suas fortunas sejam confiscadas ou expropriadas são favoráveis a medidas que os protejam de novos competidores aqueles que defendem a livre iniciativa e o livre mercado não defendem os interesses do que são ricos hoje ao contrário querem que esteja aberta a possibilidade para homens desconhecidos os empresários de amanhã usarem sua habilidade e engenho proporcionando desta forma uma vida mais agradável para as gerações vindouras querem que se mantenha aberto o caminho para maior progresso econômico são eles que formam a verdadeira vanguarda do progresso as ideias a favor do livre comércio que foram tão bem sucedidas no século XIX estavam respaldadas pelas teorias dos economistas clássicos o prestígio dessas ideias era tão grande que nada nem mesmo os grupos cujos interesses eram contrariados por elas podia impedir que fossem apoiadas pela opinião pública e que as medidas legislativas necessárias ao seu funcionamento fossem promulgadas são as ideias que fazem a história e não a história que faz as ideias é inútil argumentar com místicos e profetas eles baseiam suas afirmativas na intuição e não são capazes de submetê-las ao exame racional os marxistas se julgam dotados de uma voz interior que lhes revela o curso da história se existem pessoas que não ouvem essa voz isto é apenas uma evidência de que não fazem parte do grupo dos eleitos é uma insolência dessas pessoas que vivem no mundo das trevas pretender contradizer os iluminados deviam por uma questão de decência retirar-se para um canto e lá permanecer encaladas não obstante a ciência não pode deixar de examinar todas as questões embora seja óbvio que nunca conseguirá convencer aqueles que negam a supremacia da razão para estabelecer entre várias doutrinas antagônicas qual é a certa e quais são as erradas a ciência não pode recorrer à intuição é fato inegável que o marxismo não é a única doutrina existente existem outras ideologias além do marxismo os marxistas alegam que a aplicação dessas outras doutrinas seria prejudicial à maioria mas os defensores dessas doutrinas dizem exatamente o mesmo em relação ao marxismo os marxistas consideram que só um autor de origem proletária pode elaborar uma doutrina que não seja viciada pelos interesses da classe dominante mas quem é proletário certamente o doutor marx o industrial e explorador engels e lenin descendentes de famílias nobres não eram de origem proletária por outro lado hitler e mussolini eram genuínos proletários que conheceram a pobreza quando jovens os conflitos entre os bolcheviques e os mencheviques ou entre Stalin e Trotsky não pode ser considerado como conflitos de classe foram conflitos entre seitas de fanáticos que se acusavam uns aos outros de traidores a essência da filosofia marxista consiste em proclamar somos nós que temos razão porque somos os porta-vozes da nascente classe proletária a argumentação lógica não pode invalidar nossos ensinamentos porque eles são inspirados no poder supremo que determina o destino da humanidade nossos adversários erram porque eles falta a intuição que guia o nosso pensamento não podemos culpá-los de por pertencerem a outras classes não serem dotadas da genuína lógica proletária e se tornarem vítimas de ideologias o impenetrável designo da história que nos escolheu para a vitória os condenou a derrota o futuro nos pertence 4 o polilogismo racista o polilogismo marxista é uma tentativa fracassada de salvar as insustentáveis doutrinas socialistas tentou substituir o raciocínio pela intuição apelando para o supersticioso das massas populares mas é precisamente esta atitude que coloca o polilogismo marxista e seu subproduto a chamada sociologia do conhecimento numa posição definitivamente antagônica em relação a ciência e ao raciocínio com o polilogismo dos racistas as coisas se passam de maneira diferente este tipo de polilogismo está em consonância com tendências atuais do empirismo tendências estas que embora erradas estão muito em moda é irrefutável o fato de que a humanidade está dividida em várias raças que tem características físicas diferentes para os participantes do materialismo filosófico os pensamentos são uma secreção do cérebro como a bilis é uma secreção da vesícula biliar sendo assim a consistência lógica lhes impede de rejeitar a hipótese de que os pensamentos segregados pelas diversas raças possam ter diferenças essenciais o fato de anatomia até o momento não ter descoberto diferenças anatômicas nas células do cérebro das diversas raças não invalida a doutrina segundo a qual a estrutura lógica da mente seria diferente nas diversas raças uma vez que sempre seria possível em futuras pesquisas descobrir tais diferenças na opinião de alguns etnólogos não se pode falar de civilizações superiores ou inferiores nem considerar certas raças como mais atrasadas há civilizações há várias raças diferentes da civilização ocidental dos povos de origem caucasiana mas elas não são inferiores cada raça tem uma mentalidade própria não se pode comparar civilizações usando padrões de comparação extraídos de uma delas os ocidentais consideram a civilização chinesa como estagnada e os habitantes da nova guiné como bárbaros primitivos mas os chineses e os nativos da nova guiné desprezam a nossa civilização tanto quanto desprezamos a deles tais opiniões são julgamentos de valor e portanto arbitrárias as diversas raças tem estruturas lógicas diferentes cada civilização é adequada a mente da sua raça assim como a nossa civilização é adequada a nossa mente somos incapazes de compreender que aquilo que chamamos de atraso para alguns não é atraso visto pelo ângulo de sua lógica é uma forma de se ajustar as condições da natureza melhor do que a nossa supostamente progressista estes etnólogos enfatizam com razão que não é tarefa do historiador e o etnólogo também é um historiador formular juízos de valor entretanto estão inteiramente errados quando pretendem que as outras raças tenham sido guiadas por objetivos distintos daqueles que estimularam o homem branco o maior desejo dos asiáticos e dos africanos tanto quanto dos povos de origem europeia é o sucesso na luta pela sobrevivência e para isso usam a razão sua arma mais importante e mais antiga procura livrar-se dos animais ferozes e da doença evitar a fome e aumentar a produtividade do trabalho não há dúvida de que na consecução desses objetivos os brancos foram mais bem sucedidos todas as outras raças procuram aproveitar-se das conquistas do mundo ocidental aqueles etnólogos estariam certos se os mongóis ou os africanos atormentados por uma doença penosa renunciassem à ajuda de um médico europeu porque segundo sua mentalidade ou sua visão do mundo é preferível sofrer a ser aliviado da dor Gandhi negou a sua própria teoria ao dar entrada no hospital moderno para ser operado da appendicit aos índios norte-americanos faltou a engenhosidade para inventar a roda os habitantes dos Alpes não foram capazes de fabricar esquís que lhes tornariam a vida bem mais agradável tais deficiências não se devem a uma mentalidade diferente daquelas outras raças que há muito tempo já conheciam a roda e os esquís foram falhas mesmo quando considerados do ponto de vista dos índios ou dos montanheses alpinos entretanto estas reflexões se referem apenas aos motivos que determinam ações específicas e não ao único problema realmente relevante qual seja o de saber se existe entre as várias raças uma diferença na estrutura lógica da mente uma vez que é isto que os racistas alegam podemos repetir aqui o que já foi dito nos capítulos precedentes sobre a estrutura lógica da mente e sobre os princípios categoriais do pensamento da ação umas poucas observações adicionais serão suficientes para refutar definitivamente o polilogismo racial ou qualquer outro tipo de polilogismo as categorias pensamento e ação humana não são nem produtos arbitrários da mente humana nem convenções não tem uma existência própria externa ao universo e alheio ao curso dos eventos cósmicos são fatos biológicos e tem uma função específica na vida e na realidade são instrumentos do homem na sua luta pela existência no seu esforço para se ajustar tanto quanto possível à realidade do universo e para eliminar o desconforto até onde lhe seja possível são portanto apropriadas as condições do mundo exterior e refletem as circunstâncias com que a realidade se apresenta funcionam e nesse sentido são verdadeiras e válidas consequentemente erram todos aqueles que supõem que a percepção apriorística e o raciocínio puro não nos proporcionam informações sobre a realidade e sobre a estrutura do universo as relações lógicas fundamentais e as categorias pensamento e ação constituem a fonte de onde brota todo o conhecimento humano são adequadas à estrutura da realidade revelam esta estrutura à mente humana e nesse sentido são para o homem fatos ontológicos básicos não podemos saber o que um intelecto super humano seria capaz de pensar ou compreender para o homem toda a cognição está condicionada pela estrutura lógica de sua mente e implica nesta estrutura os êxitos alcançados pelas ciências empíricas e sua aplicação prática são uma demonstração desta evidência onde a ação humana é capaz de atingir os fins a que se propõe não há lugar para agnosticismo se tivesse existido uma raça que houvesse desenvolvido uma estrutura lógica da mente diferente da nossa ela não teria podido recorrer à razão na sua luta pela vida os únicos meios que se disporia para sobreviver seriam suas reações instintivas a seleção natural se encarregaria de eliminar todos os espécimes desta hipotética raça que tentasse empregar o raciocínio para determinar o seu comportamento só sobreviveriam aquelas que se fiassem apenas nos seus instintos isto significa que só poderiam sobreviver aqueles cujo nível mental não fosse superior ao dos animais os pesquisadores ocidentais reuniram uma expressiva quantidade de informações relativa às civilizações mais refinadas da China e da Índia bem como acerca das civilizações primitivas dos aborígenes asiáticos americanos australianos e africanos podemos dizer que tudo o que vale a pena saber sobre estas raças já o sabemos mesmo assim nunca um defensor do polilogismo tentou usar estes dados para explicar a alegada diferença lógica desses povos ou dessas civilizações 5. Polilogismo e compreensão alguns defensores dos princípios do marxismo e do racismo interpretam a base epistemológica de seus partidos de uma maneira peculiar admitem que a estrutura lógica da mente seja a mesma para todas as raças nações ou classe o marxismo ou o racismo afirmam seus defensores nunca pretendeu negar este fato inegável o que estas doutrinas queriam dizer é que a compreensão histórica a apreciação estética e os juízos de valor dependem dos antecedentes pessoais de cada um esta nova interpretação na realidade não encontra apoio no que escreveram os defensores das doutrinas polilogistas não obstante devemos analisá-la como se fosse uma doutrina nova e independente não há necessidade de repetir mais uma vez que os julgamentos de valor assim como a escolha de objetivo de qualquer pessoa refletem suas características físicas e todas as vicissitudes de sua vida mas do reconhecimento disto a crença de que a herança racial ou o fato de pertencer a uma classe social em última análise determinam os julgamentos de valor e a escolha de objetivos vai uma grande distância as notórias diferenças na forma de ver o mundo ou nos padrões de comportamento de maneira alguma correspondem às diferenças de raça nacionalidade ou classe seria difícil imaginar maior discrepância quanto a julgamento de valor do que é existente entre os ascetas e os desejos de gozar a vida despreocupadamente um abismo separa devotos monges e freiras do resto da humanidade entretanto existem pessoas que se dedicam a uma vida monástica entre todas as raças nações classes ou castas enquanto alguns descendiam de reis e de nobres outros eram simples vendigos São Francisco e Santa Clara e seus ardentes seguidores eram todos nascidos na Itália e não se pode dizer que os italianos são o povo que se despreze os prazeres temporais o puritanismo é de origem anglo-saxônica mas também o mesmo se pode dizer da luxúria que existia nos reinados dos Tudor do Sturge e da casa de Hanover o principal defensor do ascetismo no século XIX foi o conde Leon Tolstoi um rico membro da libertina aristocrácia a Rússia Tolstoi considerava a sonata Kreutzer de Beethoven obra-prima de um filho de pais extremamente pobres como a manifestação mais importante da filosofia que ele tanto considerava o mesmo ocorre com valores estéticos todas as raças e nações tiveram períodos clássicos e românticos apesar de todo esforço de propaganda os marxistas nunca conseguiram criar uma arte ou literatura especificamente proletária os escritores pintores e músicos proletários não criaram novos estilos nem estabeleceram novos valores estéticos o que os caracteriza é tão somente a tendência a qualificar tudo o que detestam como burguês e tudo o de que gostam como proletário a compreensão histórica tanto do historiador como do agente homem reflete a personalidade do seu autor mas se o historiador e o político estão imbuídos do desejo de buscar a verdade não se deixarão iludir por preconceitos partidários a não ser que sejam muito ineptos e ineficientes é irrelevante que um historiador ou político considere um determinado fator como benéfico ou prejudicial não lhes advirá nenhuma vantagem em enxergar ou depreciar a relevância de um entre os diversos fatores intervenientes somente um pseudo historiador inepto ainda acredita que possa servir a sua causa ao distorcer a realidade podemos dizer o mesmo com relação a compreensão do político que vantagem teria um defensor do protestantismo em desprezar o tremendo poder do catolicismo ou um liberal em ignorar a relevância dos ideais socialistas para ser bem sucedido o político deve ver as coisas como elas realmente são quem se apoia em fantasias acaba fracassando os julgamentos de relevância diferem dos julgamentos de valor porque tem por objetivo avaliar uma situação que não depende do árbitro do autor cada autor avaliará a relevância de uma situação segundo sua personalidade o que impossibilita a existência de unanimidade do ponto de vista então cabe novamente a pergunta que vantagem poderia uma raça ou uma classe obter de uma distorção ideológica da realidade como já foram assinaladas as mais sérias divergências encontradas nos estudos da história são decorrer de diferenças no campo das ciências não históricas e não de diferentes modos de compreensão muitos historiadores e escritores modernos estão imbuídos do dogma marxista segundo o qual o advento do socialismo é não só inevitável como também extremamente desejável e as forças trabalhistas foram designadas para a histórica missão de destruir o sistema capitalista partindo dessa premissa consideram natural que os partidos de esquerda os eleitos recorrem à violência e ao crime para atingir seus objetivos uma revolução não pode ser feita por meios pacíficos não vale a pena perder tempo com insignificâncias como a chacina das quatro filhas do último tzar de Leon Troitsky de dezenas de milhares de burgueses russos e assim por diante por que mencionar os ovos quebrados se todos sabem que não se pode fazer um omelete sem quebrar os ovos mas se alguma dessas vítimas ousa defender-se ou mesmo revidar a agressão será duramente criticada são poucos os que se atrevem a simplesmente mencionar os atos de sabotagem destruição e violência praticado por grevistas em compensação são prodígios em condenar as medidas que as companhias quando atacadas adotam para proteger sua propriedade e a vida de seus empregados e clientes tais discrepâncias não são devidas nem a julgamentos de valor nem a uma compreensão diferente da realidade são consequências de teorias contraditórias sobre a evolução histórica e econômica seu advento do socialismo é inevitável só pode ser alcançado por métodos revolucionários os crimes cometidos pelos progressistas são incidentes menores sem importância por outro lado a autodefesa e o contra-ataque dos reacionários que possivelmente retardarão a vitória final do socialismo são considerados crimes gravíssimos enquanto estes são amplamente destacados aqueles são considerados meros atos de rotina 6 em defesa da razão um racionalista judicioso não teria a pretensão de afirmar que a razão humana pode chegar a fazer com que o homem se torne onisciente teria consciência do fato de que por mais que aumente o conhecimento sempre haverá dados irredutíveis que não são passíveis de elucidação ou compreensão não obstante acrescentaria o nosso racionalista na medida em que o homem é capaz de adquirir conhecimento necessariamente terá que contar com a razão um dado irredutível é o irracional tudo o que é conhecível na medida em que seja conhecido é necessariamente racional não existe uma forma irracional de cognição nem tampouco uma ciência da irracionalidade com relação a problemas ainda não resolvidos podemos formular diversas hipóteses desde que não contradizam a lógica ou conhecimento incontestáveis mas serão apenas hipóteses ignoramos quais sejam as causas das diferenças inatas da capacidade ou do talento humano a ciência não é capaz de explicar porque Newton e Mozart foram geniais enquanto a maioria dos homens não tem tanto talento mas o que não é aceitável é atribuir a genialidade a raça ou a ancestralidade a questão a ser respondida é porque uma pessoa difere de seus irmãos de sangue e dos outros membros de sua raça supor que as grandes realizações da raça branca se devem a alguma superioridade racional constitui um erro um pouco mais compreensível de qualquer forma não é mais do que uma hipótese vaga em flagrante contradição com o fato de que devemos a outras raças a própria origem da civilização tampouco podemos saber se no futuro outras raças suplantarão a civilização ocidental entretanto esta hipótese deve ser avaliada pelos seus próprios méritos não deve ser condenada de antemão só porque os racistas nelas se baseiam para postular que existe um conflito irreconciliável entre os vários grupos raciais e que as raças superiores devem escravizar as inferiores a lei de associação formulada por Ricardo há muito tempo já mostrou o equívoco representado por esta maneira de interpretar a desigualdade dos homens não tem sentido combater o racismo negando fatos óbvios é inútil negar que até o momento algumas raças muito pouco ou menos nada contribuíram para o progresso da civilização e podem neste sentido ser chamadas de inferiores se quisermos extrair a qualquer preço alguma verdade dos ensinamentos marxistas podemos dizer que as emoções influenciam muito o raciocínio humano ninguém pode negar este fato óbvio tampouco devemos acreditar aos marxistas esta descoberta e nada disso tem qualquer importância para a epistemologia são inúmeros os fatores tanto de sucesso como de erro é tarefa da psicologia enumerá-los e classificá-los a inveja é uma fraqueza muito comum muitos intelectuais invejam a renda elevada de negociantes prósperos e este ressentimento os conduz ao socialismo acreditam que as autoridades de uma comunidade socialista lhes pagariam salários maiores do que aqueles que poderiam ganhar no regime capitalista mas o fato dessa inveja existir não desvia a ciência do dever de examinar cuidadosamente as doutrinas socialistas os cientistas devem analisar qualquer doutrina como se os seus defensores não tivessem outro propósito a não ser a busca do conhecimento os vários tipos de polilogismo em vez de analisar teoricamente doutrinas contrárias das suas preferem revelar os antecedentes e os motivos de seus autores tal procedimento é incompatível com os mais elementares princípios do raciocínio é um artifício medíocre julgar uma teoria por seus antecedentes históricos pelo espírito de seu tempo pelas condições materiais de seu país de origem ou por alguma qualidade pessoal de seu autor uma teoria só pode ser julgada pelo tribunal da razão o único critério a ser aplicado é o critério da razão uma teoria pode estar certa ou errada ocorre que dado o nosso estágio de conhecimento talvez não seja possível determinar seu acerto ou erro mas uma teoria jamais poderá ser válida para um burguês ou um americano se não for igualmente válida para um proletário ou um chinês se as doutrinas marxistas ou racistas fossem corretas seria impossível explicar porque seus seguidores quando estão no poder procuram logo silenciar teorias que eles sejam dissidentes e perseguir quem as defende o próprio fato de que existem governos intolerantes e partidos políticos que procuram colocar seus opositores fora da lei ou mesmo exterminá-los é uma prova manifesta do poder da razão isto não significa que uma doutrine esteja correta só porque os seus adversários recorrem à polícia e à violência das massas para combatê-la significa que aqueles que recolhem a violência estão no seu subconsciente convencidos da improcedência de suas próprias doutrinas é impossível demonstrar a validade dos fundamentos apriorísticos da lógica e da praxeologia sem recorrer a estes mesmos fundamentos a razão é um dado irredutível e não pode ser analisada ou questionada por si mesma a própria existência da razão humana é um fato não racional a única afirmação que pode ser feita sobre a razão é que ela é o marco que separa os homens dos animais e a ela devemos todas as realizações que consideramos especificamente humanas para aqueles que pensam que o homem seria mais feliz se renunciasse o uso da razão e tentasse deixar-se conduzir somente pela intuição e pelos instintos não há melhor resposta do que recordar as conquistas da sociedade humana a economia ao descrever a origem e o funcionamento da cooperação social fornece todas as informações necessárias a uma escolha entre a racionalidade e a irracionalidade se o homem cogitasse de se libertar da supremacia da razão deveria procurar saber ao que forçosamente estaria renunciando capítulo 4 uma primeira análise da categoria ação 1 meios e fins denominamos fim meta ou objetivo o resultado que se pretende alcançar com uma ação estes termos são usados habitualmente quando nos referimos a fins metas ou objetivos intermediários ou seja etapas que o agente homem quer atingir porque acredita que dessa maneira alcançará o seu fim meta ou objetivo definitivo na essência o fim meta ou objetivo de qualquer ação é sempre aliviar algum desconforto denominamos meios tudo aquilo que utilizamos para atingir qualquer fim meta ou objetivo no nosso universo não existem meios só existem coisas uma coisa só se torna um meio quando a razão humana percebe a possibilidade de empregá-la para atingir um determinado fim e realmente a emprega com este propósito o homem percebe mentalmente a utilidade das coisas isto é a capacidade que elas têm de servir aos seus fins e ao agir ele as transforma em meios é de fundamental importância compreender que tudo aquilo que compõe o mundo exterior ao homem só se transforma em meios pelo funcionamento da mente humana e pela ação por ela engendrada os objetivos do mundo exterior são apenas fenômenos do universo físico é o tema das ciências naturais o que os transforma em meios é o significado que o homem lhes atribui e a ação da irresultante a praxeologia não lida com o mundo exterior mas com a conduta do homem em relação ao mundo exterior a realidade praxeológica não é o universo físico mas a reação consciente do homem ao estado em que se encontra o universo a economia não trata de coisas ou de objetos materiais tangíveis trata de homens de suas proposições e das ações que daí derivam bens mercadorias riquezas assim como todos os outros conceitos econômicos não são elementos da natureza são elementos que derivam do significado que o homem lhes atribui e de sua conduta em relação a eles quem quiser lidar com estes elementos não deve procurá-los no mundo exterior porque só poderá encontrá-los no significado que lhes atribui o agente homem a praxeologia e a economia não consideram a ação humana e seus propósitos como seriam ou como deveriam ser ou como deveria ser se todos os homens seguissem uma mesma filosofia absolutamente válida e fossem dotados de um perfeito conhecimento tecnológico uma ciência cujo tema é o homem imperfeito como ele é não pode abrigar noções tais como validade absoluta ou onisciência um fim é tudo aquilo que os homens procuram obter um meio é tudo aquilo que os homens empregam na sua ação é tarefa da tecnologia e da terapêutica em seus respectivos campos de atuação refutar teorias científicas erradas é tarefa da economia desmascarar doutrinas errôneas no campo da ação social mas se os homens em vez de seguirem a recomendação da ciência deixarem-se guiar por preconceitos falaciosos os erros passam a ser a realidade e como tal devem ser tratados os economistas por exemplo consideram que o controle de câmbio é um meio inadequado para atingir os objetivos pretendidos por aqueles que a ele recorrem entretanto se a opinião pública se deixa iludir e os governos recorrem ao controle de câmbio o curso dos acontecimentos é determinado por essa atitude a medicina de nossos dias considera a doutrina que atribui efeitos terapêuticos a mandrágora apenas um mito entretanto enquanto este mito era considerado verdade a mandrágora era um bem econômico e as pessoas se dispunham a pagar um preço para sua aquisição a lidar com preços a economia não interessa quanto uma coisa deve valer mas sim quanto vale segundo aqueles que tem interesses em obtê-la a economia lida com preços reais pagos e recebidos em transações reais e não com preços hipotéticos que existiriam se as pessoas fossem diferentes do que são na realidade os meios são necessariamente sempre escassos isto é insuficientes para alcançar todos os objetivos pretendidos pelo homem se não fosse assim seria desnecessário qualquer ação humana para obtê-los se não houvesse a insuficiência de meios não haveria necessidade de ação é usual chamar de objetivo ao fim último que se pretende alcançar e de bens os meios empregados para alcançá-lo ao aplicar estes termos os economistas são levados a raciocinar como tecnólogos e não como praxeológicos fazem uma distinção entre bens livres e bens econômicos chamam de bens livres tudo aquilo que existindo em abundância não precisa ser economizado tais bens entretanto não são objeto de qualquer ação humana são condições gerais do bem-estar do homem são parte do meio ambiente no qual o homem vive e age somente os bens econômicos são o substrato da ação e somente dele se ocupa a economia os bens econômicos que servem diretamente para satisfazer as necessidades humanas e cuja utilização não necessita do concurso de outros bens econômicos são chamados bens de consumo ou bens de primeira ordem os meios que só podem satisfazer as necessidades humanas indiretamente ou seja quando complementados pelo concurso de outros bens são chamados de bens de produção ou fatores de produção ou bens de uma ordem mais remota ou mais elevada o serviço prestado por um bem de produção consiste em permitir a obtenção de um produto mediante a cooperação com outros bens de produção complementares este produto pode ser um bem de consumo pode também ser um bem de produção que quando combinado com outros proporcionará um bem de consumo podemos imaginar os bens de produção ordenados de acordo com a proximidade em relação ao bem de consumo para cuja produção é utilizada os bens de produção que estão mais próximos dos bens de consumo são considerados como de segunda ordem os bens de produção usados para produzir os da segunda ordem são chamados de bens de terceira ordem e assim sucessivamente o propósito desta organização dos bens em ordens é proporcionar uma base para a teoria do valor e dos preços dos fatores de produção veremos mais adiante como o valor e o preço dos bens de uma ordem mais elevada dependem do valor e do preço dos bens de ordem mais baixas em cuja produção são utilizados os bens de consumo são a base e a origem da valoração de todos os demais bens em função de sua importância na produção dos referidos bens de consumo na prática não é necessário ordenar bens de produção em várias ordens da segunda até a enésima também é supérflua a discussão bizantina sobre a ordenação mais elevada ou mais baixa de um determinado bem pouco importa chamar o grão de café ou o café torrado ou o pó de café ou o café pronto na xícara de bem de consumo a terminologia adotada é irrelevante porque no que tange aos problemas de valor tudo o que dissemos sobre um bem de consumo pode ser aplicado a qualquer bem de uma ordem mais elevada entre parênteses exceto em relação àqueles da ordem mais elevada de todas se o considerarmos como um produto um bem econômico não precisa estar necessariamente representado por algo tangível os bens econômicos e materiais são chamados de serviços 2 a escala de valores o agente homem sempre escolhe entre várias oportunidades que lhe são oferecidas prefere uma alternativa e rejeita outras costuma-se dizer que o agente homem ao organizar suas ações tem uma escala de necessidades ou de valores em sua mente com base nessa escala satisfaz as necessidades a que atribui maior valor isto é as necessidades mais urgentes e deixa de satisfazer aquelas a que atribui menor valor isto é as necessidades menos urgentes não há objeção a que assim se interprete o comportamento humano entretanto não devemos esquecernos de que a escala de valores ou de necessidades só se manifesta na realidade da ação estas escalas não tem uma existência real distinta do comportamento efetivo dos indivíduos a única fonte da qual deriva nosso conhecimento em relação a estas escalas é a observação das ações do homem toda ação está sempre perfeitamente ajustada à escala de valores ou de necessidades porque estas escalas nada mais são do que um instrumento para interpretar a ação do homem as doutrinas de caráter ético pretendem estabelecer escala de valores segundo as quais o homem deveria agir embora nem sempre o faça atribuem-se a estas doutrinas o papel de distinguir o certo do errado e o de aconselhar o homem sobre que objetivos devem ser perseguidos como bem supremo são disciplinas normativas que pretendem saber como as coisas deveriam ser não são neutras em relação aos fatos preferem julgá-los à luz dos pontos de vistas que adotaram como padrão a praxeologia e a economia condenam esta atitude porque tem consciência do fato de que os objetivos da ação humana não podem ser avaliados por nenhum padrão absoluto os objetivos finais são um dado irredutível são meramente os subjetivos e diferem de pessoa para pessoa e para a mesma pessoa em momentos diferentes de sua vida a praxeologia e a economia lidam com os meios empregados para atingir fins escolhidos pelos indivíduos não se manifestam sobre questões tais como seu cibaratismo é melhor do que o ascetismo só se preocupam em verificar se os meios empregados são ou não apropriados para atingir os objetivos que o homem deseja alcançar as noções de anormalidade e perversidade não tem significado no campo econômico a economia não qualifica de desarrajoado o indivíduo que prefira o desagradável o prejudicial e o penoso ao agradável aos benefícios e ao prazer afirma apenas que este indivíduo é diferente dos outros que ele gosta do que os outros detestam que considera útil o que os outros evitam que tem prazer em suportar a dor que os outros evitam porque os machuca as noções de normal e anormal podem ser usadas antropologicamente para distinguir entre os que se comportam como a maioria das pessoas e os que são considerados exceções casos atípicos e extravagantes podem ser aplicadas biologicamente para distinguir aqueles cujo comportamento preserva as forças vitais daqueles cujo comportamento é autodestrutível podem ser aplicadas no sentido ético para distinguir quem age corretamente de quem age de forma diferente da que deveria entretanto no campo de uma ciência teórica da ação humana não cabem tais distinções a escolha de objetivos finais resulta ser sempre meramente subjetiva e portanto arbitrária valor é a importância que o agente homem atribui aos seus objetivos finais somente a objetivos finais é que se atribui um valor primário original os meios são valorados de forma derivativa segundo sua atitude e contribuição para alcançar o objetivo final sua valoração deriva do valor atribuído ao respectivo objetivo só tem importância na medida em que tornam possível atingir algum objetivo algum fim valor não é algo intrínseco à natureza das coisas só existe em nós é a maneira pela qual o homem reage às condições de seu meio ambiente da mesma forma o valor não está nas palavras ou nas doutrinas é a conduta humana exclusivamente que cria o valor o que importa é como os homens agem e não o que dizem sobre valor a retórica dos moralistas e a pompa dos programas partidários tem importância apenas na medida em que possam influenciar ou determinar as ações dos homens 3. a escala de necessidades não obstante haver quem discorde a realidade é a imensa maioria das pessoas objetiva antes de tudo a uma melhoria de suas condições materiais desejam comida melhor e mais farta melhores casas e roupas e milhares de outras comodidades aspiram a ter saúde e fartura considerando a existência destes objetivos a fisiologia aplicada tenta determinar que meios sejam mais indicados para prover a maior satisfação possível distingue segundo este ponto de vista entre as necessidades reais e os apetites espúrios do homem ensina as pessoas como devem agir e que meios devem empregar para atingir seus objetivos a importância de tais doutrinas é evidente a fisiologia deve distinguir uma ação sensata e uma ação contraproducente segundo o seu ponto de vista deve contrastar métodos judiciosos de alimentação com métodos insensatos pode condenar certos tipos de comportamento como absurdos e contrários às necessidades reais entretanto tais julgamentos estão fora do campo de interesse de uma ciência querida com a realidade da ação humana o que interessa a praxeologia e a economia é o que o homem faz e não o que ele devia fazer a medicina pode estar certa ou errada ao qualificar o álcool e a nicotina como venenos mas a economia tem que explicar os preços do tabaco e da bebida tais como são e não como seriam em outras condições no campo da economia não há lugar para uma escala de necessidades diferentes de uma escala de valores que seja reflexo do próprio comportamento humano a economia lida com o homem real frágil e não como seres ideais oniscientes ser perfeitos como só os deuses poderiam ser 4. A ação como troca qualquer ação é uma tentativa de substituir uma situação menos satisfatória por outra mais satisfatória denominamos troca a uma alteração voluntariamente provocada uma condição menos desejável é trocada por outra mais desejada abandonamos o que nos satisfaz menos para obter algo que nos agrada mais aquilo que se abandona chamamos de preço pago para atingir o objetivo desejado ao valor do preço pago chamamos de custo o custo é igual ao valor atribuído a satisfação de que nos privamos a fim de obter o objetivo pretendido a diferença entre o valor do preço pago entre parentes os custos incorridos e o valor da meta alcançada é chamada de ganho ou lucro ou renda líquida neste sentido elementar o lucro tem um caráter meramente subjetivo é um incremento de satisfação do agente homem é um fenômeno psíquico que não pode ser medido nem pesado a remoção de um desconforto pode ser maior ou menor mas o quanto uma satisfação supera outra é algo que só pode ser sentido não pode ser estabelecido ou determinado de uma maneira objetiva um julgamento de valor não mede apenas ordena segundo uma escala ou seja gradua expressa uma ordem de preferência e sequência mas não significa uma medida ou peso somente os números ordinais podem ser aplicados quando se trata de valor e não os números cardinais não faz sentido falar de cálculo de valores o cálculo só é possível quando lidamos com números cardinais a diferença de valor entre duas situações é inteiramente psíquica e pessoal não se pode projetá-la no mundo exterior só o indivíduo pode senti-la e nem mesmo ele pode transmiti-la a outra pessoa é uma grandeza de intensidade e não de quantidade a fisiologia e a psicologia desenvolveram vários métodos por meio dos quais pretendem ter conseguido um substituto para a impossível quantificação grandezas de intensidade a economia não tem por que analisar conceitos tão questionáveis até mesmo os seus defensores se dão conta de que tais conceitos não são aplicáveis a julgamentos de valor e mesmo que fossem ainda assim não teriam interesse no exame de problemas econômicos porque a economia lida com a ação em si e não com os fatos psíquicos que podem resultar em determinadas ações ocorre que frequentemente uma ação não consegue atingir o objetivo desejado às vezes embora o resultado seja inferior ao pretendido ainda assim constitui uma melhoria em relação à situação anterior neste caso ainda existe um ganho embora menor que o esperado mas também pode ocorrer que a ação acarrete em estado de coisas menos desejável que a situação anterior que se desejava modificar neste caso a diferença entre o resultado obtido e o custo incorrido é o que denominamos de prejuízo capítulo 5 o tempo o tempo como um fator praxeológico a noção de mudança implica a noção de sequência temporal num universo rígido eternamente mutável não haveria a noção de tempo este universo seria uma coisa morta os conceitos de mudança de tempo estão inseparavelmente ligados toda ação pretende uma determinada mudança e portanto implica uma ordem temporal a razão humana não é capaz de conceber uma existência ou uma ação sem a noção de tempo quem age distingui entre o tempo antes da ação o tempo usado na ação e o tempo depois de terminada a ação o ser humano não pode abstrair-se da passagem do tempo a lógica e a matemática lidam com um sistema ideal de pensamento suas relações e implicações são coexistentes e interdependentes podemos também dizer que são sincronas ou que são atemporais uma mente perfeita poderia compreendê-las todas ao mesmo tempo a incapacidade da mente humana em realizar esta síntese faz do pensamento em si uma ação que progride passo a passo de um estado menos satisfatório de menor conhecimento para outro estado mais satisfatório de maior conhecimento não obstante é preciso não confundir a ordem temporal na qual o conhecimento é adquirido com a simultaneidade lógica de todas as partes que integram um sistema dedutivo a priorístico em tal sistema as noções de anterioridade e consequência são apenas metafóricas pois não se referem ao sistema mas sim a nossa própria ação intelectiva o sistema lógico em si não implica as noções de tempo nem de causalidade há uma correspondência funcional entre seus elementos mas não há nem causa nem efeito a distinção epistemológica entre o sistema lógico e o sistema praxeológico consiste exatamente no fato de que este pressupõe as categorias tempo e causalidade o sistema praxeológico também é apriorístico e dedutivo como o sistema é atemporal a diferença entre um e outro reside no fato de a praxeologia ter a mudança comum a de seus elementos as noções de mais cedo ou mais tarde e de causa e efeito fazem parte do sistema a anterioridade e consequência são conceitos essenciais no raciocínio praxeológico o mesmo ocorre com a irreversibilidade dos eventos no contexto do sistema praxeológico qualquer referência à correspondência funcional é tão metafórica e ilusória quanto a referência à anterioridade e consequência no sistema lógico 2 passado presente e futuro o que proporciona ao ser humano a noção de tempo a consciência da passagem do tempo é a ação a ideia de tempo é uma categoria praxeológica a ação está sempre dirigida ao futuro consiste essencialmente e necessariamente em planejar e agir com vistas a um futuro melhor o objetivo da ação é sempre fazer com que as condições futuras sejam mais satisfatórias do que seriam sem sua interferência o desconforto que impele um homem a agir é causado pela insatisfação com as condições futuras que provavelmente adveriam caso nada fosse feito para impedi-las a ação só pode influir o futuro nunca o presente que a cada fração infinitesimal de segundo se transforma em passado o homem adquire consciência do tempo quando planeja converter uma situação presente menos satisfatória numa situação futura mais satisfatória para a meditação contemplativa o tempo é apenas duração o agora do presente é sempre deslocado para o passado ficando retido apenas na memória refletindo sobre o passado dizem os filósofos o homem toma consciência do tempo entretanto não é recordar que proporciona ao homem as categorias mudança e tempo mas sim o desejo de aprimorar suas condições de vida o tempo que medimos graças a aparelhos mecânicos é sempre passado e o tempo a que os filósofos se referem pode ser tanto o passado como o futuro neste sentido o presente é apenas uma linha ideal que separa o passado do futuro mas do ponto de vista praxeológico existe entre o passado e o futuro um momento presente real a ação se processa no presente real porque utiliza esse instante e portanto encarna sua realidade a reflexão retrospectiva posterior distingue no instante que passou em primeiro lugar a ação praticada e as condições que aquele instante oferecia a ação aquilo que não pode ser mais feito ou consumido porque passou o momento de fazê-lo contrasta o passado com o presente aquilo que ainda não pode ser feito ou consumido porque ainda não chegou o momento de fazê-lo contrasta o futuro com o passado o momento presente oferece a ação oportunidades e tarefa para as quais até então era muito cedo e para as quais daqui em diante será muito tarde o presente enquanto duração é a continuação das condições e oportunidades oferecidas a ação qualquer tipo de ação necessita de condições especiais as quais deve ajustar-se para atingir os objetivos pretendidos o conceito de presente é portanto diferente para os vários tipos de ação nada tem a ver com o tempo astronômico ou com os vários métodos de medir a passagem do tempo o presente para a praxeologia compreende todo o tempo passado que ainda tenha atualidade isto é que ainda possibilite a ação o presente se estende conforme a ação que se tem em vista até a idade média até o século XIX até o ano ou mês passado até ontem e até o minuto ou fração de segundo que acabou de passar quando alguém diz hoje em dia já não se adora Zeus está se referindo a um presente distinto daquele que o motorista do carro tem em mente quando pensa agora ainda é cedo para fazer a curva como o futuro é incerto permanece sempre indefinida e vaga a sua parcela que podemos considerar como agora ou seja como o presente alguém que tivesse dito em 1913 atualmente agora a liberdade de pensamento na Europa é incontestável não imaginava que esse presente muito cedo viria a ser o passado 3 a economia de tempo o homem está sujeito a passagem do tempo ele nasce cresce fica velho e morre seu tempo é escasso precisa economizá-lo para economizar outros fatores escassos economizar tempo tem uma característica peculiar em virtude da singularidade e da irreversibilidade da ordem temporal a importância disto se manifesta ao longo de toda a teoria da ação humana há um fato que precisa ser destacado economizar tempo é algo distinto de economizar bens e serviços mesmo no país da fantasia o homem seria forçado a economizar tempo a não ser que fosse mortal ou dotado de uma eterna juventude e de uma saúde indestrutível embora todos os seus apetites pudessem ser satisfeitos imediatamente sem qualquer trabalho o homem teria de ordenar o seu tempo uma vez que existem satisfações incompatíveis entre si impossíveis de serem desfrutadas ao mesmo tempo mesmo para esse homem o tempo seria escasso e sujeito a circunstância do mais cedo ou do mais tarde 4. A relação temporal entre ações duas ações de um indivíduo nunca são sincrônicas sua relação temporal é necessariamente a de mais cedo ou mais tarde as ações de vários indivíduos podem ser consideradas sincrônicas somente à luz dos métodos físicos de medição do tempo o sincronismo só é uma noção praxeológica quando se refere a ação conjunta de vários homens as ações individuais sucedem-se umas outras nunca podem ser realizadas no mesmo instante podem apenas ocorrer numa sucessão mais ou menos rápida certas ações servem a vários propósitos de uma só vez seria errôneo considerá-las como uma coincidência de várias ações as pessoas frequentemente não entendem bem o significado do termo escala de valores e consequentemente menosprezam os obstáculos que impossibilitam considerar a existência de sincronismo nas várias ações de um indivíduo supõe essas palavras que os vários atos de um homem são o resultado de uma escala de valores independente e anterior aos seus próprios atos e de um plano previamente traçado segundo o qual esses atos são realizados a escala de valores e o plano aos quais se atribui imutabilidade por certo período de tempo são hipostasiados como sendo a causa e o motivo das várias ações individuais assim o sincronismo que não existia em relação aos vários atos passa a ser facilmente encontrado na escala de valores e no plano mas não podemos esquecer que a escala de valores é apenas uma ferramenta lógica a escala de valores só se manifesta na ação real só pode ser percebida a partir da observação da ação real portanto é inadmissível compará-la com a ação real ou usá-la como critério para avaliação das causas das efetivas ações realizadas pelo homem é igualmente inadmissível pretender diferenciar a ação racional e a ação denominada de irracional com base numa comparação entre a ação real e a ação que havia sido planejada para ser realizada é muito possível que os objetivos estabelecidos ontem para uma ação a ser realizada hoje não coincidam com os objetivos que agora nos interessam aqueles planos feitos ontem para orientar a ação de hoje não são um padrão mais objetivo e menos arbitrário para avaliação da ação real do que qualquer outro conjunto de ideais e normas tem-se tentado conceituar a noção de ação não-racional pelo seguinte raciocínio se A é preferido a B e B a A logicamente A deveria ser preferido a C mas se C é preferido a A estamos diante de um modo de agir ao qual não podemos atribuir consistência e racionalidade este raciocínio não leva em consideração o fato de que duas ações de um indivíduo nunca são sincrônicas se numa ação A é preferido a B e em outra B a C por menor que seja o intervalo entre as duas ações não se pode construir uma escala de valores uniforme na qual A precede B e B precede C também não se pode considerar uma posterior terceira ação como coincidente com as duas anteriores este exemplo só serve para provar que julgamentos de valor não são imutáveis e que portanto uma escala de valores que se abstrai do fato de que as várias ações de um indivíduo não são sincrônicas pode resultar contraditória em si mesma não devemos confundir o conceito lógico de coerência isto é a ausência de contradição com o conceito praxeológico de coerência isto é constância ou fidelidade aos mesmos princípios a coerência lógica só tem lugar no pensamento e a constância só tem lugar na ação a constância e a racionalidade são noções completamente diferentes se nossos valores mudarem permanecer fiel a princípios de ação anterior adotados por razões de constância não seria um procedimento racional mas simplesmente teimosia somente num caso a ação pode ser constante quando se prefere o de maior valor ao de menor valor se os valores mudam a ação também tem que mudar se as circunstâncias não são mais as mesmas não tem sentido manter-se fiel a um plano de ação anterior um sistema lógico deve ser coerente e sem contradições porque implica a coexistência de todas as suas partes e teoremas na ação que segue necessariamente a ordem temporal não tem sentido pretender-se tal coerência a ação deve ser adequada a seu propósito e portanto deve sempre ajustar-se a condições que variam a presença a presença de espírito é considerado uma virtude o homem tem presença de espírito se tem a habilidade de ajustar a sua ação tão rapidamente que torne menor possível o intervalo entre a emergência de novas condições e o ajuste de suas ações se entendemos a consistência como fidelidade a um plano anteriormente traçado independente das mudanças de condições seremos forçados a concluir que a presença de espírito e a reação rápida são o oposto da constância quando o especulador vai à bolsa pode ter esboçado um determinado plano para suas operações quer se mantenha fiel ao seu plano ou não suas ações não deixam de ser racionais mesmo no sentido que aqueles que pretendem distinguir ação racional de irracional atribuem ao termo racional este nosso especulador ao longo do dia talvez realize operações que sejam consideradas incoerentes por um observador que não estivesse atualizado das mudanças ocorridas no mercado isso não obstante do fato de o especulador continuar fiel ao princípio de obter lucros e evitar prejuízos consequentemente deverá ajustar sua conduta às mudanças nas condições de mercado e ao seu próprio julgamento quanto à futura evolução dos preços por mais que se deturpem as coisas não será possível formular uma noção de ação irracional cuja irracionalidade não esteja baseada num julgamento de valor arbitrário suponhamos que uma pessoa resolva agir inconsequentemente apenas com o propósito de refutar a afirmativa praxeológica de que não há ação irracional esta pessoa também estaria pretendendo alcançar um determinado objetivo refutar um teorema praxeológico o que é razão suficiente para ter um comportamento diferente do que teria em outras condições seria apenas uma maneira inadequada de tentar refutar a praxeologia capítulo 6 a incerteza 1 incerteza e a ação a incerteza do futuro está implícita na própria noção de ação que o homem age e que o futuro seja incerto não constituem de forma alguma realidades independentes são apenas duas diferentes maneiras de enunciar a mesma coisa podemos supor que o resultado de todos os eventos e mudanças seja determinado unicamente por leis externas e imutáveis que regulam evolução e o desenvolvimento do universo podemos considerar a interconexão e interdependência de todos os fenômenos isto é sua concatenação casual como uma realidade fundamental e suprema podemos rejeitar completamente a noção de acaso mas por mais que assim seja ou pareça ser para uma mente dotada de uma inteligência perfeita permanece indubitável que para o agente homem o futuro é desconhecido se o homem pudesse conhecer o futuro não teria que escolher e portanto não agiria seria um autômato reagindo aos estímulos sem vontade própria alguns filósofos procuram desacreditar a noção de vontade humana considerando-a uma ilusão ou autoilusão porque o homem tem fatalmente que obedecer as inevitáveis leis da causalidade podem ou não ter razão se estão referindo-se a uma força motriz fundamental ou a sua causa entretanto no que diz respeito ao homem a ação é algo definitivo não estamos afirmando que o homem seja livre para escolher e agir simplesmente estamos enunciando o fato de que o homem escolhe e age e de que os métodos das ciências naturais para explicar porque ele age de uma maneira e não de outra não são aplicáveis as ciências naturais não podem prever o futuro podem prever os resultados a serem obtidos com determinadas ações não obstante os fenômenos naturais não são suficientemente conhecidos naquele decorrente de atos de escolha humana nossa ignorância em relação a essas duas situações cobre de incerteza todas as ações humanas certeza apodítica só existe na órbita do sistema dedutivo da teoria priorística quando lidamos com a realidade a certeza limita-se a uma probabilidade não é tarefa da praxeologia investigar se devem ou não ser tidos como certos alguns dos teoremas das ciências naturais empíricas esta questão não tem importância prática para as considerações praxeológicas de qualquer maneira os teoremas da física e da química tem um grau tão elevado de probabilidade que podemos considerá-los certos para aplicações práticas podemos prever na prática o funcionamento de uma máquina construída de acordo com uma determinada tecnologia mas a construção de uma máquina é apenas uma etapa de um programa mais amplo qual seja o de fornecer ao consumidor o que a máquina produz se este produto atenderá ou não convenientemente ao consumidor é problema que depende de condições futuras imprevisíveis no momento em que construímos a máquina portanto qualquer que seja o grau de certeza no que diz respeito a previsibilidade do que a máquina produzirá não pode eliminar a incerteza inerente a ação como um todo futuras necessidades ou valorações a reação dos homens às novas condições novos conhecimentos tecnológicos e científicos novas ideologias ou políticas não podem ser antecipadas a não ser com maior ou menor probabilidade toda ação refere-se a um futuro desconhecido os problemas relativos à verdade e à certeza são do interesse de uma teoria geral do conhecimento humano o problema da probabilidade por outro lado interessa principalmente a praxeologia 2 o significado da probabilidade os matemáticos têm provado confusão em torno do estudo da probabilidade desde que esse tema começou a ser estudado foi tratado com ambiguidade quando o Chevalier de Mary consultou Pascal sobre problemas relativos ao jogo de dados o grande matemático devia ter usado da franqueza e dito ao seu amigo que a matemática não tem como ajudar um jogador em jogos de pura sorte em vez disso formulou sua resposta empregando a linguagem simbólica da matemática o que poderia ter sido facilmente explicado em linguagem coloquial foi enunciado numa terminologia pouco familiar a imensa maioria e por isso mesmo recebido com respeito reverencial as pessoas imaginavam que aquelas fórmulas enigmáticas continham alguma revelação importante que só os iniciados poderiam perceber ficaram com a impressão de que existia um método científico de jogar e de que os ensinamentos esotéricos da matemática continham uma maneira de ganhar sempre assim o místico Pascal tornou-se sem pretendê-lo o padroeiro dos jogadores os livros teóricos sobre o cálculo de probabilidade fazem propaganda gratuita para os cassinos exatamente porque são incompreensíveis para os leigos não foram menores os danos provocados pelos equívocos do cálculo de probabilidade no campo da pesquisa científica a história de todos os ramos do conhecimento registra exemplos de má aplicação do cálculo de probabilidade tornando-o como observa John Stuart Mill o verdadeiro opóbrio da matemática o problema decorrente de inferências feitas a partir de uma probabilidade é muito mais complexo do que os problemas específicos tratados pelo cálculo de probabilidade somente um enfoque matemático obsessivo poderia resultar no preconceito segundo o qual probabilidade significa sempre frequência outro erro foi aplicar ao problema da probabilidade o raciocínio indutivo usado nas ciências naturais a tentativa de substituir a categoria de causalidade por uma teoria universal de probabilidade foi a característica principal de um fracassado sistema filosófico que alguns anos atrás estava muito em moda uma afirmação se diz provável quando o nosso conhecimento sobre seu conteúdo é insuficiente quando não sabemos tudo o que é necessário para precisar e separar o verdadeiro do falso mas por outro lado embora insuficiente possuímos algum conhecimento e podemos dizer algo mais do que non-liquity ou ignoramos existem dois tipos de probabilidade podemos chamá-los de probabilidade de classe ou probabilidade de frequência e probabilidade de caso relativa a ciências da ação humana o campo de aplicação da primeira é o das ciências naturais regido inteiramente pela causalidade o campo de aplicação da segunda é o das ciências da ação humana regido inteiramente pela teleologia 3. probabilidade de classe probabilidade de classe significa o seguinte sabemos ou presumimos saber tudo sobre o comportamento de uma classe de eventos ou fenômenos mas quanto a específicos eventos singulares não sabemos nada a não ser que são elementos dessa classe sabemos por exemplo que existem 90 bilhetes numa loteria dos quais 5 serão sorteados portanto sabemos tudo sobre o comportamento de toda a classe de bilhetes mas em relação aos bilhetes que serão premiados só sabemos que integram a classe de bilhetes suponhamos uma estatística sobre a mortalidade registrada em uma determinada área num certo período de tempo se considerarmos que não haverá variação em relação à mortalidade podemos dizer que sabemos tudo em relação à mortalidade da população em questão mas quanto à expectativa devida de um determinado indivíduo nada podemos afirmar a não ser que este indivíduo faz parte daquele grupo de pessoas os símbolos matemáticos do cálculo de probabilidade refletem essa deficiência de conhecimento não aumentam não aprofundam nem complementam o nosso conhecimento apenas expressam no em linguagem matemática exprimem em fórmulas algébricas o que já sabíamos de antemão não acrescentam ao nosso conhecimento acerca de eventos singulares tampouco evidentemente acrescentam algo ao nosso conhecimento em relação ao comportamento da classe uma vez que este conhecimento já era total ou era assim considerado no início de nossas considerações sobre o assunto é um erro grave pensar que o cálculo de probabilidade fornece ao jogador informações que possam eliminar ou diminuir seus riscos ao contrário do que popularmente se acredita o cálculo de probabilidade é inútil ao jogador tanto quanto qualquer outro tipo de raciocínio lógico ou matemático a característica essencial do jogo é a de lidar com a sorte com o desconhecido as esperanças de sucesso do jogador não se baseiam em considerações sólidas o jogador não supersticioso pensa da seguinte maneira tenho uma pequena chance ou melhor não é impossível de ganhar estou disposto a fazer a aposta sei que apostando estou me comportando como um tolo mas os maiores tolos são os que mais tem sorte seja o que Deus quiser o raciocínio frio deve mostrar ao jogador que suas chances não aumentam ao comprar dois bilhetes em vez de um numa loteria na qual o total de prêmios é menor do que o valor dos bilhetes se comprasse todos os bilhetes certamente perderia uma parte de seu desembolso não obstante todo jogador de loteria prefere comprar mais de um bilhete os frequentadores de cassinos e de máquinas caça-níqueis não conseguem parar de jogar não chegam a pensar no fato de que se as regras do jogo favorecerem um banqueiro quanto mais jogarem mais perderão a tentação do jogo consiste exatamente na sua imprevisibilidade e na chance de ganhar imaginemos que uma caixa contendo bilhetes com o nome de 10 pessoas e que o nome sorteado teria de pagar 100 dólares quem contratasse um seguro com todos os participantes mediante um prêmio de 10 dólares cada poderia garantir ao perdedor uma indenização integral uma vez que haveria arrecadado 100 dólares e pagaria esta importância a eles mas se segurasse apenas um deles pelo mesmo prêmio de 10 dólares não estaria fazendo uma operação de seguro e sim jogando estaria substituindo-se ao segurado receberia 10 dólares e teria a chance ou de ganhá-lo ou de perdê-los junto com outros 90 dólares se alguém promete pagar uma determinada importância em caso de morte de uma terceira pessoa e cobra por esta promessa uma quantia adequadamente calculada de acordo com a expectativa devida não estará procedendo como um segurador mas como um jogador uma operação de seguro implica necessariamente segurar uma classe inteira ou aquilo que possa razoavelmente ser considerado como tal o conceito básico da operação de seguro é formar um pool e distribuir os riscos e não o cálculo de probabilidade o cálculo matemático necessário pode ser feito com as quatro operações elementares da aritmética o cálculo de probabilidade é inteiramente desnecessário isto fica claramente evidenciado quando percebemos que a eliminação de riscos pela forma de um pool pode ser efetuada sem que se recorra a métodos autuarias é conduta habitual na vida cotidiana qualquer comerciante inclui no seu custo uma parcela para compensar perdas que regularmente ocorrem no seu negócio regularmente neste contexto significa o montante dessas perdas é conhecido em relação ao conjunto de artigos em questão o vendedor de frutas sabe por exemplo que uma em cada 50 maçãs apodrecerá antes de ser vendida sem poder precisar qual delas desta forma acrescenta aos seus custos o montante necessário para cobrir a perda a definição como apresentada acima do que seja a característica fundamental da probabilidade de classe é a única satisfatória do ponto de vista lógico evita o círculo vicioso implícito nas definições que se refere à idêntica probabilidade de ocorrência dos eventos ao proclamar nossa ignorância sobre eventos singulares sabemos apenas que são elementos de uma classe cujo comportamento é bem conhecido desfaça-se o círculo vicioso além disso torna-se desnecessário fazer referência à ausência de regularidade numa sequência de eventos singulares o aspecto característico de uma operação de seguro consiste em lidar com toda a classe de eventos supondo que conhecemos tudo sobre o comportamento de todos os elementos da classe deixa de haver risco comercial numa operação de seguro tampouco existe o risco na operação de um cassino ou de uma loteria no caso da loteria o resultado é previsível se todos os bilhetes forem vendidos se algum bilhete não foi vendido o empresário da loteria está em relação a esse bilhete na mesma situação que um comprador qualquer de bilhetes 4. probabilidade de caso probabilidade de caso significa conhecemos alguns dos fatores que determinam o resultado de um evento mas existem outros fatores que também podem influenciar o resultado e sobre os quais nada sabemos a probabilidade de caso só tem em comum com a probabilidade de classe a deficiência de nosso conhecimento em todos os outros aspectos estas duas formas de probabilidade são completamente diferentes frequentemente queremos prever um evento futuro com base no nosso conhecimento sobre o comportamento da classe a que esse evento pertence um médico pode estimar a chance de cura de um paciente se ele sabe que 70% das vítimas da mesma doença se recuperam se expressar corretamente este conhecimento dirá apenas que a probabilidade de cura é de 0.7 isto é de cada 10 pacientes em média morrem 3 todas as previsões sobre eventos externos isto é eventos no campo das ciências naturais são deste tipo não são previsões sobre o resultado de casos futuros mas informações sobre a frequência dos possíveis resultados são baseadas ou em informações estatísticas ou simplesmente numa estimativa aproximada e empírica estes tipos de declaração sobre o que é mais provável não constituem probabilidade de caso na realidade não sabemos nada acerca do caso em questão a não ser que se enquadra numa classe cujo comportamento conhecemos ou pensemos que conhecemos imaginemos que um cirurgião diz a um paciente a quem vai operar que 30 em cada 100 dos que se submeteram a essa operação morrem se o paciente perguntar se o número de mortes já está completo é porque não entendeu o sentido da afirmação do médico estará incorrendo no erro conhecido como ilusão do jogador da mesma maneira que o jogador de roleta que confunde probabilidade de caso com probabilidade de classe ao supor que após uma série de 10 vermelhos sucessivos a possibilidade de a próxima bola cair no preto é maior do que antes todos os prognósticos médicos quando baseados em conhecimento fisiológico lidam com probabilidade de classe o médico a quem se perguntam quais as chances de cura de uma determinada doença poderá responder que são de 7 para 3 se entretanto o médico examinar o paciente poderá ter uma opinião diferente se o paciente é jovem e vigoroso e tinha boa saúde antes de contrair a doença o médico pode achar que as chances de cura são maiores em vez de 7 para 3 são digamos 9 para 1 o enfoque lógico continua o mesmo embora possa não estar baseado em dados estatísticos mas num resumo aproximado da própria experiência anterior do médico com casos semelhantes o que o médico sabe é apenas o comportamento de uma classe no exemplo acima é a classe dos jovens e vigorosos atacados pela doença em questão a probabilidade de caso é uma característica específica do nosso enfoque em relação aos problemas que ocorrem no campo da ação humana onde qualquer referência a frequência é inadequada uma vez que lidamos com eventos que por serem únicos não pertencem a nenhuma classe podemos conceber a classe eleições presidenciais americanas este conceito de classe pode ser útil ou até mesmo necessário para vários tipos de considerações como por exemplo para tratar do assunto sob o ângulo da lei eleitoral mas estamos lidando com a eleição de 1944 seja antes dela para avaliar seu futuro resultado seja depois analisando os fatores que o determinam estamos tratando de um caso individual único e que não se repetirá cada caso se caracteriza por suas circunstâncias únicas é em si mesmo uma classe todas as características que permitiriam enquadrá-lo em alguma classe são irrelevantes para o problema em questão suponhamos que dois times de futebol os azuis e os amarelos vão jogar amanhã os azuis até agora sempre ganharam dos amarelos este conhecimento não é conhecimento sobre uma classe de eventos se fosse teríamos de concluir que os azuis são sempre vitoriosos e que os amarelos são sempre derrotados não teríamos dúvidas quanto ao resultado do jogo teríamos certeza de que os azuis ganhariam mais uma vez o simples fato de considerarmos o resultado do jogo de amanhã como apenas provável mostra que o consideramos como um evento único e não como uma classe de eventos por outro lado em relação a previsão do resultado do jogo de amanhã consideramos relevante o fato de os azuis terem sido sempre vitoriosos nosso prognóstico seria favorável a uma vitória dos azuis se fôssemos argumentar com base no raciocínio apropriado a probabilidade de classe não atribuiríamos importância àquele fato se ao contrário incindíssemos na ilusão do jogador sustentaríamos que o jogo de amanhã seria ganho pelos amarelos se arriscássemos alguma quantia na chance de vitória de um dos times isto seria qualificado como uma aposta seria considerado o jogo se tratasse de probabilidade de classe fora do campo da probabilidade de classe tudo aquilo compreendido comumente pelo termo probabilidade refere-se ao modelo especial de raciocinar empregado no exame de eventos históricos singulares e individualizado ou seja refere-se à compreensão de eventos históricos que é matéria específica das ciências históricas a compreensão se baseia sempre em conhecimento incompleto podemos pensar que conhecemos os motivos que impelem os homens a agir os fins que pretendem alcançar e os meios que pretendem empregar para a consecução desses fins podemos ter uma opinião precisa em relação aos efeitos a serem esperados da operação desses fatores não obstante esse conhecimento é insuficiente não podemos deixar de considerar a possibilidade de termos avaliado mal a sua influência ou de não termos considerado alguns fatores cuja interferência não preveria ou pelo menos não preveríamos na medida certa o jogo a engenharia e a especulação são três maneiras diferentes de lidar com o futuro o jogador não sabe nada sobre o evento do qual depende o resultado de seu jogo tudo o que sabe é a frequência do resultado favorável de uma série desses eventos conhecimento esse que é inútil para sua aposta confia na sorte que é sua única forma de planejamento a vida em si está exposta a muitos riscos a qualquer momento sofre a ameaça de acidentes fatídicos que não podem ser controlados ou pelo menos não na medida necessária todo homem confia na sorte depende da sorte para não ser atingido por um raio ou mordido por uma cobra há na vida um componente de risco de jogo o homem pode atenuar algumas das consequências desses desastres e acidentes sobre o seu patrimônio subscrevendo apólices de seguro ao fazê-lo está como que apostando na chance contrária da parte do segurado o seguro é um jogo os prêmios pagos são gastos em vão se não ocorre o sinistro em relação a eventos naturais incontroláveis o homem está sempre na posição do jogador o engenheiro por outro lado sabe tudo o que precisa para uma solução tecnicamente satisfatória de seu problema por exemplo a construção de uma máquina na medida em que tem alguma incerteza decorrente de algum conhecimento imperfeito procura eliminá-la adotando margens de segurança o engenheiro sabe apenas resolver problemas solúveis ou então sabe que existem problemas que não podem ser resolvidos no atual estágio de conhecimento às vezes descobre pela experiência diversa que o seu conhecimento era menos completo do que imaginava e que portanto deixou de perceber a indeterminação de algumas questões que supunha poder controlar tentará então tornar seu conhecimento mais completo naturalmente nunca poderá eliminar completamente o elemento de risco presente na vida humana mas em princípio opera sempre numa órbita de certeza seu objetivo é ter completo controle dos elementos com que lida é costume hoje em dia falar de engenharia social este termo é da mesma forma que planejamento sinônimo de ditadura e de tirania totalitária a ideia implícita nesse conceito é a de que se podem tratar seres humanos da mesma maneira que o engenheiro manipula os elementos com os quais constrói pontes estradas e máquinas na construção de sua utopia o engenheiro social substitui a vontade das pessoas pela sua própria vontade a humanidade se dividiria em duas classes de um lado o ditador todo poderoso e do outro os tentáculos que ficam reduzidos a condição de mero peão de um plano ou engrenagens de uma máquina se isto fosse possível o engenheiro social não precisaria preocupar-se em compreender as ações das demais pessoas teria ampla liberdade para lidar com elas como a tecnologia lida com madeira e ferro no mundo real o agente homem defronta-se com o fato de que seu semelhante age por conta própria a necessidade de ajustar suas ações às dos outros faz dele um especulador para quem sucesso e fracasso dependem de sua maior ou menor habilidade em compreender o futuro toda ação é uma especulação no curso da vida humana não há estabilidade e consequentemente não há segurança 5. A avaliação numérica da probabilidade de caso a probabilidade de caso não é passível de avaliação numérica o que é comumente considerado como tal quando examinado mais detidamente mostra ter uma característica diferente na véspera da eleição presidencial de 1944 alguém poderia dizer opção A estou disposto a apostar 3 dólares contra um que Roosevelt será eleito opção B acho que do total de eleitores 45 milhões exercerão o seu direito de votar dos quais 25 milhões votarão por Roosevelt opção C estima as chances de Roosevelt em 9 por 1 opção D tenho certeza de que Roosevelt será eleito a afirmativa D obviamente é arbitrária esse alguém perguntado como testemunha juramentada se tem tanta certeza da futura vitória de Roosevelt quanto do derretimento de um bloco de gelo exposto a uma temperatura de 150 graus certamente responderá não retificaria sua afirmativa e diria estou pessoalmente convencido de que Roosevelt ganhará a eleição esta é minha opinião mas é claro não posso ter certeza apenas posso expressar a minha compreensão das condições existentes o caso da afirmativa A é semelhante quem a afirma acredita que tem grandes chances de ganhar a aposta a relação 3 para 1 resulta da interação de dois fatores a opinião de que Roosevelt será eleito e a propensão para apostar a afirmativa B é uma avaliação do resultado da próxima eleição sua estimativa numérica refere-se não a um maior ou menor grau de probabilidade mas ao resultado esperado da votação tal afirmativa pode ser baseada numa pesquisa sistemática do tipo Gallup ou simplesmente em estimativas a afirmativa C é diferente é uma proposição acerca do resultado esperado expresso em termos aritméticos certamente não significa que em 10 casos semelhantes 9 sejam favoráveis a Roosevelt e 1 desfavorável não tem nada a ver com probabilidade de classe então qual é o seu significado? é uma expressão metafórica as metáforas são usadas na linguagem comum geralmente para identificar imaginariamente um objeto abstrato com outro que pode ser percebido pelos sentidos entretanto esta não é uma característica necessária da linguagem metafórica mas simplesmente uma consequência do fato de que o concreto normalmente nos é mais familiar do que o abstrato as metáforas pretendem explicar algo que é menos conhecido pela comparação com algo mais conhecido consistem na maior parte das vezes em identificar algo abstrato com algo concreto mais conhecido no nosso caso específico pretende-se tornar mais compreensível uma situação complexa recorrendo a uma analogia com o ramo da matemática o cálculo de probabilidade certamente este cálculo matemático é mais popular do que a análise da natureza epistemológica da compreensão tem nada adianta usar a lógica para uma crítica da linguagem metafórica analogias e metáforas são sempre imperfeitas e insatisfatórias do ponto de vista da lógica é comum procurar-se um ponto de comparação nem mesmo a isso se pode recorrer no caso da nossa metáfora porque a comparação seria baseada no conceito que é em si mesmo falso no próprio campo do cálculo de probabilidade qual seja a ilusão do jogador ao afirmar que as chances de Roosevelt são de 9 para 1 a ideia é de que Roosevelt está em relação a próxima eleição na posição de alguém que tenha 90% de todos os bilhetes de uma loteria está implícito que esta proporção 9 para 1 nos diz algo real acerca do resultado do caso específico que estamos tratando não é necessário evidenciar de novo o erro contido nessa ideia não menos inadmissível é recorrer ao cálculo de probabilidade ao lidar com hipóteses no campo das ciências naturais as hipóteses são explicações provisórias conscientemente baseadas em argumentos logicamente insuficientes sobre uma hipótese tudo o que se pode perguntar é se contradiz ou não tanto o princípio lógico como fatos testados experimentalmente e considerados verdadeiros se contradizer terá que ser rejeitada se não poderá ser considerada possível para o atual estágio de conhecimento entre parênteses a intensidade da convicção pessoal é puramente subjetiva entre parênteses no exame de uma hipótese não são consideradas nem a frequência provável nem a compreensão histórica o termo hipótese é uma denominação errônea quando aplicada a determinados modos de interpretar eventos históricos se um historiador afirma que para a queda da dinastia Romanov teve especial importância o fato de que a família real era de origem alemã não está formulando uma hipótese os fatos em que se baseia são fora de dúvida havia na Rússia uma unanimidade geral contra os alemães e como os Romanov por 200 anos vinham casando-se com descendentes de famílias alemãs eram tidos por muitos russos como uma família germanofilia mesmo por aqueles que acreditavam que o Tsar Paulo não era filho de Pedro III não obstante permanece a questão sobre que relevância teriam tido esses fatos na série de eventos que culminaram com a queda dessa dinastia não há nenhuma outra forma de elucidar tais problemas a não ser pela compreensão histórica 6 apostas jogos de azar e jogos recreativos a aposta é um comprometimento com outra pessoa através do qual arriscamos dinheiro ou outros bens antecipando o resultado de um determinado evento sobre esse resultado não sabemos mais do que se pode saber pela compreensão assim sendo podemos apostar no resultado de uma próxima eleição ou de um jogo de tênis também podemos apostar em relação a uma afirmativa factual qual a opinião certa e qual a errada jogo de azar é um comprometimento com outra pessoa através do qual arriscamos dinheiro ou outros bens no resultado de um evento tudo o que se conhece é o comportamento da classe a que pertence o evento às vezes a aposta e o jogo de azar associam-se na mesma operação o resultado de uma corrida de cavalos depende tanto da ação humana da parte do proprietário do tratador e do jockey como de fatores não humanos as qualidades do cavalo a maior parte dos que arriscam dinheiro no turf é simplesmente de jogadores mas por conhecer as pessoas envolvidas os aficionados do turf acreditam saber algo mais na medida em que este fator influencia sua decisão são apostadores além disso supõem conhecer os cavalos fazem um prognóstico com base no seu conhecimento acerca do comportamento das diversas classes de cavalos nesta medida são jogadores em outros capítulos trataremos dos métodos que os homens de negócios aplicam ao lidar com o problema da incerteza do futuro por ora faremos apenas mais uma observação participar de jogos recreativos pode ser tanto um fim como um meio é um fim para aqueles que anseiam pela estimulação e excitação que as vicitudes do jogo recreativo lhes proporcionam ou para aqueles cuja vaidade é favorecida pela demonstração de habilidade ou superioridade frutos de sua maior destreza e perícia é um meio para os profissionais que vencendo ganham dinheiro participar de um jogo recreativo pode ser considerado uma ação mas não deve-se inverter esta afirmação e considerar qualquer ação um jogo ou lidar com as ações como se fosse uma mera recriação o objetivo imediato ao participar de um jogo recreativo é o de derrotar o parceiro respeitando as regras estabelecidas é um caso especial e peculiar de ação a maior parte das ações não tem por objetivo derrotar alguém aspiram a uma melhoria das condições de vida pode ocorrer que esta melhoria seja obtida a custa de alguém mas certamente não é sempre assim certamente não é assim para não dizer menos no funcionamento normal de uma sociedade operando segundo princípios da divisão do trabalho numa sociedade regida pelos princípios do mercado livre não há a menor analogia entre a participação em jogos e a condução de negócios o jogador de cartas ganha dinheiro de seu antagonista servindo-se de habilidades e astúcias o empresário ganha dinheiro fornecendo aos consumidores os bens que desejam adquirir pode haver uma analogia entre o jogador de cartas e o blefista não há necessidade de aprofundamento neste assunto quem considerar a condução de negócios como ultrapassa está na pista errada o aspecto característico dos jogos é o antagonismo de dois ou mais jogadores ou grupo de jogadores o aspecto característico dos negócios numa sociedade isto é numa ordem baseada na divisão do trabalho é a harmonia dos esforços de seus membros quando começam a se antagonizar caminham para a desintegração social numa economia de mercado competição não significa antagonismo no sentido com que este termo é aplicado para exprimir a confrontação de interesses incompatíveis é verdade que a competição pode às vezes ou menos frequentemente evocar nos competidores aqueles sentimentos de ódio e malícia que com frequência acompanham o desejo de prejudicar outras pessoas por isso os psicólogos são propensos a confundir combate e competição a praxeologia deve resguardar-se dessas ambiguidades artificiais enganosas do ponto de vista praxeológico existe uma diferença fundamental entre competição cataláctica e combate os competidores aspiram a excelência e proeminência de suas realizações dentro de uma ordem de cooperação mútua a função da competição é a de atribuir a cada membro de um sistema social aquela posição na qual pode melhor servir a sociedade como um todo é uma maneira de selecionar o mais apto para cada tarefa onde existir cooperação social alguma forma de seleção terá que ser aplicada somente quando a atribuição das várias tarefas aos vários indivíduos é feita por decisão de um ditador sem que os indivíduos em questão possam fazer valer suas virtudes e habilidades é que não há competição mais adiante teremos de lidar com a função de competição por ora devemos apenas enfatizar que é errado aplicar a terminologia de extermínio mútuo ao problema de cooperação mútua como os existentes numa sociedade as expressões militares são inadequadas para descrever operações comerciais não é mais do que uma pobre metáfora falar da conquista de um mercado não há conquista quando uma firma oferece produtos melhores e mais baratos somente no sentido metafórico pode-se falar de estratégia em operações comerciais 7 a predicação praxeológica o conhecimento praxeológico permite predizer com certeza apodítica as consequências de vários modos de agir mas é claro tal predicação nunca pode implicar em aspectos quantitativos os problemas quantitativos no campo da ação humana só podem ser abordados pela compreensão podemos predizer como veremos mais tarde que mantidas constantes as demais condições uma queda na demanda de A resultará numa queda de preço de A mas não podemos prever a extensão dessa queda esta questão só pode ser resolvida pela compreensão a deficiência fundamental implícita em todo enfoque quantitativo dos problemas econômicos consiste em negar o fato de que não existem relações constantes entre as chamadas dimensões econômicas tampouco existe constância ou continuidade nas valorações e na formação das relações de troca dos diversos bens cada dado novo provoca um remanejamento de toda a estrutura de preços a compreensão ao tentar perceber o que ocorre na mente das pessoas pode abordar o problema de prognosticar situações futuras podemos considerar esse método insatisfatório e os positivistas podem arrogantemente desprezá-lo mas tais julgamentos arbitrários não devem e não podem obscurecer o fato de que a compreensão é o único método apropriado para lidar com a incerteza de situações futuras capítulo 7 ação no mundo 1 a lei da utilidade marginal a ação ordene prefere a princípio conhece apenas os números ordinais e não os cardinais mas o mundo exterior ao qual o agente-homem tem que ajustar sua conduta é um mundo de definições quantitativas onde entre causa e efeito existem relações quantitativas se não fosse assim se determinadas coisas pudessem render serviços ilimitados elas não seriam escassas e não seriam consideradas como meios o agente-homem valora as coisas como meios para diminuir o seu desconforto do ângulo das ciências naturais os diversos eventos que satisfazem as necessidades humanas são vistos de forma bastante diferente para o agente-homem esses eventos são mais ou menos da mesma espécie ao avaliar estados de satisfação bem diferentes e os meios para alcançá-los o homem ordena todas as coisas em uma única escala qual seja a escala da sua própria satisfação A satisfação obtida com a alimentação ou com a contemplação de uma obra de arte constitui segundo o juízo do agente-homem uma necessidade mais urgente ou menos urgente avaliando-as e agindo o homem as ordena segundo uma escala do que é mais intensamente ou menos intensamente desejado para o agente-homem só existem vários graus de relevância e urgência em relação ao seu próprio bem-estar Quantidade e qualidade são categorias do mundo exterior só indiretamente adquirem importância e significado para a ação Uma vez que cada coisa só pode produzir um efeito limitado algumas coisas são consideradas escassas e tratadas como meios Como os efeitos que as coisas são capazes de produzir são diferentes o agente-homem distingue vários tipos de coisas Como uma mesma quantidade e qualidade de meios pode sempre produzir o mesmo efeito A ação não faz distinção entre quantidades idênticas de um meio homogêneo Mas isto não significa que o homem atribua o mesmo valor às várias idênticas proporções do meio em questão Cada porção é valorada separadamente A cada porção é atribuída uma posição própria na escala de satisfações Embora as diversas porções da mesma magnitude possam ser intercambiadas livremente Quando o agente-homem tem que optar entre dois ou mais meios diferentes ele ordena as distintas porções de cada um deles Atribui a cada porção sua posição segundo uma hierarquia de satisfação Isto não significa que as várias porções do mesmo meio tenham que ocupar posições sucessivas nesta hierarquia O estabelecimento desta hierarquia mediante a valoração é feito exclusivamente pela ação e através da ação O tamanho que uma porção precisa ter para merecer uma posição isolada na hierarquia depende das condições únicas e individuais segundo as quais o homem age em cada caso A ação não lida com unidades físicas ou metafísicas avaliadas de maneira abstrata e acadêmica A ação é sempre uma escolha entre alternativas Esta escolha tem que ser feita necessariamente entre quantidades específicas de meios Podemos chamar de unidade a menor quantidade que possa ser objeto de uma escolha Mas devemos estar prevenindo para não incorrermos no erro de considerar que o valor de uma soma de tais unidades deriva do valor das unidades O valor da soma não coincide com a adição do valor atribuído a cada unidade Suponhamos que um homem possua 5 unidades de bem A e 3 unidades do bem B e que atribui as unidades de A as seguintes posições na hierarquia de satisfação 1, 2, 4, 7 e 8 e as unidades de B as posições 3, 5 e 6 Isso significa se tiver que escolher entre 2 unidades de A a 2 unidades de B preferirá perder 2 unidades de A a 2 unidades de B Mas se tiver que escolher entre 3 unidades de A e 2 unidades de B preferirá perder as 2 unidades de B as 3 unidades de A Ao valorar um conjunto de diversas unidades o que importa sempre e somente é a utilidade do conjunto como um todo isto é o incremento de bem-estar que dele depende ou o que é o mesmo a redução de bem-estar que sua perda provocaria Não é necessário recorrer a processos aritméticos nem a somas nem a multiplicações Trata-se tão somente de estimar a utilidade decorrente de possuir o conjunto ou uma parte dele Neste contexto utilidade significa simplesmente relação causal para redução de algum desconforto O agente homem supõe que os serviços que um determinado bem podem produzir irão aumentar o seu bem-estar e a isto denomina utilidade do bem em questão Para a praxeologia o termo utilidade é equivalente à importância atribuída a alguma coisa em razão de sua suposta capacidade de reduzir o desconforto A noção praxeológica de utilidade entre parênteses valor de uso subjetivo segundo a terminologia dos primeiros economistas da escola austríaca deve ser claramente diferenciada da noção tecnológica de utilidade entre parênteses valor de uso subjetivo segundo a terminologia dos mesmos economistas Valor de uso objetivo é a relação entre uma coisa e o efeito que a mesma pode produzir é o valor de uso objetivo que nos referimos ao empregar termos tais como valor calórico ou potência calorífica do carvão o valor de uso subjetivo não coincide necessariamente com o valor de uso objetivo existem coisas às quais é atribuído um valor de uso subjetivo porque as pessoas erroneamente acreditam que tenham capacidade de produzir um efeito desejado por outro lado existem coisas capazes de produzir um efeito desejado as quais nenhum valor de uso é atribuído porque as pessoas ignoram esta possibilidade recordemos o estágio do pensamento econômico que prevalecia quando foi elaborada a moderna teoria do valor por Carl Menger William Stanley Jovins e Leon Walras quem pretender reformar uma teoria de valor ainda que elementar tem que primeiro considerar o conceito de utilidade na verdade nada é mais plausível do que admitir que as coisas sejam valoradas de acordo com a sua utilidade mas surge então um problema que os economistas clássicos não conseguiram resolver percebia que havia coisas cuja utilidade era maior e que eram valoradas por menos que outras de menor utilidade o ferro tem menor valor que o ouro este fato parece ser incompatível com uma teoria de valor e preços baseados nos conceitos de utilidade e valor de uso os economistas clássicos por isso abandonaram esta teoria e tentaram explicar por outras teorias os fenômenos de valor e de troca no mercado somente mais tarde perceberam os economistas que esse aparente paradoxo era fruto de uma formulação defeituosa do problema em questão as valorações e decisões que resultam nas relações de troca do mercado não decorrem de uma escolha entre ouro e ferro o agente homem nunca está numa situação de ter de escolher entre todo ouro e todo ferro escolhe num determinado momento e lugar sob determinadas condições entre certa quantidade de ouro e certa quantidade de ferro sua decisão ao escolher entre 100 onças de ouro e 100 toneladas de ferro nada tem a ver com a decisão que tomaria se estivesse na situação bastante improvável de ter que escolher entre todo ouro e todo ferro para sua decisão a única coisa que importa é saber se nas condições existentes considera que a satisfação direta ou indireta proporcionada pelas 100 onças de ouro é maior ou menor do que a satisfação proporcionada pelas 100 toneladas de ferro ao tomar sua decisão não está expressando um julgamento filosófico ou acadêmico em relação ao valor absoluto do ouro e do ferro não está julgando o que é mais importante para a humanidade se é ouro ou o ferro não está aperorando como um tratadista de princípios éticos ou de filosofia da história está simplesmente escolhendo entre duas satisfações que não pode ter ao mesmo tempo o ato de preferir ou rejeitar entre parênteses e as escolhas e decisões daí decorrem não significa uma medição a ação não mede a utilidade ou valor simplesmente escolhe entre alternativas é inconcebível o conceito de utilidade total ou valor total não há nenhuma operação racional que nos permita deduzir do valor de uma determinada quantidade ou número de coisas o valor de uma maior ou menor quantidade ou número dessas mesmas coisas não há como calcular o valor total de um gênero de coisas se conheceu apenas o valor de uma parte não há como estabelecer o valor de uma parte se conheceu apenas o valor total do gênero em questão não há operações matemáticas quando se trata de valor e valorações o que se costuma chamar de cálculo de valor simplesmente não existe a valoração do estoque total de dois bens pode diferir de valoração de partes desse estoque um homem isolado que possua sete vacas e sete cavalos pode atribuir um valor maior a um cavalo do que a uma vaca e pode se defrontado com a alternativa preferir perder uma vaca a um cavalo mas ao mesmo tempo o mesmo homem se defrontado com a alternativa de escolher entre todos os seus cavalos e todas as suas vacas pode preferir ficar com as vacas e perder os cavalos os conceitos de utilidade total e valor total só tem sentido ser aplicados a situações onde tenhamos de escolher entre quantidades totais de bens procurar saber o que é mais útil e valioso seu ouro em si ou ferro em si só teria sentido numa situação em que a humanidade ou uma parte isolada da humanidade tivesse de escolher entre todo ouro e todo ferro disponíveis o julgamento de valor refere-se apenas àquela quantidade com a qual está relacionado o específico ato da escolha uma quantidade de um determinado bem é por definição composta de partes homogêneas sendo que cada uma destas partes pode sempre prestar ou menos serviço ou ser substituída por qualquer outra parte portanto ao se efetuar a escolha não é necessário definir qual a parte que foi escolhida todas as partes unidades do estoque disponível são julgadas igualmente úteis e valiosas quando se considera o problema de renunciar a uma delas se a quantidade diminui pela perda de uma unidade o agente homem tem que decidir de novo como utilizar as várias unidades do estoque remanescente é óbvio que o estoque menor não poderá render os mesmos serviços que o maior poderia a utilização que se faria das diversas unidades diminuídas do estoque era para o agente homem a utilização menos importante entre todas aquelas que ele pretendia obter das várias unidades do estoque maior a satisfação que obteria com o uso de uma das unidades cedida era a menor entre aquelas satisfações que o estoque total poderia proporcionar-lhe é apenas o valor dessa satisfação marginal que o homem considerará ao decidir renunciar a uma unidade do estoque completo quando defrontado com o problema de que valor atribuirá uma unidade de um conjunto homogêneo o homem decide atribuindo-lhe o menor valor de uso entre todos aqueles que pode obter de todas as unidades do conjunto decide tomando por base a utilidade marginal se um homem defronta-se com a alternativa decidir uma unidade de sua provisão de A ou deceder uma unidade de sua provisão de B não fará comparação entre o valor total de seu estoque de A e o valor de seu estoque de B comparará apenas os valores marginais de A e B embora possa considerar o valor de toda a quantidade de A maior do que o valor de toda a quantidade de B o valor marginal de B poderá ser maior que o valor marginal de A o mesmo raciocínio se aplica quando se trata de aumentar a quantidade disponível de um bem pela aquisição de uma quantidade adicional do mesmo bem para descrever esses fatos a economia não necessita recorrer a terminologia empregada pela psicologia tampouco precisa recorrer a raciocínios e argumentos psicológicos para prová-los quando afirmamos que os atos de escolha não dependem do valor atribuído a toda uma classe de necessidades mas apenas do valor atribuído às necessidades específicas em questão independentemente da classe a que pertencem não estamos adicionando nada ao nosso conhecimento nem estamos relacionando a algum conhecimento mais fundamentado ou mais geral esta maneira de falar em termos de classe de necessidade só tem sentido se lembrarmos da importância que teve o paradoxo do valor para a história do pensamento econômico Kalmenger e Bonbarak tiveram que empregar o termo classe de necessidade para poder refutar as objeções levantadas pelos que consideravam o pão mais valioso que a seda porque a classe necessidade de alimentação é mais importante que a classe necessidade de roupa de luxo hoje o conceito classe de necessidade é inteiramente desnecessário não tem significado para a ação e portanto também não o tem para a teoria do valor além do mais é capaz de induzir ao erro e à confusão os conceitos e a classificações não são mais que ferramentas mentais só adquirem sentido e significado no contexto das teorias que os utilizam não há sentido em ordenar as várias necessidades em classes de necessidades para depois concluir que tal classificação não tem interesse para a teoria do valor a lei da utilidade marginal e do valor marginal decrescente não tem nada a ver com a lei de Gusen relativa à saturação da necessidade entre parênteses primeira lei de Gusen ao tratar da utilidade marginal não estamos lidando nem com prazer sensual nem com saturação ou saciedade não transpomos a esfera do raciocínio praxeológico ao estabelecermos a seguinte definição a utilização que um indivíduo faz de uma unidade de um conjunto homogêneo de bens se dispõe de n unidades e que não faria se só dispusessem de n menos 1 unidades mantidas iguais as demais circunstâncias constitui a utilização menos urgente ou seja a sua utilização marginal por isso consideramos a utilidade derivada da unidade em questão como utilidade marginal para chegar a esta conclusão não precisamos de nenhuma experiência fisiológica ou psicológica de nenhum conhecimento ou raciocínio decorre necessariamente de nossa premissa o fato de que o homem age escolhe e de que no primeiro caso tinha n unidades de um conjunto homogêneo de bens e no segundo caso n menos 1 unidades nestas condições não se pode conceber outro resultado nossa afirmativa é formal e a priorística e não depende de nenhuma experiência só há duas alternativas ou existem ou não existem estágios intermediários entre o desconforto que impele um homem a agir e a situação na qual não pode mais haver nenhuma ação seja porque foi atingido um estado de perfeita satisfação ou porque o homem não é capaz de conseguir nenhuma melhoria nas suas condições só não existem estágios intermediários então só caberia uma ação tão logo esta ação fosse consumida atingiríamos uma situação em que nenhuma nova ação seria possível ora isto é manifestamente incompatível com a nossa pressuposição de que existe ação contraria as condições gerais pressupostas na categoria ação portanto só a primeira alternativa é aceitável mas então existem vários graus na aproximação assintótica ao estado em que não haveria mais ação assim sendo a lei de utilidade marginal já está implícita na categoria ação é simplesmente o reverso da afirmativa que diz preferirmos o que nos dá mais satisfação ao que nos dá menos satisfação se a quantidade disponível aumenta de n-1 para n unidades este incremento só pode ser usado para atender a uma necessidade que é menos urgente ou menos penosa do que todas aquelas que pudessem ser atendidas por meio da quantidade n-1 a lei da utilidade marginal não se refere a valor de uso objetivo mas a valor de uso subjetivo não lida com a capacidade física ou química que as coisas tem para produzir um determinado efeito mas com a sua relevância para o bem-estar de um homem como ele o entende em cada momento e em cada situação não lida com o valor das coisas mas com o valor dos serviços que um homem espera delas obter se admitíssemos que a utilidade marginal se referisse a coisas e ao seu valor de seu uso objetivo seríamos forçados a concluir que a utilidade marginal poderia tanto aumentar como diminuir ao se incrementar a quantidade de unidades disponíveis pode suceder que o emprego de certa quantidade mínima N unidades de um bem A proporciona uma satisfação maior do que uma unidade de um bem B mas se a quantidade disponível de A é menor do que N A só pode ser usado para outro serviço que é considerado menos valioso do que o serviço esperado de uma unidade B neste caso o incremento na unidade de A de N menos 1 para N unidades resulta no aumento de valor atribuído a uma unidade de A o possuidor de 100 toras de madeira poderá construir uma cabana que o protegerá da chuva melhor que uma capa impermeável mas se só se dispõe de menos de 100 toras poderá usá-las para fazer o piso da cabana que o protegerá da umidade do solo se tivesse 95 toras estaria disposto a trocar a capa impermeável por 5 toras se só tivesse 10 toras não trocaria sua capa nem por outras 10 toras um homem cuja poupança fosse 100 dólares poderia não querer executar um determinado trabalho para receber 200 dólares mas se sua poupança fosse 2 mil dólares e estivesse extremamente ansioso para adquirir um bem indivisível que custasse 2.100 dólares estaria disposto a executar o mesmo trabalho por apenas 100 dólares tudo isso está em perfeito acordo com a lei da utilidade marginal corretamente formulada segundo o qual o valor das coisas depende da utilidade dos serviços que elas são capazes de proporcionar não tem cabimento algo como uma lei de utilidade marginal crescente a lei da utilidade marginal não deve ser confundida nem com a doutrina da mesma sorte de Bernoulli nem com a lei de Weber Feschner na base da contribuição de Bernoulli estava o fato conhecido e nunca negado de que as pessoas desejam satisfazer suas necessidades mais urgentes antes de satisfazer as menos urgentes e de que um homem rico tem mais condições de satisfazer suas necessidades do que um homem pobre entretanto as inferências que Bernoulli sacou destes truísmos estão todas erradas formulou uma teoria matemática segundo a qual o incremento de satisfação diminui quando aumenta a riqueza do indivíduo sua afirmativa de que como regra geral é muito provável que para um homem cuja renda seja de 5 mil ducados um ducado significa tanto quanto meio ducado para um homem cuja renda seja de 2.500 ducados é simplesmente fantasiosa deixemos de lado com objeção a essa afirmativa que não há meio de fazer comparação que não sejam apenas arbitrárias entre as valorações de pessoas diferentes o método de Bernoulli também é inadequado às valorações de uma mesma pessoa conforme vario o seu nível de renda não percebe que a única coisa que se pode dizer no caso é que com uma renda crescente cada novo incremento é usado para satisfazer uma necessidade menos urgente do que a anteriormente satisfeita antes de incorrer o incremento não soube ver que ao valorar escolhas e agir não fazemos medições nem estabelecemos equivalências apenas comparamos isto é preferimos ou recusamos assim sendo nem Bernoulli nem os matemáticos e economistas que adotaram este raciocínio poderiam esclarecer o paradoxo do valor os erros decorrentes do fato de confundir a lei de Weber Feschner da psicofísica com a teoria de valor subjetivo já foram bem analisados por Max Weber que apesar de não ser suficientemente versado em economia estava por demais influenciado pelo historicismo para ter uma percepção correta dos princípios básicos do pensamento econômico não obstante sua engenhosa intuição lhe permitiu seguir a direção certa a teoria da utilidade marginal afirma Weber não foi formulada fundamentando-se na psicologia mas mais exatamente se devemos usar um termo epistemológico de maneira pragmática isto é fundamentando-se nas categorias meios e fins se alguém desejar eliminar um estado patológico tomando certa quantidade de remédio não obterá melhor resultado se simplesmente aumentar a dose o excedente ou não fará mais efeito do que a dose apropriada ou será contraproducente o mesmo ocorre com todos os tipos de satisfação embora ótimo frequentemente só seja atingido pela aplicação de uma grande dose e esteja longe o ponto em que novos aumentos são contraproducentes e assim é porque o nosso mundo é o mundo de causalidade e de relações quantitativas entre causa e efeito quem quiser eliminar o desconforto de viver num quarto com a temperatura de 2 graus procurará aquecê-lo até uma temperatura de 19 ou 20 graus certamente não é pelo estabelecido na lei de Weber-Festner que alguém pretenderá aquecê-lo até uma temperatura de 80 ou 150 graus tampouco isso tem a ver com a psicologia tudo o que a psicologia pode fazer para explicar este caso é estabelecer como um dado irredutível o fato de que o homem como regra prefere a preservação da vida e da saúde a morte e a doença o que importa para a praxeologia é apenas a certeza de que o agente homem escolhe entre alternativas o fato de o homem se ver diante de alternativas tendo que escolher se deve ao fato dele viver em um mundo quantitativo e não em um mundo onde não existe o conceito de quantidade o que é até mesmo inimaginável para a mente humana a confusão do conceito de utilidade marginal com a lei de Weber-Festner teve sua origem no equívoco de se considerarem apenas os meios de atingir satisfação e não a satisfação em si mesma se tivessem pensado na satisfação não adotariam a absurda ideia de explicar o desejo por mais calor aludindo a intensidade decrescente da satisfação provocada por sucessivos incrementos do correspondente estímulo o fato de que o indivíduo normalmente não queira aumentar a temperatura de seu quarto para 50 graus nada tem a ver com a intensidade da sensação de calor que um indivíduo não aqueça seu quarto até a temperatura que outras pessoas normais o fariam e que ele mesmo preferiria se não estivesse mais interessado em comprar um terno novo ou em assistir a uma sinfonia de Beethoven não pode ser explicado recorrendo-se a ciências naturais somente os problemas relativos ao valor de uso objetivo pode ser analisados pelas ciências naturais a valoração deste valor de uso objetivo feita pelo agente homem é algo bem diferente 2 a lei dos rendimentos dizemos que um bem econômico produz efeito quantitativamente definidos em se tratando de bens de primeira ordem entre parênteses bens de consumo quando uma quantidade a de causa produz seja de uma só vez seja em diversas vezes num determinado período de tempo uma quantidade a de efeito quando se trata de bens de ordem mais elevados bens de produção isto significa uma quantidade b de causa produz uma quantidade b de efeito desde que a causa complementar c contribua com a quantidade c de efeito somente a contribuição dos efeitos b e c produz a quantidade p do bem de primeira ordem d existem neste caso três quantidades b, e, e, c dos dois bens complementares b, e, c, e, p do produto d nota do narrador eu aconselho seriamente você que está escutando pegar um livro ou pdf pra você acompanhar a leitura porque vai ser bruto agora fecha a nota mantendo-se b constante chamamos de ótimo o valor dc que resulta no maior valor de p para c se diversos valores dc resultam no maior valor de p para c consideremos como ótimo aquele valor que resulta no maior valor p seus dois bens complementares são utilizados na proporção ótima ambos produzem um rendimento máximo seu poder de produzir seu valor de uso objetivo é plenamente utilizado nenhuma fração de um ou de outro é desperdiçada se nos afastamos desta combinação ótima aumentando a quantidade de c sem alterar a quantidade de b o rendimento geralmente aumentará mas não na proporção do aumento da quantidade de c se for possível aumentar a produção de p para p1 aumentando a quantidade de apenas um dos fatores complementares por exemplo substituindo c por cx sendo x maior que 1 teremos teremos sempre que p1 maior que p e p1c menor que pcx pois se fosse possível compensar qualquer diminuição de b por um correspondente aumento de c de tal maneira que a quantidade p permanecesse inalterada a produtividade física de b seria eliminada e b não seria considerado como escasso e portanto não seria um bem econômico seria indiferente ao agente homem se a quantidade disponível de b fosse maior ou menor até mesmo uma dose infinita seminal de b seria suficiente para produzir qualquer quantidade de d desde que a quantidade de c fosse suficientemente grande por outro lado um aumento na quantidade disponível de b não poderia aumentar a produção de d se não aumentasse a quantidade de c o rendimento total do processo se deveria a c p não poderia ser um bem econômico um fator capaz de prestar serviços ilimitados é por exemplo o conhecimento de qualquer relação causal a fórmula a receita que nos ensina a preparar café uma vez conhecida rende serviços ilimitados não perde sua capacidade de produzir por mais que seja usada sua capacidade produtiva é inesgotável não é portanto um bem econômico o agente homem nunca se acha diante do dilema de ter que escolher entre o valor de uso de uma fórmula conhecida e qualquer outra coisa a lei dos rendimentos afirma que existem combinações ótimas de bens econômicos de uma ordem mais elevada fatores de produção se nos afastamos desse ótimo incrementando a quantidade de apenas um dos fatores a produção ou não aumenta ou pelo menos não aumenta na produção da quantidade incrementada esta lei como foi demonstrada acima é consequência obrigatória do fato de que uma relação quantitativa determinada entre um bem econômico e os efeitos produzidos pela sua aplicação constitui condição necessária para que este bem seja um bem econômico que existe esta combinação ótima é tudo o que a lei dos rendimentos também chamada lei dos rendimentos decrescentes ensina existem inúmeras outras questões que esta lei não esclarece e que só a posteriori podem ser resolvidas pela experiência se o efeito causado por um dos fatores complementares é indivisível o ótimo é a única combinação que produz o resultado pretendido para atingir uma peça de tecido com certa tonalidade é necessário uma quantidade determinada de tinta uma quantidade maior ou menor frustraria o objetivo pretendido quem tiver mais corante que o necessário não deve usar o excedente quem tiver menos corante que o necessário deve tingir apenas uma parte da peça o rendimento decrescente neste exemplo resulta na completa inutilidade da quantidade adicional que não deve sequer ser utilizada para não frustrar o objetivo pretendido em outros casos certa quantidade mínima é necessária para produzir o mínimo de efeito entre esse efeito mínimo e o ótimo existe uma zona na qual doses crescentes resultam num incremento proporcional ou mais que proporcional do efeito para fazer uma máquina funcionar é necessário uma quantidade mínima de lubrificante se uma quantidade adicional de lubrificante aumenta o rendimento da máquina proporcionalmente ou mais que proporcionalmente a quantidade adicionada é algo que só pode ser apurado se recorrermos à experiência tecnológica a lei dos rendimentos não responde as seguintes questões 1 se a dose ótima é ou não a única capaz de produzir o efeito desejado 2 se existe ou não um limite rígido acima do qual qualquer aumento do fator variável é inteiramente inútil 3 se a queda na produção provocada por um desvio progressivo do ótimo ou o aumento de produção provocada pela aproximação progressiva do ótimo são ou não proporcionais ao aumento ou diminuição do fator variável estas questões só podem ser resolvidas experimentalmente mas a lei de rendimentos em si isto é o fato de que existe uma combinação ótima é válida a priori a lei de Maltos da população e os conceitos de superpopulação absoluta e de população ótima que dela derivam são a aplicação da lei de rendimentos a um problema específico referem-se a mudanças na quantidade de trabalho humano mantidos constantes os demais fatores as pessoas que por considerações políticas rejeitarem a lei de Maltos combatem compaixão embora com argumentos falhos e incidentalmente só conheciam como a lei dos rendimentos decrescentes da aplicação de capital e trabalho ao fator terra hoje não é mais necessário dar atenção a essas objugações vazias a validade da lei dos rendimentos não está limitada ao emprego de fatores de produção em relação à terra os esforços para refutar ou demonstrar sua validade por investigações históricas ou experimentais da produção agrícola são tão supérfluos quanto seus resultados quem quisesse refutar essa lei deveria explicar porque as pessoas estão dispostas a pagar um preço pela terra se a lei não fosse válida um agricultor nunca procuraria expandir sua fazenda bastaria multiplicar indefinidamente a produção de qualquer pedaço de terra multiplicando o seu aporte de capital e trabalho às vezes as pessoas supõem que enquanto a lei dos rendimentos decrescente é válida no caso da produção agrícola no que diz respeito à produção industrial prevaleceria uma lei de rendimentos crescentes foi necessário muito tempo para que compreendessem que a lei dos rendimentos se aplica igualmente a todos os setores da produção é um erro distinguir na aplicação desta lei entre agricultura e indústria o que é chamado numa terminologia imperfeita ou mesmo errada lei dos rendimentos crescentes nada mais é do que um reverso da lei dos rendimentos decrescentes que em si mesma é uma formulação inadequada da lei dos rendimentos se nos aproximarmos da combinação ótima aumentando a quantidade de apenas um dos fatores mantendo os demais sem alteração a produção por unidade do fator variável aumenta proporcionalmente ou mais que proporcionalmente do que o aumento do mencionado fator variável suponhamos que uma máquina operada por dois trabalhadores produz P quando operada por três trabalhadores 3P quando operada por quatro trabalhadores 6P quando operada por cinco trabalhadores 7P e quando operada por seis trabalhadores também 7P Neste caso o rendimento ótimo por trabalhador ocorre quando a máquina é operada por quatro trabalhadores ou seja 6-4P enquanto nas outras combinações os rendimentos por trabalhador são respectivamente 1-2P P 7-5P e 7-6P Se em vez de dois trabalhadores empregamos três ou quatro o rendimento aumenta numa proporção maior do que o aumento do número de trabalhadores A produção aumenta numa proporção de 1 para 3 para 6 e o número de trabalhadores numa proporção de 2 para 3 de 3 para 4 Estamos diante de um rendimento crescente por trabalhador mas isso nada mais é do que o reverso da lei dos rendimentos decrescentes Uma usina ou empresa que se afasta da combinação ótima dos fatores empregados será necessariamente menos eficaz do que uma usina ou empresa que se afaste menos da combinação ótima Tanto na agricultura como na indústria existem muitos fatores de produção que não são perfeitamente divisíveis Por isso sobretudo nas indústrias de transformação é geralmente mais fácil obter a combinação ótima ao se ampliar em vez de se reduzir o tamanho da usina ou da empresa Se a menor unidade de um dos fatores ou de diversos fatores é tão grande a ponto de não se poder obter a exploração ótima numa usina ou empresa pequena ou média a única maneira de atingir o ótimo será através do aumento das instalações São esses fatos que explicam a superioridade da produção em larga escala A importância deste problema será plenamente mostrada mais adiante ao examinarmos as questões relativas à contabilidade de custos 3. O trabalho humano como um meio Denomina-se trabalho o emprego das funções e manifestações fisiológicas da vida humana como um meio A simples manifestação das potencialidades da energia humana e dos processos vitais quando não são utilizados para atingir os objetivos externos diferentes do mero funcionamento desses processos vitais e do papel fisiológico que desempenham na consumação biológica não é trabalho é simplesmente vida O homem trabalha ao usar suas forças e habilidades como um meio para diminuir seu desconforto e ao substituir o escoamento espontâneo de suas faculdades físicas e tensões nervosas pela exploração propositada de sua energia vital o trabalho é um meio e não um fim em si Qualquer indivíduo tem apenas uma quantidade limitada de energia para gastar e cada unidade de trabalho só pode produzir um efeito limitado não fosse assim o trabalho humano seria disponível em abundância não seria escasso e não seria considerado um meio para eliminar o desconforto e, como tal economizado No mundo onde o trabalho fosse economizado somente em razão do fato de estar disponível em quantidade insuficiente para atingir todos os objetivos para os quais pudesse ser usado como um meio a quantidade de trabalho disponível seria igual a quantidade total de trabalho que todos os homens fossem capazes de despender Em tal mundo todos desejariam trabalhar até que se exaurisse em sua momentânea capacidade de trabalho O tempo que não fosse consumido pela recriação ou pela restauração da capacidade de trabalho despendida no trabalho precedente seria inteiramente dedicado ao trabalho Qualquer não utilização da plena capacidade de trabalhar seria considerada uma perda Trabalhando mais aumentaríamos o nosso bem-estar Deixar de utilizar uma parte do potencial existente seria considerado uma renúncia a um bem-estar não compensado por um correspondente aumento de bem-estar A própria noção de preguiça seria desconhecida Ninguém pensaria o seguinte Posso fazer isso ou aquilo Mas não vale a pena Não compensa Prefiro o meu lazer Todos considerariam sua total capacidade de trabalho como uma disponibilidade de fatores de produção que deveria ser utilizada completamente Até mesmo uma chance de um pequeno aumento de bem-estar seria incentivo suficiente para trabalhar se, por acaso não houvesse no momento melhor uso para a quantidade de trabalho em questão No nosso mundo real as coisas são diferentes O dispêndio de trabalho é penoso Não trabalhar é considerado mais satisfatório do que trabalhar O lazer tudo mais sendo igual é preferível ao esforço As pessoas trabalham somente porque consideram o rendimento do trabalho maior do que a diminuição da satisfação acarretada pela redução do lazer Trabalhar implica uma desutilidade A psicologia e a filosofia podem tentar explicar este fato Não há necessidade de a praxeologia investigar se conseguirão tal intento ou não Para a praxeologia é um dado de fato de que os homens preferem usufruir o lazer e, portanto consideram sua própria capacidade de produzir efeitos de maneira diferente daquela com que consideram a capacidade dos fatores de produção materiais O homem ao considerar o dispêndio de seu próprio trabalho examina não somente se há outros objetivos mais desejável que possa ser obtido com o emprego da quantidade de trabalho em questão como também se não seria mais desejável abster-se de qualquer dispêndio suplementar de trabalho Também podemos exprimir este fato dizendo que a obtenção de lazer é um objetivo da ação propositada ou um bem econômico de primeira ordem Ao empregar esta terminologia um pouco rebuscada devemos considerar o lazer como qualquer outro bem econômico do ponto de vista da utilidade marginal Devemos concluir que a primeira unidade de lazer satisfaz um desejo mais urgentemente sentido do que a segunda e esta um desejo mais urgentemente que a terceira e assim por diante Invertendo esta posição temos a afirmativa de que a desutilidade do trabalho sentida pelo trabalhador aumenta numa proporção maior do que a quantidade de trabalho despendida Não obstante não é necessário que a praxeologia estude a questão de saber se a desutilidade do trabalho aumenta proporcionalmente ao aumento da quantidade de trabalho ou mais que proporcionalmente Entre parênteses se este problema tem alguma importância para a fisiologia e para a psicologia e se estas ciências poderão ou não elucidá-la é algo que pode ser deixado sem resposta O que importa é que o trabalhador suspende o trabalho no momento em que deixa de considerar a utilidade de continuar a trabalhar como uma suficiente compensação para a desutilidade do despendio adicional de trabalho Ao fazer este julgamento ele compara deixando de lado a queda do rendimento provocada pela fadiga crescente cada porção de tempo de trabalho com a mesma quantidade de produto obtido nas porções precedentes Mas a utilidade das unidades produzidas diminui à medida que prossegue o trabalho e que aumenta a quantidade já produzida Os produtos das unidades de trabalho anteriores proporcionaram a satisfação de necessidades mais importantes do que aquelas satisfeitas por trabalho realizado posteriormente A satisfação dessas necessidades menos importantes pode não ser considerada como uma recompensa suficiente para continuar trabalhando ainda que a comparação seja feita com a mesma quantidade de produção física Portanto é irrelevante para a praxeologia procurar saber se a desutilidade do trabalho é proporcional ao despêndio total de trabalho ou se aumenta numa proporção maior do que o tempo gasto no trabalho De qualquer maneira a propensão a despender as porções de trabalho ainda não utilizadas diminui mantidas constantes as demais condições à medida que aumentam as porções já despendidas Se esta queda na propensão a trabalhar se manifesta com uma intensidade maior ou menor é sempre uma questão de dados econômicos e não de princípios categoriais A desutilidade atribuída ao trabalho explica por que ao longo da história concomitantemente com o progressivo aumento da produtividade física do trabalho proporcionado pelo avanço tecnológico e pela maior abundância de capital desenvolveu-se uma tendência nítida na direção de reduzir a jornada de trabalho Um dos prazeres que o homem moderno pode desfrutar mais que os seus antepassados é o tempo disponível para o lazer Neste sentido é possível responder a questão frequentemente levantada por filósofos e filantropos se o progresso econômico tornou ou não o homem mais feliz Se a produtividade do trabalho fosse menor do que é hoje no mundo capitalista o homem seria forçado ou a trabalhar mais ou a renunciar a muitos prazeres Ao estabelecer este fato os economistas não estão afirmando que o único meio de alcançar a felicidade é através de maior conforto material da vida luxuosa ou de mais lazer Estão apenas registrando o fato de que os homens se encontram numa melhor posição para prover-se com aquilo que consideram suas necessidades O insight praxeológico fundamental segundo o qual os homens preferem o que lhes dá mais satisfação ao que lhes dá menos satisfação e valoram as coisas com base na sua utilidade não precisa ser corrigido ou complementado com alguma alusão à desutilidade do trabalho Estas proposições já implicam afirmar que o trabalho é preferível ao lazer somente quando o produto do trabalho é mais urgentemente desejado do que o desfruto do lazer A posição singular que o fator trabalho ocupa no nosso mundo se deve ao seu caráter não específico Todos os fatores de produção primário obtidos na natureza isto é todas as coisas e forças naturais que o homem pode usar para melhorar seu bem-estar tem poderes e virtudes específicos Existem fins para cuja obtenção tais fatores são mais adequados Fins para os quais são menos adequados e fins para os quais são totalmente inadequados Mas o trabalho humano é ao mesmo tempo adequado e indispensável para a realização de qualquer processo ou sistema de produção que se possa imaginar Evidentemente não se pode generalizar quando falamos de trabalho humano É um erro fundamental não perceber que os homens e sua capacidade de produzir são diferentes O trabalho que certo indivíduo pode realizar é mais adequado para atingir certos fins menos adequado para atingir outros fins e de todo inadequado para outros mais Uma das deficiências da economia clássica foi não dar suficientemente atenção a este fato e não considerá-lo na formulação de sua teoria de valor quanto a preços e salários Os homens não fazem do trabalho em geral o objetivo de seu interesse econômico mas sim de tipos específicos de trabalho Os salários não são pagos pelo trabalho despendido mas pelo resultado do trabalho que diferem muito em qualidade e quantidade A produção de cada produto específico requer um emprego de trabalhadores capazes de realizar o tipo de trabalho em questão É absurdo pretender minimizar esta realidade alegando que a principal demanda e oferta de trabalho são por trabalho comum não qualificado que qualquer pessoa com boa saúde pode realizar e que os trabalhos qualificados daqueles que têm aptidões particulares inatas e adquiridas por treinamento especial são em larga medida uma exceção É inútil tentar averiguar se eram essas as condições no passado remoto ou mesmo se nas tribos primitivas as diferenças na capacidade de trabalho inata ou adquirida foram o fator principal para que o trabalho fosse considerado como objeto de interesse econômico Ao lidarmos com a circunstância dos povos civilizados é inadmitível não considerar as diferenças na qualidade do trabalho efetuado O trabalho que as várias pessoas são capazes de realizar é diferente porque os homens não nascem iguais e porque a habilidade e a experiência que adquirem ao longo de suas vidas acentuam ainda mais essa diferença Ao falar do caráter não específico do trabalho humano certamente não estamos afirmando que todo trabalho humano seja da mesma qualidade O que queremos dizer é mais precisamente que as diferenças do tipo de trabalho necessário à produção dos vários bens são maiores que as diferenças nas capacidades inatas dos homens Ao enfatizar este ponto não estamos tratando da performance do gênio O trabalho do gênio está fora da órbita do agir humano ordinário É como um dom do destino que ocorre na humanidade de um momento para outro Além disso não consideramos as barreiras institucionais que impedem alguns grupos de pessoas de ter acesso a certas ocupações e ao treinamento que estas requerem As diferenças inatas dos vários indivíduos não rompem a uniformidade zoológica nem a homogeneidade da espécie humana a ponto de dividir a oferta de trabalho em compartimentos estanques Portanto a oferta potencialmente disponível para realizar qualquer tipo de trabalho excede a demanda real para este tipo de trabalho A oferta de qualquer tipo de trabalho especializado pode ser aumentada ao se retirarem trabalhadores de outros setores e treiná-los adequadamente A possibilidade de atender as necessidades de qualquer setor de produção nunca é limitada permanentemente pela falta de gente capaz de realizar tarefas especializadas apenas em curto prazo pode ocorrer uma escassez de especialistas em longo prazo esta pode ser eliminada treinando-se pessoas que tenham as aptidões inatas requeridas O trabalho o trabalho é o mais escasso de todos os meios primários de produção porque não tem um caráter específico e porque todas as variedades de produção requerem o dispêndio de trabalho consequentemente a escassez dos outros meios primários de produção isto é os meios de produção não humanos obtidos na natureza torna-se para o agente homem uma escassez daqueles meios primários de produção cuja utilização requeira o menor dispêndio de trabalho por isso é a oferta de trabalho disponível que determina em que medida o fator natureza em cada uma de suas variedades pode ser explorado para a satisfação de necessidades se a oferta de trabalho que os homens são capazes e estão dispostos a realizar aumenta a produção também aumenta o trabalho não pode deixar de ser utilizado sob a alegação de ser inútil para o atendimento de novas necessidades o homem isolado autossuficiente sempre pode melhorar suas condições ao trabalhar mais no mercado de trabalho de uma sociedade rígida pelas leis de mercado há comprador para toda a oferta de trabalho pode haver abundância e excesso apenas em segmentos de mercado de trabalho isto resultaria no deslocamento do trabalho desses setores para outros provocando um aumento de produção nesses outros setores do sistema econômico por outro lado um aumento na quantidade de terra disponível mantidas constantes os outros fatores só resultaria no aumento de produção se a terra adicional fosse mais fértil do que anteriormente disponível o mesmo ocorreria em relação a equipamentos aptos a realizar uma produção futura a possibilidade de utilização de bens de capital também depende da quantidade de trabalho disponível seria desperdício usar a capacidade de produção existente se o trabalho necessário pudesse ser empregado para satisfação de necessidades mais urgentes fatores complementares de produção só podem ser usados na medida da disponibilidade do mais escasso entre eles suponhamos que a produção de uma unidade de p requeira a utilização de 7 unidades de a e de 3 unidades de b e que tanto a como b só possam ser usados para a produção de p se estão disponíveis 449a e 2000b não se poderá produzir mais que 7p a quantidade disponível de a determina a quantidade de b que pode ser aproveitada somente a é considerado um bem econômico somente por a as pessoas estarão dispostas a pagar um preço o preço total de p é função do preço de 7 unidades de a por outro lado b não é um bem econômico e nenhum preço lhe é atribuído já que existem quantidades de b que permanecem sem aproveitamento podemos tentar imaginar um mundo no qual todos os fatores de produção estivessem tão plenamente empregados que não haveria oportunidade de empregar todas as pessoas ou pelo menos de empregá-las na medida em que estivessem dispostas a trabalhar em tal mundo haveria abundância de mão de obra um aumento na oferta de trabalho não poderia acarretar nenhum aumento na quantidade total produzida pressupõe-se ainda que todos os homens têm a mesma capacidade e disposição para o trabalho e que inexiste a desutilidade do trabalho em tal mundo o trabalho não seria um bem econômico se este mundo fosse uma comunidade socialista um aumento na população seria considerado como um aumento no número de consumidores ociosos se fosse uma economia de mercado os salários pagos não seriam suficientes para evitar a fome quem quisesse trabalhar estaria disposto a fazê-lo por qualquer salário por mais baixo que fosse mesmo que insuficiente para suas necessidades vitais ficariam felizes em retardar um pouco a morte por inanição não há necessidade de maior delonga sobre os paradoxos dessa hipótese nem de discussão sobre os problemas de tal mundo nosso mundo é diferente o trabalho é mais escasso do que os fatores materiais de produção não estamos lidando por hora com o problema da população ótima estamos lidando apenas com o fato de que existem fatores materiais de produção que permanecem sem ser utilizados porque o trabalho necessário é utilizado para a satisfação de necessidades mais urgentes no nosso mundo não há abundância mas insuficiência de força de trabalho existem fatores materiais de produção inaproveitados quais sejam terras jazidas minerais e até mesmo usinas e equipamentos esta situação poderia ser mudada por um aumento de população de tal forma que todos os fatores materiais necessários à produção de alimentos indispensáveis no sentido estrito deste termo à preservação da vida humana estivessem sendo plenamente utilizados mas não sendo esse o caso esta situação não pode ser alterada por qualquer progresso tecnológico dos métodos de produção a substituição de métodos de produção menos eficientes por outros mais eficientes não torna o trabalho abundante enquanto existirem fatores materiais disponíveis cuja utilização possa aumentar o bem-estar humano ao contrário tais progressos aumentam a produção e portanto a quantidade de bens de consumo os procedimentos para economizar a mão de obra aumentam a oferta de bens não ocasionam desemprego tecnológico todo produto é o resultado do emprego de trabalho e de fatores materiais o homem economiza tanto o trabalho como fatores materiais trabalho imediatamente gratificante e trabalho imediatamente gratificante como regra geral o trabalho gratifica de forma indireta a quem trabalha ou seja pela supressão do desconforto provocado pela obtenção de um fim o trabalho renuncia ao lazer e suporta a desutilidade do trabalho para usufruir o produto de seu trabalho ou o que outras pessoas estão dispostas a lhe dar por esse produto o dispêndio de trabalho é para quem trabalha um meio para atingir fins um preço pago e um custo incorrido mas existem casos em que o trabalho gratifica imediatamente o trabalhador ele obtém uma satisfação imediata de seu dispêndio de trabalho o rendimento é duplo consiste de um lado na realização do produto e de outro na satisfação que a própria execução do trabalho proporciona ao trabalhador muitas pessoas interpretaram este fato de forma absurda e basearam neste equívoco plano fantásticos de reforma social um dos principais dogmas do socialismo é que o trabalho tem desutilidade apenas no sistema capitalista de produção enquanto que no regime socialista seria puro prazer não precisamos considerar as efusões lunáticas do pobre Charles Forrey mas o socialismo científico de Marx não difere neste ponto dos utopistas alguns de seus mais notáveis defensores Friedrich Engels e Karl Kaustik expressamente declaram que um dos principais efeitos do regime socialista seria transformar em prazer o padecimento do trabalho O fato frequentemente ignorado é que as atividades que nos trazem uma gratificação imediata e que são portanto fontes diretas de prazer e deleite são essencialmente diferentes do trabalho somente um tratamento muito superficial dos fatores em questão pode deixar de perceber essas diferenças remar numa canoa em parque público aos domingos só do ponto de vista da hidromecânica pode ser comparado a remar numa galé quando o ato de remar é considerado apenas um meio para atingir fins ele se torna diferente assim como cantarolar uma área no chuveiro é diferente de cantá-la num recital o remador despreocupado e o cantor de banheiro tiram uma satisfação imediata de sua atividade e não uma gratificação indireta o que fazem portanto não é trabalho não é o emprego de suas funções fisiológicas para atingir fins outros além do simples exercício dessas funções é feito pelo prazer de fazer sem qualquer outro benefício como não é trabalho não pode ser chamado de trabalho imediatamente gratificante às vezes a um observador superficial parece que o trabalho alheio constitui fonte de satisfação imediata porque ele mesmo gosta de se imaginar realizando aquele trabalho da mesma forma que as crianças brincam de escola de soldado de trem também os adultos gostam de se imaginar nesta ou naquela função pensam que o maquinista adora dirigir sua locomotiva tanto quanto eles gostariam se lhes fosse permitido brincar com ela o contador indo apressado para o escritório sente inveja do guarda civil que pensa ele é pago para passear tranquilamente fazendo sua ronda mas o guarda civil sente inveja do contador que sentado numa cadeira confortável em ambiente refrigerado ganha dinheiro fazendo alguns rabiscos o que não pode a seu juízo ser chamado de trabalho não vale a pena perder tempo analisando as opiniões de quem por interpretar erroneamente o trabalho alheio o considera mero passatempo existem entretanto casos em que o trabalho é imediatamente gratificante existem alguns tipos de trabalho que em pequenas doses e em certas condições proporcionam uma gratificação imediata mas essas doses são tão pequenas que não representam um papel importante no conjunto da ação humana e na produção para a satisfação de necessidade nosso mundo se caracteriza pelo fenômeno da sutilidade do trabalho as pessoas trocam a desutilidade provocada pelo trabalho pelo produto do trabalho para elas o trabalho é fonte de gratificação indireta na medida em que certo tipo de trabalho proporciona prazer em vez de pena uma gratificação imediata e não a sensação de desutilidade nenhum salário é pago a quem o executa ao contrário o executante deste trabalho é que deve comprar o prazer e pagar por ele a caça foi e é para muitas pessoas um trabalho normal gerador de desutilidade mas para outras pessoas é puro prazer na Europa amantes da caça compram dos proprietários das zonas de caça o direito de matar certo número de determinados animais o preço pago por este direito é separado do preço a ser pago pela unidade de animal efetivamente caçado se os dois preços fossem somados o total certamente excederia a quantia que teríamos que despender se quiséssemos comprar a mesma caça no mercado um servo vagando entre rochedos e penhascos tem um preço maior do que terá mais tarde depois de morto trazido para o vale e preparado para que sua carne sua pele e seus chifres sejam aproveitados muito embora para matá-lo tenha sido necessário fazer uma fatigante escalada e gastar algum material podemos dizer que um dos serviços que um servo vivo é capaz de prestar é o de proporcionar ao caçador o prazer de matá-lo o gênio criador muito acima dos milhões de indivíduos que nascem e morrem destacam-se os pioneiros os homens cujos atos e ideias abriram novos caminhos para a humanidade para esses gênios desbravadores criar é a essência da vida viver para eles significa criar as atividades desses homens prodigiosos não podem ser inteiramente enquadradas no conceito praxeológico de trabalho não são trabalho porque para o gênio não são meios mas fins em si mesmos para o gênio viver é criar e inventar para ele não há lazer mas apenas intervalos de esterilidade e frustração seu estímulo não vem do desejo de obter um resultado mas do próprio ato de produzi-lo a realização não o gratifica nem direta nem indiretamente não o gratifique indiretamente porque seus semelhantes na melhor das hipóteses não manifestam por sua realização nenhum interesse e até mesmo frequentemente a recebem com escárnio chacota e perseguição muitos gênios poderiam usar seus dons para tornar sua vida agradável e alegre mas sequer cogitam desta possibilidade e escolhem o seu caminho sem hesitação mesmo ser espinhoso o gênio quer realizar o que considera sua missão mesmo sabendo que pode ser conduzido ao seu próprio desastre tampouco o gênio obtém de sua atividade criativa uma gratificação imediata criar para ele é uma agonia e um tormento é uma luta incessante e penosa contra obstáculos internos e externos que o consome e esgota o poeta austríaco Gril Panzer soube descrever esta situação no poema comovente Adeus Agasten podemos supor que ao escrevê-lo não pensou somente em suas próprias penas e atribulações mas também nos sofrimentos ainda piores de um grande homem Beethoven com cuja sorte muito se identificava e a quem compreendeu melhor do que qualquer de seus contemporâneos graças a sua zelosa afeição e compreensiva admiração pelo grande compositor Nietzsche se comparava a chama que insaciavelmente se consome e se destrói tais agonias são fenômenos que não tem nada em comum com as conotações geralmente atribuídas às noções de trabalho e esforço de produção e sucesso de ganhar o pão e gozar a vida as obras do gênio criador seus pensamentos e teorias seus poemas pinturas e composição não podem ser classificadas praxeologicamente como produtos do trabalho não são o resultado do emprego de uma capacidade de trabalho que poderia ser usada para produzir outras amenidades para a produção de uma obra prima de filosofia arte ou literatura pensadores poetas e artistas são frequentemente incapazes de realizar qualquer outro trabalho seja como for o tempo e esforço que devotam as atividades criadoras não é subtraído do que empregariam para outros propósitos as circunstâncias às vezes condenam a esterilidade um homem que teria tido a capacidade de criar coisas inauditas talvez não lhe deixe em alternativa a não ser morrer de fome ou usar todas as suas forças na luta pela simples sobrevivência mas se o gênio consegue alcançar as metas a que se propõe ninguém além dele pagará pelos custos incorridos Goethe talvez tenha sido estorvado por suas funções na corte de Weimar mas certamente não se teria desencubido melhor de seus deveres como ministro de estado diretor de teatro e administrador de minas se não tivesse escrito suas peças poemas e novelas além do mais é impossível substituir o trabalho de um gênio criador pelo trabalho de qualquer outra pessoa se Dante e Beethoven não tivessem existido não seria possível produzir a divina comédia ou a nona sinfonia atribuindo esta tarefa a outras pessoas nem a sociedade nem qualquer indivíduo podem fazer existir um gênio e sua obra nem a demanda por maior que seja nem ordens peremptóricas do governo produzem o menor efeito o gênio não produz por encomenda os homens não podem aperfeiçoar as condições naturais e sociais de forma a provocar o surgimento do gênio criador e sua obra é impossível formar gênios pela eugenia treiná-los nas escolas ou organizar suas atividades mas sem dúvida a sociedade pode ser organizada de tal maneira que impeça o surgimento de pioneiros e suas descobertas o talento criativo do gênio é para a praxeologia um fato irredutível aparece na história como presente do destino não é de forma alguma o resultado de uma produção no sentido com que a economia emprega este termo 4. Produção a ação se bem sucedida atinge o objetivo pretendido produz o produto desejado a produção não é um ato de criação não gera algo que não existia é a transformação de elementos dados mediante arranjos e combinações o produtor não é um criador o homem só é criativo no plano do pensamento e da imaginação no mundo dos fenômenos externos é apenas um transformador tudo o que pode fazer é combinar os meios disponíveis de tal maneira que em decorrência das leis da natureza ocorra o resultado pretendido houve época em que era costume distinguir entre a produção de bens tangíveis e a prestação de serviços o carpinteiro que fabricava mesas e cadeiras era considerado produtivo mas o mesmo não se dizia do médico cujos conselhos ajudavam o carpinteiro a recuperar sua capacidade de fabricar mesas e cadeiras fazia-se uma diferenciação entre o vínculo médico-carpinteiro e o vínculo carpinteiro-alfaiate o médico afirmava-se não produz nada por si mesmo tira sua subsistência do que os outros produzem é mantido por carpinteiros e alfaiates num período ainda anterior os fisiocratas franceses sustentavam que todo trabalho que não tirasse algo do solo era improdutivo em sua opinião só eram produtivas a agricultura a pesca a caça e a exploração de minas e jazidas a indústria não acrescentava nada ao valor dos materiais empregados a não ser o valor das coisas consumidas pelos trabalhadores os economistas de hoje riem de seus predecessores por terem feito distinções tão insustentáveis melhor fariam se tirassem a venda dos seus próprios olhos a maneira como muitos autores contemporâneos abordam diversos problemas econômicos como por exemplo publicidade e marketing nada mais é do que uma recaída em erros grosseiros que já não deviam mais ser cometidos outra opinião também muito aceita pretende fazer diferenças entre o emprego de trabalho e o de fatores materiais de produção sustentam os seus seguidores que a natureza dispensa seus dons gratuitamente mas o trabalho tendo em vista a sua desutilidade deve ser pago ao despender esforço e superar a desutilidade do trabalho o homem acrescenta algo que não existia antes no universo neste sentido o trabalho era considerado criativo este conceito também está errado a capacidade do trabalho do homem é um dado do universo como o são as capacidades inerentes ao solo e as substâncias animais nem mesmo o fato de que uma parte da capacidade de trabalho pode permanecer sem ser usada a diferencia dos fatores de produção não humanos estes também podem permanecerem sem serem usados a disposição dos indivíduos para superar a desutilidade do trabalho resulta do fato de preferirem o produto do trabalho em vez da satisfação que derivaria de um lazer mais prolongado só a mente humana que dirige a ação e a produção é criativa a mente também pertence ao universo e a natureza é uma parte do mundo existente e dado chamar a mente de criativa não implica entregar-se a especulações metafísicas qualificamos-la de criativa porque só conseguimos rastrear as mudanças provocadas pela ação humana até o ponto em que nos defrontamos com a intervenção da razão dirigindo as atividades humanas a produção não é algo físico material e externo é um fenômeno intelectual e espiritual seus requisitos essenciais não são o trabalho humano e as forças naturais e coisas externas mas a decisão da mente de usar esses fatores como meios para alcançar fins o que produz o produto não é o esforço e o aborrecimento em si mesmos mas o fato de que os esforços são guiados pela razão só a mente humana é capaz de diminuir o desconforto a metafísica materialista dos marxistas interpreta esta realidade de maneira inteiramente falsa as propaladas forças produtivas não são algo material a produção é um fenômeno espiritual intelectual e ideológico é o método que o homem dirigido pela razão emprega para diminuir o seu desconforto na medida do possível o que distingue a nossa situação da dos nossos ancestrais que viveram há mil ou vinte mil anos atrás não é algo material mas algo espiritual as mudanças materiais são frutos de mudanças espirituais produzir é alterar o que existe segundo os designos da razão tais designos as receitas as fórmulas as ideologias são o fundamental transformam os fatores originais em meios o homem produz usando a razão escolhe os fins e entrega os meios para atingi-los a suposição popular segundo a qual a economia lida com as condições materiais da vida humana é um grande equívoco a ação humana é uma manifestação da mente neste sentido a praxeologia pode ser considerada uma ciência moral naturalmente não sabemos o que é a mente do mesmo modo que não sabemos o que são a vida o movimento a eletricidade mente é apenas a palavra empregada para designar aquele fator desconhecido que possibilitou aos homens tantas realizações as teorias e os poemas as catedrais e as sinfonias os automóveis e os aviões parte 2 ação na sociedade capítulo 8 a sociedade humana 1 cooperação humana sociedade é a ação consertada cooperação a sociedade é a consequência do comportamento propositado e consciente isso não significa que os indivíduos tenham firmado contratos por meio dos quais teria sido formada a sociedade as ações que deram origem à cooperação social e que diariamente se renovam visavam apenas a cooperação e a ajuda mútua a fim de atingir objetivos específicos individuais esse complexo de relações mútuas criadas por tais ações consertadas é o que se denomina sociedade substitui pela colaboração uma existência isolada ainda que apenas imaginável de indivíduos sociedade é divisão de trabalho e combinação de esforços por ser um animal que age o homem torna-se o animal social o ser humano nasce num ambiente socialmente organizado somente nesse sentido é que podemos aceitar quando se diz que a sociedade lógica e historicamente antecede o indivíduo com qualquer outro significado este dito torna-se sem sentido ou absurdo o indivíduo vive e age em sociedade mas a sociedade não é mais do que essa combinação de esforços individuais a sociedade em si não existe a não ser através das ações dos indivíduos é uma ilusão imaginá-la fora do âmbito das ações individuais falar de uma existência autônoma e independente da sociedade de sua vida sua alma e suas ações é uma metáfora que pode facilmente conduzir a erros grosseiros é inútil perguntar se é a sociedade ou o indivíduo que deve ser considerado como o fim supremo e se os interesses da sociedade devem ser subordinados aos dos indivíduos ou vice-versa a ação é sempre a ação de indivíduos o elemento social ou relativo à sociedade é certa orientação das ações individuais a categoria fim só tem sentido quando referida à ação a teologia e a metafísica da história podem discutir os fins da sociedade e os designos que Deus pretende realizar no que concerne a sociedade da mesma maneira que discutem a razão de ser de todas as outras partes do universo para a ciência que é inseparável da razão instrumento evidentemente inadequado para tratar de problemas desse tipo seria inútil envolver-se em especulações desta natureza no quadro da cooperação social podem emergir entre os membros da sociedade sentimentos de simpatia e amizade e uma sensação de comunidade esses sentimentos são a fonte para o homem das mais agradáveis e sublimes experiências são o mais precioso adorno da vida e levam a espécie animal-homem às alturas de uma existência realmente humana entretanto esses sentimentos não são como tem sido afirmado os agentes que engendram as relações sociais são fruto da cooperação social e só vicejam no seu quadro não precederam o estabelecimento de relações sociais e não são a semente de onde estas germinam os fatos fundamentais que fizeram existir a cooperação a sociedade e a civilização e que transformaram o animal-homem num ser humano é o fato de que o trabalho efetuado valendo-se da divisão do trabalho é mais produtivo que o trabalho solitário e o fato de que a razão humana é capaz de perceber esta verdade não fosse por isso os homens permaneceriam sempre inimigos mortais uns dos outros rivais inconciliáveis nos seus esforços para assegurar uma parte dos escassos recursos que a natureza fornece como meio de subsistência cada homem seria forçado a ver todos os outros como seus inimigos seu intenso desejo de satisfazer seus próprios apetites o conduziria a um conflito implacável com seus vizinhos nenhum sentimento de simpatia poderia florescer em tais condições alguns sociólogos têm afirmado que o fato subjetivo original e elementar na sociedade é uma consciência de espécie outros sustentam que não haveria sistemas sociais se não houvesse um senso de comunidade ou de propriedade comum podemos concordar desde que estes termos um pouco vagos e ambíguos sejam corretamente interpretados podemos chamar de consciência de espécie senso de comunidade ou senso de propriedade comum o reconhecimento do fato de que todos os outros seres humanos são virtuais colaboradores na luta pela sobrevivência porque são capazes de reconhecer os benefícios mútuos da cooperação enquanto que os animais não têm essa faculdade entretanto não devemos esquecer que são os dois fatos essenciais acima mencionados que fazem existir tal consciência ou tal senso de existência num mundo hipotético onde a divisão do trabalho não aumentasse a produtividade não haveria sociedade não haveria qualquer sentimento de benevolência e de boa vontade o princípio da divisão do trabalho é um dos grandes princípios básicos do devenir cósmico e das mudanças evolucionária os biologistas tinham razão em tomar emprestado da filosofia social o conceito de divisão do trabalho e em adaptá-lo a seu campo de investigação existe divisão do trabalho entre as várias partes de qualquer organismo vivo mas ainda existem no reino animal colônias integradas por seres que colaboram entre si tais entidades formadas por exemplo por formigas ou abelhas costumam ser chamadas metaforicamente de sociedade animais mas não devemos jamais nos esquecer de que o traço característico da sociedade humana é a cooperação propositada a sociedade é fruto da ação humana isto é apresenta um esforço consciente para a realização de fins nenhum elemento desse gênero está presente ao que se saiba nos processos que resultam no surgimento dos sistemas estruturais e funcionais de plantas e dos corpos animais ou no funcionamento das sociedades de formigas abelhas e vespas a sociedade humana é um fenômeno intelectual e espiritual é a consequência da utilização deliberada de uma lei universal que rege a evolução cósmica qual seja a maior produtividade da divisão do trabalho como em todos os casos de ação o reconhecimento das leis da natureza é colocado a serviço dos esforços do homem desejoso de melhorar suas condições de vida 2. Uma crítica da visão holística e metafísica da sociedade segundo as doutrinas do universalismo do realismo conceitual do rolismo do coletivismo e de alguns representantes da gestal psicologia a sociedade é uma entidade que vive sua própria vida independente e separada das vidas dos diversos indivíduos agindo por sua própria conta e visando seus próprios fins que são diferentes dos pretendidos pelos indivíduos assim sendo é evidente que pode surgir um antagonismo entre os objetivos da sociedade e os objetivos individuais para salvaguardar o florescimento e futuro desenvolvimento da sociedade torna-se necessário controlar o egoísmo dos indivíduos e obrigá-los a sacrificar seus designos egoístas em benefícios da sociedade chegando a esta conclusão todas as doutrinas holísticas têm forçosamente de abandonar os métodos tradicionais da ciência humana e do raciocínio lógico e adotar uma profissão de fé teológica ou metafísica forçosamente tendem a admitir que a providência através de seus profetas apóstolos e líderes carismáticos obrigam os homens que são perversos por natureza isto é dispostos a perseguir seus próprios fins a entrar no caminho certo que o senhor ou o Weltgeist ou a história quer que eles trilhem esta filosofia é a mesma que desde tempos inimemoriais caracteriza as crenças de tribos primitivas tem sido um elemento de todos os ensinamentos religiosos o homem é obrigado a respeitar a lei promulgada por um poder super humano e obedecer as autoridades encarregadas por este poder de fazer cumprir a lei a ordem criada por esta lei a sociedade humana é consequentemente obra de uma divindade e não do homem se o senhor não tivesse interferido e não tivesse iluminada a humanidade pecadora a sociedade não teria surgido não há dúvida de que a cooperação social é uma benção para os homens não há dúvida de que o homem só conseguiu livrar-se do barbarismo e da miséria moral e material de seu estado primitivo porque se organizou em sociedade entretanto por si mesmo jamais encontraria o caminho de sua própria salvação uma vez que a adaptação às exigências da cooperação social e a submissão dos preceitos da lei moral lhe impunham restrições por demais pesadas do ponto de vista de sua débil inteligência consideraria qualquer renúncia a alguma vantagem esperada como um mal e uma privação não seria capaz de perceber as vantagens incomparavelmente maiores mas posteriores que a renúncia a prazeres imediatos e visíveis lhe proporcionaria se não fosse pela revelação sobrenatural não teria jamais percebido o que o destino exigia que fizesse para seu próprio bem e o da sua descendência a teoria científica elaborada pela filosofia social do racionalismo e do liberalismo do século 18 e pela moderna economia não recorre a nenhuma interferência miraculosa de poderes sobre humanos toda vez que o indivíduo substitui a ação isolada pela ação consertada resulta uma melhora imediata e perceptível de sua situação as vantagens advindas da cooperação pacífica e da divisão do trabalho são universais beneficiam imediatamente quem assim age não apenas futuramente os seus descendentes aquilo que o indivíduo sacrifica em favor da sociedade é amplamente compensado por vantagens ainda maiores seu sacrifício é apenas temporário e aparente renuncia a um ganho menor para poder obter um maior em seguida nenhum ser razoável deixa de perceber esse fato tão evidente o que motiva a intensificação da cooperação social ampliando a divisão do trabalho fortalecendo a proteção legal e garantindo a paz é o desejo de todos os interessados em melhorar suas próprias condições de vida ao defender o seu próprio interesse o indivíduo contribui para intensificar a cooperação e a convivência pacífica a sociedade é fruto da ação humana isto é do desejo humano de diminuir seu desconforto tanto quanto lhe seja possível a fim de explicar seu surgimento e evolução não é necessário recorrer a uma doutrina certamente ofensiva a uma pessoa verdadeiramente religiosa segundo o qual a criação original foi tão defeituosa que reiteradas intervenções sobre humanas seriam necessárias para evitar seu fracasso o papel histórico da teoria da divisão do trabalho tal como foi elaborada pela economia política inglesa derrume a ricardo consistiu em demolir completamente todas as doutrinas metafísicas relativas à origem e ao funcionamento da cooperação social consumou a emancipação espiritual moral e intelectual da humanidade que fora iniciada pelo epicurismo substituiu a antiga ética heterônoma e institucionalista por uma moralidade racional e autônoma a lei e a legalidade o código moral e as instituições sociais não são mais reverenciadas como decretos insondáveis da providência sua origem é humana e o único critério que lhes deve ser aplicado é o da sua adequação ao bem-estar humano o economista utilitarista não diz faça-se justiça mesmo que o mundo seja destruído o que diz é faça-se justiça e o mundo não será destruído recomenda-lhe que compreenda quais são seus verdadeiros interesses aos seus olhos a grandeza de Deus não se manifesta pela dirigente interferência nos diversos interesses de princípios e de políticos mas por dotar as criaturas com a razão e com o impulso para a busca da felicidade o problema essencial de todas essas filosofias sociais do tipo universalista coletivista holística é o seguinte como identificar a verdadeira lei o autêntico profeta de Deus e a autoridade legítima pois muitos pretendem terem sido enviados pela providência e cada um emprega um evangelho diferente para o crente fiel não pode haver dúvida tem plena confiança de haver adotado a única doutrina verdadeira mas é exatamente essa firmeza de convicções que torna os antagonismos irreconciliáveis cada grupo está disposto a fazer prevalecer seus próprios princípios como não há argumentação lógica capaz de decidir entre os vários credos dissidentes não resta outro meio para resolver tais disputas a não ser o conflito armado as doutrinas sociais não racionalistas não utilitaristas e não liberais tem de provocar conflitos armados e guerras civis até que um dos adversários seja aniquilado ou subjulgado a história das grandes religiões é um registro de batalhas e guerras como também o é a história das pseudo-religiões modernas que são o socialismo a estatulatria e o nacionalismo a intolerância e a propaganda apoiadas na espada do verdugo ou do carrasco são inerentes a qualquer sistema de ética heterônoma as leis de deus ou do destino reivindicam uma validade universal e proclamam que todos os homens devem obediência às autoridades que elas declaram serem legítimas enquanto durou o prestígio dos códigos de moralidade heterônomos e seu corolário filosófico o realismo conceitual não houve lugar para a tolerância e para a paz duradoura quando uma luta cessava era somente para se reunir em forças para a nova batalha a ideia de tolerância para com pontos de vista divergentes só pôde prosperar quando as doutrinas liberais quebraram o feitiço do universalismo para a filosofia utilitarista a sociedade e o estado deixam de ser considerados como instituições para a manutenção de uma ordem mundial que por considerações inacessíveis à mente humana agradava a divindade embora manifestamente contrariasse os interesses temporais de muitos ou mesmo da imensa maioria dos que vivem hoje em dia a sociedade e o estado são ao contrário o principal meio para que qualquer pessoa possa atingir os fins a que se propõem são criações do esforço humano sua sustentação e seu aperfeiçoamento são tarefas que não diferem essencialmente das demais preocupações da ação humana os defensores de uma moralidade heteronoma e da doutrina coletivista não conseguem demonstrar racionalmente a correção de seu conjunto de princípios éticos nem a superioridade ou a exclusiva legitimidade de seu ideal social são obrigados a pedir às pessoas que aceitem credulamente seu sistema ideológico e que se submetam à autoridade que elas consideram como legítima ou então silenciar o dissidente e impor-lhe a submissão haverá sempre naturalmente indivíduos ou grupo de indivíduos de inteligência tão curta que não conseguem perceber os benefícios que a cooperação social lhes proporciona há outros cuja solidez moral e força de vontade são tão fracas que não conseguem resistir à tentação de obter uma vantagem efêmera através de ações prejudiciais ao funcionamento natural do sistema social isto porque o ajustamento dos indivíduos às exigências da cooperação social requer sacrifícios em verdade são sacrifícios apenas temporários e aparentes uma vez que são mais do que compensados pelas vantagens incomparavelmente maiores que a vida em sociedade proporciona mas no mesmo instante em que renunciamos uma satisfação desejada sentimos certo desconforto e não é qualquer pessoa que percebe benefícios posteriores e se comporta em função disso o anarquismo sustenta que a educação poderia fazer com que todos compreendessem qual seria o comportamento mais condizente com seus interesses devidamente instruídos todos se conformariam com a regra de conduta indispensável à preservação da sociedade os anarquistas afirmam que uma ordem social na qual ninguém tivesse privilégio à custa de seus concidadãos poderia existir sem necessidade de qualquer compulsão ou coerção para impedir ações prejudiciais da sociedade tal sociedade ideal poderia prescindir do estado e do governo isto é poderia prescindir do poder de polícia que é o aparato social de coerção e compulsão os anarquistas deixam de perceber o fato inegável de que algumas pessoas são ou muito limitadas intelectualmente ou muito fracas para se ajustar espontaneamente às condições da vida social mesmo se admitirmos que todos os adultos sadios sejam dotados da faculdade de compreender as vantagens da cooperação social e de agir consequentemente ainda assim restaria o problema das crianças dos velhos e dos loucos podemos concordar com a afirmação de que pessoas que agem de maneira antissocial devem ser consideradas como doentes mentais e receber cuidados médicos mas enquanto não forem curados e enquanto existirem crianças e velhos algo precisa ser feito para que não se coloque em risco a sociedade uma sociedade anarquista estaria à mercê de qualquer indivíduo a sociedade não pode existir sem que a maioria das pessoas esteja disposta a impedir pela ameaça ou pela ação violenta que minorias venham a destruir a ordem social este poder é atribuído ao estado ou ao governo o estado ou o governo é o aparato social de compulsão e coerção tem o monopólio da ação violenta nenhum indivíduo tem o direito de usar violência ou ameaça de violência se o governo não investir neste direito o estado é essencialmente uma instituição para a preservação de relações pacíficas entre os homens só que não não obstante para preservar a paz deve estar preparado para reprimir as tentativas de violação da paz a doutrina social liberal baseada nos ensinamentos da ética utilitarista e da economia vê o problema da relação entre governo e governados de um ângulo diferente daquele do universalismo e do coletivismo o liberalismo entende que os governantes que são sempre uma minoria não podem permanecer indefinidamente no poder sem o apoio consentido da maioria dos governados qualquer que seja o sistema de governo a base sobre a qual é construído o que o sustenta é sempre o entendimento dos governados de que obedecer e ser leal a este governo serve melhor aos seus próprios interesses do que a insurreição e o estabelecimento de um novo regime a maioria tem o poder de rejeitar um governo impopular e usa este poder quando se convence de que o seu bem-estar assim o exige em longo prazo não pode haver governo impopular a guerra civil e a revolução são os meios pelos quais as maiorias descontentes derrubam governantes e métodos de governos que não lhes convém para preservar a paz social o liberalismo é favorável ao governo democrático a democracia portanto não é uma instituição revolucionária ao contrário é precisamente o modo de evitar revoluções e guerras civis porque possibilita o ajustamento pacífico do governo à vontade da maioria quando os homens no poder e suas políticas desagradam a maioria na primeira eleição são substituídos por outros que defendem outras políticas o conceito de governo majoritário ou governo pelo povo como recomenda o liberalismo não visa a supremacia do medíocre do inculto ou dos bárbaros os liberais também acham que uma nação deve ser governada pelos mais aptos a esta tarefa mas acreditam que a aptidão para governar é mais bem demonstrada pela capacidade de convencer os seus cidadãos do que pelo uso da força nada garante evidentemente que os eleitores confiarão o poder ao candidato mais competente mas nenhum outro sistema poderia oferecer tal garantia se a maioria da nação está dominada por princípios falsos e prefere candidatos indignos não há outro remédio a não ser tentar mudar suas ideias explicando princípios mais consistentes e recomendando homens melhores nenhuma minoria conseguirá êxitos duradouros ao recorrer a outros métodos o universalismo e o coletivismo não podem aceitar a solução democrática para o problema do poder em sua opinião o indivíduo ao agir de acordo com o código ético não o faz em benefício direto de seus interesses particulares mas ao contrário renuncia aos seus próprios objetivos em benefício dos designos da divindade ou da comunidade ademais a razão por si só não é capaz de conceber a supremacia dos valores absolutos e a validade incondicional da lei sagrada nem de interpretar corretamente cânones e mandamentos portanto na visão do universalismo e do coletivismo é inútil tentar convencer a maioria pela persuasão e conduzi-la amigavelmente ao caminho certo os que receberam a inspiração celestial iluminados por tal carisma tem o dever de empregar o evangelho aos doces e de recorrer à violência contra os intratáveis o líder carismático é o vigário da divindade o representante da comunidade instrumento da história é infalível e tem sempre razão suas ordens são a norma suprema o universalismo e o coletivismo são necessariamente sistemas de governos teocrático a característica comum de todas as suas variantes é a postulação de uma entidade sobre-humana a qual os indivíduos devem obediência o que as diferencia uma das outras é apenas a denominação que dão a esta entidade e o conteúdo das leis que proclamam em seu nome o poder ditatorial de uma minoria não encontra outra forma de legitimação a não ser apelando para um suposto mandado recebido de uma autoridade suprema e sobre-humana pouco importa se o autocrata baseia sua autoridade no direito sagrado dos reis ou na missão histórica da vanguarda do proletariado nem se o ser supremo se denomina geist ou humanité os termos sociedade e estado como empregados pelos adeptos contemporâneos do socialismo do planejamento e do controle social das atividades dos indivíduos tem o significado de uma divindade os padres dessa nova religião atribuem a seu ídolo todas aquelas virtudes que os teólogos atribuem a Deus onipotência onisciência bondade infinita e etc se admitirmos que exista acima e além das ações individuais uma entidade imperecível que visa a seus próprios fins diferentes dos homens mortais teremos já estruturado o conceito de um ser sobre-humano não podemos então fugir da questão sobre que fins tem precedência sempre que houver um conflito se os do estado ou sociedade ou os do indivíduo a resposta a esta questão já está implícita no próprio conceito de estado ou sociedade como entendido pelo coletivismo e pelo universalismo postularam-se a existência de uma entidade que por definição é mais elevada mais nobre e melhor do que os indivíduos não pode haver qualquer dúvida de que os objetivos desse ser eminente devem prevalecer sobre os dos míseros mortais se a sociedade ou o estado é uma entidade dotada de vontade e intenção e de todas as outras qualidades que lhe são atribuídas pela doutrina coletivista então é simplesmente absurdo confrontar as aspirações triviais do pobre indivíduo com seus majestosos desígnios o caráter quase teológico de todas as doutrinas coletivistas torna-se evidente nos seus conflitos mútuos uma doutrina coletivista não proclama a superioridade do ente coletivo em abstrato proclama sempre a proeminência de um determinado ídolo coletivista e ou nega limitarmente a existência de outros ídolos do mesmo gênero ou os relega a uma posição subordinada e auxiliar em relação a seu próprio ídolo os adoradores do estado proclamam a excelência de um determinado estado qual seja o seu próprio estado os nacionalistas a excelência da sua própria nação se dissidentes contestam o seu programa anunciando a superioridade de outro ídolo coletivista sua única resposta é repetir muitas vezes nós estamos certos porque uma voz interior nos diz que nós estamos certos e vocês estão errados os conflitos entre coletivistas de seitas ou credos antagônicos não podem ser resolvidos pela discussão racional só podem ser resolvidos pelo recurso à força das armas as alternativas aos princípios liberais democráticos do governo da maioria são os princípios militares do conflito armado e da opressão ditatorial todas as variantes de credo coletivistas estão unidas na sua implacável hostilidade às instituições políticas fundamentais do sistema liberal governo da maioria tolerância para com as opiniões divergentes liberdade de pensamento de expressão e de imprensa igualdade de todos perante a lei essa união dos credos coletivistas nas suas tentativas de destruir a liberdade deu origem à suposição equivocada de que a controvérsia política atual seja entre individualismo e coletivismo na verdade é uma luta entre o individualismo de um lado e uma variedade de seitas coletivistas do outro a de mútuas entre essas seitas são ainda mais ferozes que sua aversão e o ódio e hostilidade mútuos entre essas seitas são ainda mais ferozes que uma aversão ao sistema liberal não é uma seita marxista uniforme que ataca o capitalismo mas um bando de grupos marxistas esses grupos por exemplo estalinistas trotskistas seguidores da terceira internacional entre outros lutam uns contra os outros de forma desumana e brutal ademais existem muitas outras seitas não marxistas que aplicam os mesmos métodos atrozes nas suas lutas internas se o coletivismo vier a substituir o liberalismo o resultado será uma luta sangrenta e interminável a terminologia corrente deturpa inteiramente os fatos a filosofia comumente denominada individualismo é uma filosofia de cooperação social e de intensificação progressista dos vínculos sociais por outro lado a aplicação das ideias coletivistas só pode resultar na desintegração social e na luta armada permanente é claro que todas as variedades de coletivismo prometem a paz eterna a partir do dia de sua vitória afinal e da derrota completa de todas as outras ideologias e seus defensores entretanto para que estes planos sejam realizados é necessária uma mudança radical no gênero humano os homens devem ser divididos em duas classes de um lado o ditador onipotente quase divino e do outro as massas que devem abdicar da vontade e do raciocínio próprio para se tornarem meros peões no tabuleiro do ditador as massas devem ser desumanizadas para que se possa fazer de um homem o seu senhor divinizado pensar e agir as características primordiais do homem tornar-se-iam o privilégio de um só homem não é necessário mostrar que tais desígnios são irrealizáveis os impérios milenaristas dos ditadores são fadados ao fracasso nunca duram mais do que alguns anos já assistimos a queda de muitas destas ordens milenares as remanescentes não terão melhor sorte o atual ressurgimento das ideias coletivistas causa principal das agonias e desastres de nosso tempo tem sido tão bem sucedido que fez esquecer as ideias essenciais da filosofia social liberal hoje em dia mesmo aqueles que são a favor das instituições democráticas ignoram essas ideias os argumentos que invocam para justificar a liberdade e a democracia estão infectados por erros coletivistas suas doutrinas são muito mais uma distorção do que uma adesão ao verdadeiro liberalismo em sua opinião as maiorias tem sempre razão simplesmente porque tem o poder de derrotar qualquer oposição governo majoritário equivale a ditadura do partido mais numeroso e a maioria no poder não sente necessidade de se refriar na utilização do seu poder nem na condução dos negócios públicos logo que uma facção consegue obter o apoio da maioria dos cidadãos e desse modo assume o controle da máquina governamental considera-se com a faculdade de negar à minoria todos aqueles direitos democráticos por meio dos quais conseguiu alcançar o poder este pseudo-liberalismo evidentemente é a própria antítese da doutrina liberal os liberais não divinizam as maiorias nem as consideram infalíveis não sustentam que o simples fato de uma política ser apoiada por muitos seja prova de seus méritos para o bem comum não recomendam a ditadura da maioria nem a opressão violenta das minorias dissidentes o liberalismo visa a estabelecer uma constituição política que assegure o funcionamento pacífico da cooperação social e a intensificação progressiva das relações sociais mútuas seu objetivo principal é evitar conflitos violentos guerras e revoluções que necessariamente desintegram a colaboração social e fazem os homens se tornarem ao barbarismo primitivo quando todas as tribas e grupos políticos viviam permanentemente em luta uns com os outros como a divisão do trabalho necessita de uma paz duradoura o liberalismo procura estabelecer um sistema de governo capaz de preservar a paz a democracia democracia a praxeologia e o liberalismo o liberalismo no sentido com que esta palavra foi empregada no século XIX é uma doutrina política não é uma teoria e sim a aplicação das teorias desenvolvidas pela praxeologia e especialmente pela economia aos problemas suscitados pela ação humana na sociedade como doutrina política o liberalismo não é neutro em relação a valores e fins últimos que se pretendem alcançar pela ação pressupõe que todos ou pelo menos a maioria das pessoas desejam atingir certos objetivos e lhes informa sobre os meios adequados para a realização de seus planos os defensores das doutrinas liberais sabem perfeitamente que os seus ensinamentos só tem validade para as pessoas que estejam comprometidas com essa escolha de valores enquanto a praxeologia e, portanto também a economia empregam os termos felicidade e diminuição do desconforto no sentido puramente formal o liberalismo lhes confere um significado concreto pressupõe que as pessoas prefiram a vida a morte a saúde a doença o alimento a fome a abundância a pobreza indica ao homem como agir em conformidade com essas valorações é comum qualificar estas preocupações como materialistas e acusar o liberalismo de incorrer no materialismo grosseiro e de negligenciar as aspirações mais elevadas e mais nobres da humanidade nem só de pão vive o homem dizem os críticos ao menos cabar a mediocridade e a desprezível baixeza da filosofia utilitária entretanto estas diatribes exaltadas não tem fundamento porque deformam grosseiramente os ensinamentos do liberalismo primeiro os liberais não afirmam que os homens deveriam empenhar-se para alcançar os objetivos mencionados acima o que sustentam é que a imensa maioria prefere uma vida de saúde e abundância a miséria a fome e a morte a correção desta afirmativa é incontestável prova disso é o fato de que todas as doutrinas antiliberais os programas teocráticos dos diversos partidos religiosos estatistas nacionalistas e socialistas adotam a mesma atitude em relação a estas questões todos prometem a seus seguidores uma vida de abundância nunca se atreveram a dizer que a implementação do seu programa prejudicaria o bem-estar das pessoas muito ao contrário todas essas facções reafirmam insistentemente que a realização dos planos dos seus rivais resultaria no empobrecimento geral enquanto que os seus planos proporcionariam abundância aos seus adeptos os partidos cristãos quando se trata de prometer às massas um nível de vida mais alto não são menos exaltados em suas palavras do que os nacionalistas ou os socialistas as igrejas modernas falam mais sobre a elevação de salários e de preços agrícolas do que sob os dogmas da doutrina cristã segundo os liberais não desdenham as aspirações intelectuais e espirituais dos homens ao contrário são estimulados por um ardente entusiasmo pela perfeição moral e intelectual pela sabedoria e pela excelência estética mas sua visão desses nobres e elevados interesses é muito diferente da visão primária de seus adversários não compartilham a ingênua opinião daqueles que creem que qualquer sistema de organização social é capaz de encorajar o pensamento filosófico e científico a produzir obras primas de arte e de literatura e de tornar as massas mais cultas entendem que tudo o que a sociedade pode fazer neste particular é proporcionar um ambiente que não coloque obstáculos insuperáveis no caminho dos gênios e libere suficientemente o homem comum de preocupações materiais para que possa interessar-se por outras coisas além de simplesmente ganhar sua subsistência no seu entender o melhor meio de tornar o homem mais humano é combater a pobreza a sabedoria as ciências e as artes florescem melhor no mundo de abundância do que no mundo de pobreza é uma distorção dos fatos acusar o período liberal de um suposto materialismo o século 19 não foi somente um século de progresso sem precedente quanto a técnicas de produção e a conforto material das massas fez muito mais do que aumentar a duração média da vida humana suas realizações artísticas e científicas são imperecíveis foi uma era que assistiu ao surgimento de músicos escritores poetas pintores escultores que são imortais revolucionou a filosofia a economia a matemática a física a química e a biologia e pela primeira vez na história tornou as grandes obras e os grandes pensamentos acessíveis ao homem comum liberalismo e religião o liberalismo se baseia numa teoria puramente racional e científica de cooperação social as políticas que recomenda são a aplicação de um sistema de conhecimento que não tem a ver com sentimentos concretos intuitivos para os quais não se possam apresentar provas logicamente suficientes com experiências místicas nem com percepções pessoais de fenômenos sobre humanos neste sentido podem lhe ser atribuídos os epitéticos frequentemente mal compreendidos e erroneamente interpretados de ateísta e agnóstico seria entretanto um erro grave concluir que as ciências da ação humana e a política derivada de seus ensinamentos o liberalismo sejam antiteístas e hostis à religião opõem-se radicalmente a todo o sistema teocrático mas são inteiramente neutras em relação a crenças religiosas que não pretendam interferir na condução dos assuntos sociais políticos e econômicos a teocracia é um sistema social que depende de um título sobre-humano para sua legitimação a lei fundamental de um regime teocrático traduz-se por um insight que não é passível de exame racional e não pode ser demonstrado por métodos lógicos seu critério máximo é a intuição que dota a mente com uma certeza subjetiva sobre coisas que não podem ser concebidas pela razão e pelo raciocínio quando esta intuição refere-se a um dos tradicionais sistema que predica a existência de um criador divino soberano do universo é religioso quando se refere a outro sistema é chamada de crença metafísica portanto um sistema de governo teocrático não precisa amparar-se em uma das grandes religiões do mundo pode ser o produto de doutrinas metafísicas que rejeitam todas as igrejas e sejam tradicionais e que se orgulham de seu caráter antiteísta e antimetafísico nos dias de hoje os partidos teocráticos mais poderosos se opõem ao cristianismo e a todas as religiões que derivam do monoteísmo judaico o que os caracteriza como teocráticos é seu esforço de organizar os assuntos terrenos da humanidade segundo um conjunto de ideias cuja validade não pode ser demonstrada pela razão pretendem que seus líderes estejam dotados de um conhecimento inacessível ao resto da humanidade oposto às ideias sustentadas por aqueles a quem foi negado o carisma os líderes carismáticos foram investidos por um poder místico superior da missão de dirigir os interesses de uma humanidade transviada somente eles são iluminados todos os demais são ou cegos e surdos ou malfeitores é fato que muitas variantes das grandes religiões históricas foram contaminadas por tendências teocráticas seus apóstolos estavam animados de uma paixão pelo poder a fim de subjulgar e aniquilar todos os grupos dissidentes entretanto não devemos confundir religião com teocracia William James considera como religioso os sentimentos atos e experiências dos indivíduos em sua solidão na medida em que acreditam ter uma relação com o que consideram ser o divino enumera as seguintes crenças como características da vida religiosa que o mundo visível é parte de um universo mais espiritual do qual retira sua significação principal que a união ou a relação harmoniosa com este universo superior é nosso verdadeiro fim que a oração ou a comunhão interior com o espírito desse universo mais elevado seja ele Deus ou a lei é um processo real e efetivo do qual flui uma energia espiritual que produz efeitos tanto materiais como psicológicos a religião continua James também compreende as seguintes características psicológicas um novo encantamento que se agrega a vida como um dom tomando-o a forma tanto de um arrebatamento lírico como de um apelo à seriedade e ao heroísmo justamente com uma sensação de segurança e de paz assim como uma disposição para o afeto e o amor em relação aos outros esta caracterização das experiências e sentimentos religiosos da humanidade não faz qualquer referência à organização da cooperação social a religião como James a entende é uma relação puramente pessoal e individual entre o homem e uma divina realidade sagrada e misteriosa que inspira respeito e temor impõe ao homem certo modo de conduta individual mas não faz nenhuma referência em relação aos problemas de organização social São Francisco de Assis o maior gênio religioso do ocidente jamais se interessou por política ou por economia queria ensinar aos seus discípulos como viver piamente mas nunca imaginou elaborar um plano para organizar a produção nem incitou seus seguidores a recorrerem à violência contra dissidentes não pode ser responsabilizado pela interpretação de seus ensinamentos feita pela ordem religiosa que fundou o liberalismo não coloca obstáculos no caminho do homem que deseja ajustar sua conduta pessoal e seus interesses privados segundo a forma como ele pessoalmente ou sua igreja ou seita interpretam o evangelho mas se opõem radicalmente a qualquer tentativa de impedir a discussão racional dos problemas de bem-estar social mediante um apelo à intuição religiosa e à revelação não imponha ninguém o divórcio ou a prática do controle da natalidade mas combate aqueles que querem impedir outras pessoas de discutirem livremente os prós e os contras desses assuntos segundo o entendimento liberal o objetivo da lei moral é forçar os indivíduos a ajustarem sua conduta às exigências da vida em sociedade a se absterem de quaisquer atos contrários à preservação da cooperação social pacífica e ao aprimoramento das relações inter-humanas os liberais acolhem prazerosamente o apoio que ensinamentos religiosos possam dar a estes preceitos morais que eles também aprovam mas se opõem a todas aquelas regras que certamente haverão de provocar a desintegração social qualquer que seja a fonte de onde provenham é uma distorção dos fatos dizer como o fazem muitos defensores da teocracia religiosa que o liberalismo se opõe à religião onde for admitido o princípio da intervenção da igreja nos assuntos temporais as diversas igrejas confissões e seitas lutarão entre si ao separar a igreja do estado o liberalismo estabelece a paz entre as diversas facções religiosas e dá a cada uma delas a oportunidade de pregar seu evangelho sem ser molestada o liberalismo é racionalista sustenta que é possível convencer a imensa maioria de que seus próprios interesses corretamente entendidos serão mais bem atendidos pela cooperação pacífica no quadro da sociedade do que pela luta intestina e pela desintegração social tem plena confiança na razão humana pode ser que esse otimismo seja infundado e que os liberais estejam errados se for assim o futuro da humanidade é desesperador 3 a divisão do trabalho a divisão do trabalho com sua contrapartida a cooperação humana constitui o fenômeno social básico a experiência ensina o homem que a ação em cooperação é mais eficiente e mais produtiva do que a ação isolada de indivíduos autossuficientes as condições naturais determinantes da vida e do esforço humano fazem com que a divisão do trabalho aumente o resultado material por unidade de trabalho despendido esses fatos naturais são primeiro a inata desigualdade dos homens com relação a sua capacidade de realizar diversos tipos de trabalho segundo a distribuição desigual dos recursos naturais não humanos sobre a superfície da terra pode-se também considerar esses dois fatos como o mesmo fato qual seja a diversidade da natureza que faz do universo um complexo de infinita variedade se a superfície da terra fosse de tal ordem que as condições físicas de produção fossem as mesmas em qualquer parte e se os homens fossem entre si tão iguais como são dois círculos de mesmo diâmetro na geometria euclidiana não teriam surgido entre os homens a divisão do trabalho há ainda um terceiro fato o de existirem tarefas cuja realização excede as forças de um só homem e exige o esforço conjunto de muitos algumas tarefas requerem uma quantidade de trabalho que nenhum homem sozinho seria capaz de despender pelo simples fato de sua capacidade de trabalho ser limitada outras poderiam ser realizadas por um indivíduo mas o tempo que teria que despender seria tão longo que o resultado só seria alcançado tarde demais não compensando o trabalho despendido em ambos os casos somente o esforço conjunto torna possível atingir o fim pretendido se houvesse apenas esta terceira condição certamente a cooperação temporária teria surgido entre os homens entretanto tais alianças transitórias para realizar tarefas específicas que estão acima da capacidade de um só indivíduo não teriam ocasionado uma cooperação social duradoura as tarefas que só podiam ser executadas desta maneira não eram muito numerosas dos primeiros estágios da civilização além disso nem sempre todos os interessados estariam de acordo em considerar que o trabalho em questão fossem mais urgentes e necessário do que outras tarefas que cada um poderia realizar sozinho a grande sociedade humana englobando todos os homens e todas as suas atividades não se originou de tais alianças ocasionais a sociedade é muito mais do que uma aliança passageira feita com um propósito específico e que se dissolve logo que o objetivo é alcançado mesmo que seus participantes estejam dispostos a refazê-la sempre que necessário quando na divisão do trabalho um indivíduo ou uma parcela de terra é superior pelo menos em um aspecto aos outros indivíduos ou parcelas de terra fica evidente o aumento de produtividade daí decorrente se A pode produzir por unidade de tempo 6P ou 4Q e B apenas 2P ou então 8Q A e B trabalhando isoladamente produzirão em média 4P mais 6Q se dividirem o trabalho e cada um cuidar apenas de executar o trabalho em que é mais eficiente produzirão 6P mais 8Q mas o que acontece quando A é mais eficiente do que B não só na produção de P mas também na produção de Q foi esse problema que Ricardo levantou para resolvê-lo em seguida 4 a lei de associação de Ricardo Ricardo formulou a lei da associação para demonstrar quais são as consequências da divisão do trabalho quando um indivíduo ou um grupo coopera com outro indivíduo ou grupo menos eficiente sob todos os aspectos seu objetivo era investigar os efeitos do comércio entre duas regiões desigualmente dotadas pela natureza pressupondo-se que os produtos mas não os trabalhadores e os bens de produção acumulados pudessem livremente circular de uma região para outra a divisão do trabalho entre as duas áreas como mostra a lei de Ricardo aumentará a produtividade do trabalho e é portanto mais vantajosa mesmo que as condições materiais de produção de qualquer bem sejam mais favoráveis em uma dessas áreas do que na outra é mais vantajosa para a região mais bem dotada concentrar seus esforços na produção de bens em que sua superioridade seja maior e deixar para a região menos dotada a produção de outros bens onde a superioridade na primeira seja menor este paradoxo que seja mais vantajoso a uma determinada região não aproveitar condições domésticas mais favoráveis à produção de uma mercadoria e adquiri-la de outra região onde as condições de produção sejam menos favoráveis é o resultado da imobilidade do capital e do trabalho aos quais não é permitido o acesso aos locais onde as condições de produção são mais favoráveis Ricardo não tinha consciência de que esta sua lei da vantagem comparativa formulada principalmente para lidar com o problema específico de comércio internacional era um caso particular da mais universal lei da associação se A é mais eficiente que B de tal maneira que necessita de 3 horas para produzir uma unidade de P enquanto B precisa de 5 horas e de 2 horas contra 4 horas necessárias a B para produzir uma unidade de Q resulta que ambos saíram ganhando-se A se limitar a produzir Q e deixar para B a produção de P se cada um deles dedicar 60 horas à produção de P e 60 horas à produção de Q o resultado do trabalho DA será 20P mais 30Q o DB será 12P mais 15Q e os dois somados 32P mais 45Q mas A limitando-se a produzir somente Q produz 60Q em 120h enquanto B limitando-se a produzir P produz no mesmo tempo 24P a soma de suas atividades será portanto 24P mais 60Q a qual significa uma produção maior do que 32P mais 45Q portanto é evidente que a divisão de trabalho traz vantagens para todos que dela participam A colaboração dos mais talentosos mais capazes e mais esforçados com os mesmos talentos menos capazes e menos esforçados resulta em benefício para ambos os ganhos obtidos com a divisão do trabalho são recíprocos A lei da associação nos faz compreender as tendências que resultaram na intensificação progressiva da cooperação humana concebemos assim um incentivo que induziu as pessoas a não se considerarem simplesmente adversária na luta pela apropriação dos limitados meios de subsistência fornecidos pela natureza Constatamos o que as impeliu e permanentemente as impele a se juntarem para colaborar Cada passo na direção de um mais elaborado sistema de divisão do trabalho favorece os interesses de todos os que dele participam Para compreender por que o homem não permaneceu solitário em busca de alimento e abrigo como os animais apenas para si ou quando muito para sua companheira e sua prole não precisamos recorrer à miraculosa interferência divina nem à hipótese vazia de sentido de um impulso inato para a associação Tampouco precisamos supor que os indivíduos isolados ou as hordas primitivas um belo dia se comprometeram por contrato a estabelecer vínculos sociais O fator que fez nascer a sociedade primitiva e que contribui diariamente para seu desenvolvimento é a ação humana estimulada pela percepção da maior produtividade alcançada pela divisão do trabalho Nem a história nem a etnologia nem qualquer outro ramo do conhecimento podem fornecer uma descrição da evolução do homem desde os bandos de ancestrais não humanos até os primitivos grupos sociais de que nos informam as escavações os mais antigos documentos da história e as notícias dos exploradores e viajantes que encontraram tribos selvagens A tarefa da ciência no que se refere às origens da sociedade só pode consistir em mostrar os fatores que podem e devem resultar na associação e na sua progressiva intensificação A praxeologia resolve o problema se e na medida em que pela divisão do trabalho obtém-se maior produtividade do que a obtida pelo trabalho isolado e se e na medida em que o homem seja capaz de perceber este fato a ação humana tende naturalmente para a cooperação e para a associação o homem torna-se um ser social não por sacrificar seus interesses em favor de um mítico Moloch a sociedade mas porque pretende melhorar seu próprio bem-estar a experiência ensina que esta condição maior produtividade alcançada pela divisão do trabalho se torna efetiva porque sua causa a desigualdade inata dos homens e a desigual distribuição geográfica dos fatores naturais de produção é real é este fato que nos permite compreender o curso da evolução social Erros comuns sobre a lei de associação muitos sofismas tem surgido em virtude da lei de associação de Ricardo mais conhecida como lei das vantagens comparativas a razão é óbvia esta lei contraria todos aqueles que procuram justificar o protecionismo e o isolamento econômico ao deixar claro que sua única justificativa é a defesa dos interesses egoístas de alguns produtores ou a preparação para a guerra o principal objetivo de Ricardo ao formular esta lei foi refutar uma objeção levantada contra a liberdade de comércio internacional o protecionista pergunta num regime de livre comércio qual seria o destino de um país no qual as condições de produção fossem menos favoráveis do que em todos os outros países ora num mundo onde haja liberdade de movimentação não apenas para mercadorias mas também para bens de capital e mão de obra um país tão mal dotado para a produção deixaria de ser usado como local de qualquer atividade humana se as pessoas tem mais vantagem não explorando as possibilidades físicas oferecidas por este país não se estabelecerão nele e o deixarão desabitado como as regiões polares as tundras e os desertos mas Ricardo lida com um mundo cuja condições são determinadas por assentamentos humanos já existentes um mundo no qual os bens de capital e a mão de obra estão ligados ao solo por determinadas instituições em tais circunstâncias o livre comércio isto é a liberdade apenas para a circulação de mercadorias não pode resultar num estado de coisa tal que capital e trabalhos sejam distribuídos pela superfície da terra de acordo com as maiores ou menores oportunidades físicas oferecidas à produtividade do trabalho é aqui que a lei das vantagens comparativas começa a funcionar cada país se dedica aos setores de produção para os quais pode oferecer comparativamente embora não absolutamente condições mais favoráveis para os habitantes de um país é mais vantajoso se abster de explorar algumas oportunidades que sejam mais propícias e importar mercadorias produzidas em outros países em condições que são menos vantajosas do que os recursos domésticos não utilizados o caso é análogo ao de um cirurgião que acha mais conveniente contratar alguém para fazer a limpeza da sala de operação e dos instrumentos embora ele mesmo fosse mais eficiente também nesta tarefa e assim poderia dedicar-se exclusivamente à cirurgia à atividade em que sua superioridade é maior O teorema das vantagens comparativas não tem nada a ver com a teoria do valor da economia clássica não lida com valor nem com preços é um julgamento analítico a conclusão está implícita nas duas premissas segundo as quais os fatores de produção tecnicamente possíveis de transportar tem produtividade diferente de acordo com sua localização e tem sua mobilidade institucionalmente restringida este teorema pode sem prejuízo da correção de suas conclusões deixar de lado problemas de valoração porque ele é possível recorrer a um conjunto de suposições simples essas suposições são que apenas duas mercadorias sejam produzidas que estas mercadorias tenham livre circulação que para a produção de cada uma delas seja necessário dois fatores que um desses fatores seja idêntico na produção de ambas as mercadorias enquanto outro fator uma propriedade específica do solo seja diferente para cada um dos dois processos que a maior escassez do fator comum a ambos os processos determine a extensão da exploração do fator diferente considerando-se estas suposições que possibilitam estabelecer as relações de substituição entre os dispêndios do fator comum e o produto obtido o teorema responde a questão levantada a lei da vantagem comparativa é independente da teoria clássica de valor como também o é da lei dos rendimentos cujo raciocínio é semelhante em ambos os casos podemos contentar-nos em comparar apenas os recursos empregados e o produto obtido usando a lei dos rendimentos comparamos a quantidade produzida de uma mesma mercadoria usando a lei da vantagem comparativa comparamos a quantidade produzida de duas mercadorias diferentes tal comparação é possível porque se supõe que para a produção de cada uma além de um fator específico somente são utilizados fatores não específicos de mesma natureza alguns críticos censuram a hipótese simplista da lei da vantagem comparativa entendem que a moderna teoria do valor exige uma reformulação da lei em conformidade com o princípio do valor subjetivo somente tal reformulação poderia fornecer uma demonstração conclusiva e satisfatória entretanto não querem este cálculo feito em termos monetários preferem recorrer àqueles métodos de análise de utilidade que eles consideram como meio de fazer cálculo de valor em termos de utilidade veremos mais adiante que essas tentativas de eliminar os termos monetários do cálculo econômico são ilusórias carecem de coerência e são contraditórias resultando defeituoso qualquer sistema que nela se baseie nenhum método de cálculo econômico é possível a não ser que se baseie em preços monetários estabelecidos pelo mercado as premissas simples que serviram de base à lei da vantagem comparativa não tem exatamente para os economistas moderno o mesmo significado que tiveram para os economistas clássicos alguns seguidores da escola clássica as consideravam como ponto de partida de uma teoria do valor do comércio internacional sabemos hoje que estavam equivocados ademais já percebemos que em relação a determinação de valores e preços não há diferença entre comércio doméstico e internacional o que leva as pessoas a distinguirem entre mercado interno e mercado externo é apenas uma diferença nos dados isto é diferentes condições institucionais que restringem a circulação dos fatores de produção e das mercadorias se não quisermos lidar com a lei da vantagem comparativa adotando as suposições simplificadas utilizadas por Ricardo devemos empregar abertamente o cálculo monetário não devemos incidir no erro de supor que uma comparação entre a utilização de fatores de produção de vários tipos e a produção de mercadorias de vários tipos possa ser feita sem ajuda do cálculo monetário ao considerarmos o caso do cirurgião e seu ajudante devemos dizer se o cirurgião pode empregar o seu tempo de trabalho que é limitado para realizar operações pelas quais ele recebe 50 dólares por hora é de seu interesse empregar um ajudante para manter seu instrumento em ordem pagando-lhe 2 dólares por hora embora este ajudante necessite de 3 horas para fazer o que o cirurgião faria em 1 hora ao comparar as condições de dois países devemos dizer se as condições são de tal ordem que na Inglaterra a produção de uma unidade de cada uma das mercadorias A e B necessita o despende de um dia de trabalho no mesmo tipo de mão de obra enquanto que na Índia com o mesmo investimento de capital para a produção de A são necessários dois dias e para B três dias e se os bens de capital tanto quanto A e B podem circular livremente da Inglaterra para a Índia e vice-versa enquanto que a mão de obra não pode ser deslocada de um lugar para o outro os salários na Índia para a produção de A tendem a ser 50% e para a produção de B 33% um terço em relação aos salários na Inglaterra se o salário na Inglaterra é de 6 shillings os salários na Índia seriam equivalentes a 3 shillings na produção de A e 2 shillings na produção de B tal discrepância de salários para trabalho do mesmo tipo não pode perdurar se existe mobilidade da mão de obra no mercado interno da Índia os trabalhadores se deslocariam da produção de B para a produção de A esta migração faria reduzir os salários na fabricação de A e aumentá-los na fabricação de B finalmente os salários da Índia seriam idênticos em ambas as indústrias a produção de A tenderia a expandir-se e a superar a concorrência inglesa por outro lado a produção de B deixaria de ser rentável na Índia e acabaria desativada enquanto que se expandiria na Inglaterra o mesmo raciocínio se aplica quando consideramos que a diferença nas condições de produção consiste também ou exclusivamente no montante do capital de investimento necessário tem sido afirmado que a lei de Ricardo era válida apenas na sua época e que não tem validade hoje quando as condições são diferentes Ricardo via a diferença entre comércio doméstico e comércio internacional pela diferente mobilidade que o capital e o trabalho tinham num caso e no outro se supusermos que a circulação de capital trabalho e mercadoria são livres só existiria diferença entre comércio interno e comércio internacional na medida em que se considerasse o custo de transporte neste caso seria supérfluo formular uma teoria de comércio internacional distinta daquela do comércio interno o capital e o trabalho se distribuiriam na superfície da terra de acordo com as melhores ou piores condições oferecidas à produção pelas diversas regiões haveria zonas mais densamente povoadas e mais bem equipadas com capital e outras menos densamente povoadas e com menos capital prevaleceria no mundo uma tendência à equalização dos salários para o mesmo tipo de trabalho Ricardo entretanto parte da suposição de que há mobilidade de capital e trabalho apenas no interior de cada país e não entre os diversos países investiga as consequências da livre circulação de mercadorias nestas condições se também não há circulação de mercadorias então cada país está isolado economicamente autárquico e não existe comércio internacional a teoria da vantagem comparativa responde a esta questão é certo que a hipótese de Ricardo era em larga medida válida na sua época mais tarde durante o século 19 as condições mudaram a imobilidade do capital e do trabalho cedeu terreno transferências internacionais de capital e mão de obra se tornaram cada vez mais frequentes então veio a reação hoje capital e trabalho estão novamente com sua mobilidade restringida a realidade atual volta a coincidir com as premissas ricardianas os ensinamentos da teoria clássica de comércio internacional estão acima de quaisquer mudanças nas condições institucionais permitem-nos estudar os problemas envolvidos em qualquer situação que imaginarmos 5 os efeitos da divisão do trabalho a divisão do trabalho é o resultado da reação consciente do homem a multiplicidade de condições naturais por outro lado é em si mesmo um fator que acentua essas diferenças atribui as diversas regiões geográficas funções específicas no complexo do processo de produção faz de algumas áreas zonas urbanas de outras zona rural localiza os vários ramos da indústria mineração e agricultura em locais diferentes mais importante ainda é o fato de que a divisão do trabalho intensifica a desigualdade inata dos homens o treinamento e a prática de tarefas específicas ajustam melhor os indivíduos às exigências de suas atividades os homens desenvolvem algumas de suas faculdades inatas e tolhem o desenvolvimento de outras surgem as vocações as pessoas se tornam especialistas a divisão do trabalho divide os vários processos de produção em tarefas mínimas muitas das quais podendo ser realizadas por dispositivos mecânicos este fato tornou possível o uso de máquinas e provocou o assombroso progresso das técnicas de produção a mecanização é fruto da divisão do trabalho sua consequência mais benéfica e não sua causa e sua fonte a maquinaria especializada movida a motor só poderia ser empregada no ambiente social onde predominasse a divisão do trabalho cada avanço na direção do uso de máquinas mais especializadas mais refinadas e mais produtivas exige uma maior especialização das tarefas 6 o indivíduo na sociedade a praxeologia ao estudar o indivíduo isolado agindo por conta própria independente de seus semelhantes assim procede para permitir uma melhor compreensão dos problemas da cooperação social não assegura que tais seres humanos solitários e autárquicos tenham algum dia existido nem que o estágio social da história do homem tenha sido precedido por uma era de indivíduos independentes vagando como animais em busca de comida a humanização biológica dos ancestrais não humanos do homem e o surgimento dos primitivos laços sociais constituem um mesmo processo o homem apareceu no cenário dos eventos terrestres como um ser social o homem isolado insocial é uma construção fictícia vista pelo ângulo do indivíduo a sociedade é o grande meio para atingir todos os fins a preservação da sociedade é uma condição essencial de quaisquer planos que um indivíduo pretenda realizar mesmo o delinquente quanto mais que não consegue ajustar sua conduta às exigências da vida no sistema social de cooperação não está disposto a renunciar a nenhuma das vantagens que resultam da divisão do trabalho não pretende conscientemente destruir a sociedade o que pretende é apropriar-se de uma parcela da riqueza produzida em conjunto maior do que aquela que a ordem social lhe consignaria ele ficaria muito infeliz se o comportamento antissocial se generalizasse acarretando como resultado inevitável o retorno ao estágio de primitiva indigência é uma ilusão pensar que o indivíduo ao renunciar às alegadas beneses de um quimérico estado natural para integrar a sociedade privou-se de certas vantagens e tem por isso direito a uma indenização para compensar o que perdeu a ideia de que alguém poderia viver melhor se não existisse a sociedade humana e que portanto teria sido lesado pela própria existência da sociedade é uma ideia absurda graças a maior produtividade da cooperação social a população mundial cresceu a um nível muito superior ao que teria crescido se o rudimentar grau de divisão do trabalho tivesse continuado a prevalecer todos os homens usufruem um padrão de vida muito mais elevado do que os seus ancestrais selvagens a condição natural do homem é de extrema pobreza e insegurança é uma tolice romântica lamentar o fim daqueles tempos felizes de barbarismo primitivo os que lamentam o fim dessa época se nela tivessem vivido não teriam atingido a idade adulta e se o tivessem estariam privados das oportunidades e amenidades que a civilização proporciona Rousseau e Friedrich Engels se tivessem vivido naquele estado primitivo que descrevem com uma ternura nostálgica não teriam tido o tempo necessário aos seus estudos nem teriam escrito seus livros um dos privilégios que o indivíduo desfruta em sociedade é o privilégio de viver apesar de doente ou incapacitado fisicamente o animal doente está condenado à morte sua fraqueza torna-lhe difícil encontrar comida e repelir o ataque de outros animais os selvagens surdos miúpes ou aleijados não sobrevivem mas estes efeitos não privam o homem da possibilidade de se ajustar à vida em sociedade a maioria dos contemporâneos sofre de alguma deficiência física que a biologia considera patológica nossa civilização é em grande parte obra desses homens as forças eliminadoras da seleção natural são grandemente reduzidas pelas condições sociais é por isso que alguns afirmam que a civilização tende a deteriorar as qualidades hereditárias dos membros da sociedade tais julgamentos são compreensíveis se considerarmos a humanidade com os olhos de um criador que pretende produzir uma raça de homens dotados de certas características mas a sociedade não é um aras funcionando com o objetivo de produzir um determinado tipo de homem não há nenhum critério natural para estabelecer o que é desejável e o que é indesejável na evolução biológica do homem qualquer padrão que se escolha é arbitrário meramente subjetivo em suma um juízo de valor os termos melhoria racial ou degeneração racial são desprovidos de sentido quando não estão relacionados com planos específicos elaborados para definir o futuro da humanidade na verdade o homem civilizado está ajustado para viver em sociedade e não para viver como um caçador numa floresta virgem a fábula da comunhão mística a teoria praxeológica da sociedade é criticada pela fábula da comunhão mística a sociedade afirma os defensores dessa doutrina não é o produto da ação propositada do homem não é a cooperação e a divisão de tarefas deriva de profundezas desconhecidas deu impulso intrínseco à natureza essencial do homem é para um grupo fecundação pelo espírito que é a realidade divina e participação no poder e no amor de Deus em virtude de uma união espiritual para outro grupo a sociedade é um fenômeno biológico é consequência da voz do sangue é a harmonia mística entre o lavrador e o solo por ele cultivado é verdade que esses fenômenos psíquicos realmente existem existem pessoas que sentem a união mística e colocam esta experiência acima de tudo existem homens que creem escutar a voz do sangue e que sente com o coração e a alma o aroma inconfundível de sua terra natal a experiência mística e o êxtase arrebatador são fatos que a psicologia deve considerar reais como qualquer outro fenômeno psíquico o erro das doutrinas de comunhão não consiste na sua afirmativa de que tais fenômenos realmente existem mas na crença de que são fatos primordiais não suscetíveis de exame racional a voz do sangue que aproxima o pai de seu filho não era ouvida pelos selvagens que não percebiam a relação casual entre coabitação e gravidez hoje como esta relação é conhecida de todo homem que tenha total confiança na fidelidade de sua esposa pode percebê-la mas se tem dúvidas quanto a fidelidade da esposa a voz do sangue não lhe informa nada ninguém jamais se aventurou a afirmar que as dúvidas relativas à paternidade pudesse ser esclarecidas pela voz do sangue a mãe que tenha cuidado de seu filho desde seu nascimento pode ouvir a voz do sangue mas se perde o contato com a criança muito cedo pode mais tarde identificá-la por meio de alguma marca no corpo como por exemplo aquelas manchas e cicatrizes a que costumavam recorrer os novelistas mas o sangue é mudo se tais observações e as conclusões daí derivadas não lhe fazem falar a voz do sangue afirmam os racistas alemães misteriosamente une todos os membros do povo alemão mas a antropologia nos revela que a nação alemã é uma mistura de descendentes de várias raças sub-raças e linhagens e não um grupo homogêneo descendente de uma mesma ancestralidade o eslavo recentemente germanizado e que só há muito pouco tempo mudou seu nome de família por outro cujo som pareça mais germânico pode acreditar que tenha ligações substanciais com os alemães mas não sente nenhum impulso interior impelindo-se a se juntar a seus irmãos e primos que permaneceram tchecos ou poloneses a voz do sangue não é um fenômeno original e primordial é instigada por considerações racionais quando um homem acredita estar relacionado com outras pessoas por uma ancestralidade comum desenvolve sentimentos que são poeticamente descritos como a voz do sangue o mesmo se pode dizer do êxtase religioso e do misticismo do solo a união mística de um crente devoto está condicionada pela sua familiaridade com os ensinamentos básicos de sua religião somente aqueles a quem tenha sido ensinada a grandeza e a glória de Deus podem experimentar a comunhão direta com ele o misticismo do solo está ligado ao desenvolvimento de determinadas ideias geopolíticas assim pode ocorrer que habitantes da planície ou do litoral incluam na imagem do solo a qual se considera ardosamente unidos e apegados regiões montanhosas que eles são desconhecidas e a cujas condições não conseguiriam adaptar-se somente por este território pertence ao corpo político do qual são ou gostariam de ser membros por outro lado frequentemente não incluem nessa imagem do solo cuja voz pretendem ouvir áreas vizinhas com uma estrutura geográfica muito semelhante a do local onde vivem só porque essas áreas fazem parte de uma nação estrangeira os vários membros de uma nação ou grupo linguístico e os agrupamentos por eles formados nem sempre estão unidos por sentimentos de amizade e boa vontade a história de cada nação é um repertório de antipatias recíprocas e mesmo de ódio entre suas subdivisões bastam lembrar os ingleses e os escoceses os ianques e os sulistas os prussianos e os bávaros foram as ideologias que superaram tais animosidades e que inspiraram a todos os membros de uma nação ou grupo linguístico os sentimentos de comunidade e de solidariedade que os nacionalistas de nossos dias consideram como um fenômeno natural e original A mútua atração sexual entre macho e fêmea é inerente à natureza animal do ser humano e independente de qualquer raciocínio ou teorização podemos qualificá-la de original vegetativa instintiva ou misteriosa não há inconveniente em afirmar metaforicamente que faz com que dois seres se sintam um só podemos considerá-la como uma comunhão mística de dois corpos uma comunidade entretanto nem a coabitação nem o que precede ou sucede geram a cooperação social e os modos de vida em sociedade os animais também se juntam para cruzar mas não desenvolveram relações sociais a vida em família não é apenas um produto de tais relações não é de modo algum nem natural nem necessário que pais e filhos vivam juntos como se faz em uma família a relação sexual não resulta necessariamente na formação da família a família humana é resultado do pensamento do planejamento e da ação é este o fato que a distingue radicalmente dos grupos animais que por analogia chamamos de famílias animais a experiência mística da comunhão ou comunidade não é a fonte das relações sociais mas o seu produto o reverso da fábula da comunhão mística é a fábula da repulsão natural e original entre raças e nações tem sido dito que o instinto ensina o homem a distinguir entre congêneres e estrangeiros e a detestar os últimos os descendentes de raças nobres abominam qualquer contato com os membros de raças inferiores para refutar esta assertiva basta mencionar a existência da mistura racial como não existe atualmente na Europa nenhuma raça pura somos forçados a concluir que entre os membros das diversas raças que um dia se estabeleceram no continente europeu havia atração sexual e não repulsa milhões de mulatos e outros mestiços são a evidência viva da falsidade da afirmativa de que existe uma repulsa natural entre as várias raças da mesma forma que o sentimento místico de comunhão o ódio racial não é um fenômeno natural inato no homem é o produto de ideologias mas mesmo que existisse algo como um ódio natural e inato entre as várias raças nem por isso a cooperação social seria inútil nem invalidaria a teoria da associação de Ricardo a cooperação social nada tem a ver com amor pessoal nem com o mandamento que nos diz para amarmos uns aos outros as pessoas não cooperam sob a égide da divisão do trabalho porque amam ou deviam amar uns aos outros cooperam porque assim servem melhor a seus próprios interesses não é o amor nem a caridade ou qualquer outro sentimento afetuoso mas sim o egoísmo corretamente entendido que originalmente impeliu o homem a se ajustar às exigências da sociedade a respeitar as liberdades e direitos de seus semelhantes e a substituir a inimizade e o conflito pela cooperação pacífica 7 a grande sociedade nem toda relação inter-humana é uma relação social quando grupos de homens se acometem mutualmente em guerras de extermínio total quando homens lutam entre si tão impiedosamente como se estivessem destruindo animais e plantas perniciosos existe entre as partes combatentes recíproco efeito e mútua relação mas não sociedade sociedade é ação conjunta e cooperação na qual cada participante vê o sucesso alheio como meio de atingir o seu próprio as lutas que as tribos e hordas primitivas travaram entre si pelos pontos de água limpa pelos locais de caça e pesca pelas pastagens e pelos despojos eram impiedosas guerras de aniquilação eram guerras totais do mesmo gênero foram os primeiros encontros no século XIX entre os europeus e os aborígenes nos territórios até então inacessíveis mas já na era primitiva muito antes do tempo sobre o qual ensinam os documentos histórico outro tipo de procedimento começou a se desenvolver as pessoas mesmo na guerra preservavam alguns rudimentos de relações sociais previamente estabelecidos ao lutar contra povos com os quais nunca tinha tido qualquer contato começaram a considerar a ideia de que entre seres humanos não obstante a inimizade do momento seria possível encontrar posteriormente formas de cooperação as guerras eram empreendidas para causar dano ao adversário mas os atos de hostilidade não eram mais cruéis e impiedosos no pleno sentido dessas expressões os beligerantes começaram a respeitar certos limites que numa luta contra homens não deveria ser ultrapassados acima do ódio implacável e do frenesi de destruição e de aniquilação uma noção social começou a prevalecer emergiu a ideia de que todo adversário devia ser considerado como um parceiro potencial numa futura cooperação e que este fato não deveria ser negligenciado na condução das operações militares A guerra deixava de ser considerada como o estado normal das relações inter-humanas As pessoas começaram a perceber que a cooperação pacífica é a melhor maneira de proceder na luta pela sobrevivência Podemos mesmo dizer que quando as pessoas perceberam que é melhor escravizar os derrotados do que matá-los os guerreiros embora ainda lutando estavam também pensando na paz que viria em seguida A escravidão foi em larga medida um passo preliminar no sentido da cooperação O reconhecimento de que mesmo na guerra nem todo ato deve ser considerado como permissível que existem atos de guerra legítimos e outros ilícitos que existem leis isto é afinidades sociais que estão acima de todas as nações mesmo daquelas que estão momentaneamente em luta foi o que finalmente estabeleceu a grande sociedade que engloba todos os homens e todas as nações as várias sociedades regionais passaram a construir uma única sociedade ecumênica os beligerantes não fazem a guerra de forma selvagem como as bestas mas respeitando normas de guerras humanas e sociais renunciam ao uso de alguns métodos de destruição a fim de poder obter a mesma concessão de seus adversários na medida em que tais regras são respeitadas existem relações sociais entre as partes em luta os atos de hostilidades não são apenas as sociais mas antissociais é impróprio definir o termo relações sociais de tal maneira que incluam nesta definições ações que tenham por objetivo a aniquilação de outras pessoas e a frustração de suas atividades onde as únicas relações entre os homens são as dirigidas ao mútuo detrimento não existe sociedade nem relações sociais a sociedade não é apenas interação a interação influência recíproca de todas as partes do universo do lobo com o carneiro devorado do micróbio com o homem que ele mata da pedra que cai com o objetivo sobre o qual ele cai a sociedade ao contrário implica sempre a cooperação de homens com outros homens de forma a permitir que todos os participantes atinjam seus próprios fins 8 o instinto de agressão e destruição tem sido dito que o homem é um predador cujos instintos naturais e inatos impelem a lutar a matar e a destruir a civilização ao criar um laxismo humanitário antinatural que aliena o homem de sua origem animal teria abrandado esses impulsos e apetites fez do homem civilizado um poltrão decadente que tem vergonha de sua animalidade e orgulhosamente qualifica de humanitarismo sua depravação para impedir uma maior degeneração da espécie humana é imperativo libertá-la dos efeitos peniciosos da civilização porque a civilização é tão somente uma invenção engenhosa dos seres inferiores estes lacaios são fracos demais para enfrentar os heróis vigorosos são covardes demais para suportar o merecido castigo de sua completa aniquilação e são preguiçosos e insolentes demais para serem usados como escravos por isso recorrem a um artifício astucioso reverteram os eternos padrões de valor fixados de forma absoluta pelas imutáveis leis da natureza propagaram uma moralidade que qualifica como virtude sua própria inferioridade e como vício a proeminência dos nobres heróis esta rebelião moral dos escravos deve ser desfeita por uma transposição de todos os valores a ética dos escravos esse produto vergonhoso do ressentimento dos mais fracos deve ser inteiramente rejeitada deve ser substituída pela ética dos fortes ou para ser mais preciso pela supressão de qualquer restrição de natureza ética o homem deve tornar-se um digno descendente de seus ancestrais as nobres bestas dos tempos passados usualmente essas doutrinas são chamadas de darwinismo social ou sociológico não é necessário examinar se essa terminologia é apropriada ou não de qualquer forma é um erro atribuir os epitetos evolucionários e biológicos e ensinamentos que tranquilamente amesquinhando toda a história da humanidade desde a época em que o homem começou a se alçar acima da existência puramente animal de seus ancestrais não humanos qualificam na de marcha contínua em direção a degeneração e a decadência a biologia para avaliar as mutações ocorridas nos seres vivos não dispõem de nenhum outro critério que não seja procurar saber se essas mutações foram ou não bem sucedidas em seu objetivo de ajustar os indivíduos às condições de seu meio ambiente e portanto aumentar suas chances na luta pela sobrevivência é um fato ou do que a civilização quando avaliada por este critério deve ser avaliada como um benefício e não como um mal possibilitou ao homem não ser derrotado na luta contra todos os outros seres vivos fossem eles animais ferozes ou ainda os mais perniciosos micróbios multiplicou os meios de subsistência do homem aumentou sua altura sua agilidade sua versatilidade e a duração média de sua vida deu ao homem o domínio em contexto da terra multiplicou os números populacionais e elevou o padrão de vida a um nível nunca imaginado pelos rudes habitantes das cavernas da era pré-histórica certamente essa evolução bloqueou o desenvolvimento de certas habilidades e dons que lhe haviam sido úteis na luta pela vida e que perderam a utilidade nas novas condições por outro lado desenvolveu outros talentos e habilidades que são indispensáveis à vida em sociedade não obstante uma visão evolucionária e biológica não deve sofismar quanto a essas mudanças para o homem primitivo punhos fortes e combatibilidade eram tão úteis como o conhecimento da aritmética e da gramática ou é para o homem moderno é totalmente arbitrário e certamente contrário a qualquer critério biológico considerar como naturais e adequadas à natureza humana apenas aquelas características que foram úteis ao homem primitivo e condenar os talentos e competências extremamente necessários ao homem civilizado como sinais de degenerescência e de deterioração biológica recomendar ao homem que recupere as condições físicas e intelectuais de seus ancestrais pré-histórico é tão absurdo quanto pedir-lhe que renuncie ao seu andar ereto e que deixe crescer o rabo vale a pena lembrar que alguns dos que mais se distinguiram na exaltação dos impulsos selvagens de nossos bárbaros antepassados eram tão frágeis que sua saúde não teria suportado as exigências do viver perigosamente Nietzsche mesmo antes de seu colapso mental era tão doente que o único clima que podia suportar era o do vale de Engardim e alguns distritos italianos não teria tido condições de realizar o seu trabalho se a sociedade civilizada não tivesse protegido seus delicados nervos contra a rudeza da vida os apóstolos da violência escreveram seus livros sobre o manto protetor da segurança burguesa que tanto ridicularizavam e depreciavam eram livros para publicar seus sermões incendiários porque o liberalismo que desprezavam lhes garantia liberdade de imprensa ficariam desesperados se tivessem que renunciar às vantagens da civilização desdenhada pela sua filosofia que espetáculo seria ver o timido escritor que foi George Sorrell ir tão longe ao seu elogio à brutalidade a ponto de condenar o sistema moderno de educação por este enfraquecer a inata violência do homem podemos admitir que no homem primitivo a propensão a matar e destruir e a disposição para a crueldade fossem natas podemos também supor que nas condições daqueles tempos as tendências agressivas e homicidas favorecem a preservação da vida houve um tempo em que o homem foi uma besta brutal mas não devemos nos esquecer de que era fisicamente um animal fraco não teria podido enfrentar os grandes predadores se não estivesse equipado com uma arma especial a razão o fato de que o homem é um ser racional e de que portanto não cede sem inibições a qualquer impulso e determina sua conduta segundo uma deliberação racional não deve ser considerado como não natural de um ponto de vista zoológico falar de conduta racional significa dizer que o homem diante do fato de não poder satisfazer todos os seus impulsos desejos e apetites renuncia àqueles que considera menos urgentes para não comprometer o funcionamento da cooperação social o homem é forçado a se abster de satisfazer aqueles desejos cuja satisfação pudesse perturbar o estabelecimento de instituições sociais não há dúvida de que tal renúncia seja penosa não obstante o homem fez a sua escolha renunciou à satisfação de alguns desejos incompatíveis com a vida social e deu prioridade à satisfação daqueles desejos que só podem ser realizados pelo menos de forma plena mediante um sistema de divisão do trabalho e assim empreende o caminho que conduz à civilização a cooperação social e à prosperidade esta decisão não é irreversível e final a escolha dos pais não elimina a liberdade de escolher dos filhos estes podem reverter a decisão anterior podem diariamente proceder a uma inversão de valores e preferir o barbarismo à civilização ou como colocam alguns autores a alma ao intelecto o mito à razão e a violência à paz mas terão de escolher não é possível ter ao mesmo tempo coisas incompatíveis a ciência do ponto de vista de sua neutralidade quanto a valores não condena os apóstolos da violência por exaltarem o frenesi da morte e os prazeres loucos do sadismo os julgamentos de valor são subjetivos e a sociedade liberal reconhece o direito que todos possuem de expressar livremente seus sentimentos a civilização não estirpou a tendência original à agressão à sede de sangue e à crueldade que caracterizam o homem primitivo em muitos homens civilizados tais tendências estão adormecidas mas despertam tão logo as barreiras desenvolvidas pela civilização caiam lembremos dos horrores inqualificáveis dos campos de concentração nazistas os jornais continuamente nos informam sobre crimes abomináveis que atestam os impulsos bestiais latentes as novelas e filmes mais populares são os que lidam com violência e derramamento de sangue as corridas de touros e brigas de galo continuam atraindo multidões se um autor diz a raleta em sede de sangue e eu com ela pode estar tão certo quanto ao afirmar que o homem primitivo também tinha prazer em matar mas erra se omitir o fato de que a satisfação desses desejos sádicos põe em perigo a existência da sociedade ou quando afirma que a civilização verdadeira ou a boa sociedade são uma consequência de pessoas que despreocupadamente procuram satisfazer suas paixões violentas homicidas e cruéis ou ainda quando sustenta que a repressão dos impulsos de brutalidade compromete a evolução do gênero humano e que a substituição do humanitarismo pelo barbarismo salvaria o homem da degenerescência a divisão do trabalho e a cooperação social repousam no ajuste conciliário das disputas não é a guerra como dizia Heráclito mas a paz que é a fonte de todas as relações sociais existem outros desejos inatos no homem além dos instintos sanguinários se ele deseja satisfazer esses outros desejos terá de abafar o impulso de matar quem deseja preservar a vida e a saúde tende a compreender que o respeito pela vida e pela saúde de outras pessoas serve melhor a seus propósitos do que o procedimento inverso podemos até mesmo lamentar que o mundo seja assim mas tais lamentações não alteram a realidade concreta é inútil censurar esta afirmação fazendo referência à irracionalidade todos os impulsos instintivos desafiam o exame pela razão porque a razão lida apenas com os meios para atingir os fins desejados e não com os fins últimos em si mas o que distingue o homem de outros animais é precisamente o fato dele não ceder sem alguma vontade própria a um impulso instintivo o homem usa a razão para escolher entre satisfação incompatíveis de desejos opostos não se deve dizer as massas satisfaça os teus desejos homicidas é genuinamente humano e contribui melhor ao seu bem estar deve-se dizer se quiseres satisfazer tua sede de sangue deves estar preparado para renunciar a muitos outros desejos queres comer beber viver numa boa casa vestir-te e mil e outras coisas que só a sociedade pode proporcionar não podes ter tudo tens de escolher viver perigosamente e eufrenese do sadismo podem ser do teu agrado mas são incompatíveis com a segurança e a fartura que também não queres perder a praxeologia como ciência não pode usurpar o direito do indivíduo de escolher e agir as decisões finais cabem aos homens e não aos teóricos a contribuição da ciência à vida e à ação não consiste em estabelecer julgamentos de valor mas em esclarecer em que condições o homem deve agir e em elucidar os efeitos dos diversos modos de ação coloca à disposição do agente homem todas as informações necessárias de maneira a que a escolha seja feita com pleno conhecimento de suas consequências prepara por assim dizer uma estimativa de custos e benefícios estaria falhando na sua tarefa se omitisse dessa estimativa um dos itens que poderiam influenciar as decisões e escolhas das pessoas equívocos correntes da moderna ciência natural especialmente do darwinismo alguns dos atuais adversários do liberalismo tanto de direita como de esquerda apoiam suas teses em interpretações erradas das contribuições da moderna biologia 1. Os homens não são iguais o liberalismo do século XVIII e da mesma forma igualitarismo de nossos dias partem da verdadeira auto-evidente que afirma que todos os homens são criados iguais e são dotados pelo criador com certos direitos inalienáveis entretanto dizem os advogados de uma filosofia biológica da sociedade a ciência natural já demonstrou de maneira irrefutável que os homens são diferentes no quadro da observação experimental dos fenômenos naturais não há espaço para o conceito de direitos naturais a natureza é insensível em relação à vida e à felicidade de qualquer pessoa a natureza é necessidade e regularidade férreas é um disparate metafísico juntar a escorregadia e vaga noção de liberdade com as leis absolutas e invariáveis da ordem cósmica assim a ideia básica do liberalismo é desmascarada como uma falácia ora é verdade que o movimento liberal e democrático dos séculos 18 e 19 tirou uma boa parte de sua força da doutrina da lei natural e dos direitos inatos e imprescritíveis do indivíduo essas ideias que foram originariamente desenvolvidas pela filosofia antiga e pela teologia judaica impregnaram o pensamento cristão algumas seitas anticatólicos fizeram delas o ponto focal de seus programas políticos uma longa série de filósofos eminentes as consolidou tornaram-se populares e foram a força mais poderosa a atuar na evolução em direção à democracia ainda hoje tem muitos adeptos seus defensores não se importam com o fato incontestável de Deus ou a natureza não terem criado os homens iguais como prova a evidência de que muitos nascem são e fortes enquanto outros nascem aleijados e deformados para eles todas as diferenças se devem à educação às oportunidades e às instituições sociais mas os ensinamentos da filosofia utilitarista e da economia clássica não tem nada a ver com a doutrina do direito natural para elas o que realmente importa é a utilidade social recomendam governo popular propriedade privada tolerância e liberdade não por serem naturais e justos mas por serem benéficos a essência da filosofia de Ricardo é a demonstração de que a cooperação social e a divisão do trabalho são benéficos tanto aos grupos de homens que sob todos os aspectos são mais eficientes e superiores como aos grupos de homens menos eficientes e inferiores Bentham o radical clamava direitos naturais é por non-sense direitos naturais e imprescritíveis non-sense retórico para ele o único objetivo do governo deveria ser a maior felicidade do maior número possível de membros da comunidade consequentemente ao investigar o que devia ser considerado um direito não se preocupa com as ideias preconcebidas com cernes aos planos e intenções de Deus ou da natureza eternamente inacessíveis aos homens mortais procura descobrir o que melhor promove o bem-estar e a felicidade do homem Malthus mostrou que a natureza ao limitar os meios de subsistência não reconhece a nenhum ser vivo o direito à existência e que o homem ao deixar-se levar imprudentemente pelo impulso natural da proliferação jamais se livraria do aspecto da fome afirmava ele que a civilização e o bem-estar humanos só poderiam desenvolver-se na medida em que o homem aprendesse a controlar os seus apetites sexuais por meio de restrição de ordem moral os utilitaristas não combatem o governo arbitrário e os privilégios por seres contrários à lei natural mas por serem prejudicados à prosperidade recomendam igualdade perante a lei civil não porque os homens sejam iguais mas porque tal política é benéfica à comunidade ao rejeitar as noções ilusórias de lei natural e igualdade humana a moderna biologia não fez mais do que repetir o que os utilitaristas defensores do liberalismo e da democracia já haviam ensinado antes e de maneira bem mais persuasiva é óbvio que nenhuma doutrina biológica poderá jamais invalidar o que a filosofia utilitarista predica em relação à utilidade social do governo democrático da propriedade privada da liberdade e da igualdade perante a lei a preponderância atual de doutrinas favoráveis à desintegração social e ao conflito violento resulta não de uma alegada adaptação da filosofia social às descobertas da biologia mas sim da rejeição quase universal da filosofia utilitária e da teoria econômica as pessoas substituíram a ideologia ortodoxa da harmonia dos interesses corretamente entendidos isto é os interesses em longo prazo de todos os indivíduos grupos ou nações por uma ideologia de conflitos irreconciliáveis entre classes e entre nações os homens estão lutando uns contra os outros porque estão convencidos de que a liquidação e extermínio de adversários é o único meio de promover o seu próprio bem-estar a teoria da evolução como exposta por Darwin afirma uma escola do darwinismo social demonstrou claramente que na natureza não há nada que se possa chamar de paz ou respeito pela vida e bem-estar de outrem na natureza o que existe é a permanente luta e o implacável aniquilamento dos fracos que não conseguem se defender os planos do liberalismo para uma paz eterna tanto das relações domésticas como nas internacionais são o produto de um racionalismo ilusório em contradição evidente com a ordem natural entretanto o conceito de luta pela existência que Darwin tomou emprestado a Malthus e aplicou a sua teoria deve ser entendido num sentido metafórico seu significado está na afirmação de que um ser vivo resiste ativamente às forças que possam prejudicar a sua própria vida essa resistência para ser bem sucedida deve ajustar-se às condições do meio ambiente onde o ser em questão deseja subsistir não é necessariamente uma guerra de extermínio como nas relações entre os homens e os micróbios morbificos a razão tem demonstrado que para o homem o meio mais adequado de melhorar sua condição é a cooperação social e a divisão do trabalho estas são as ferramentas mais importantes na sua luta pela sobrevivência mas só funcionam onde existe a paz as guerras as guerras civis e as revoluções são prejudiciais ao sucesso do homem na sua luta pela existência porque desarticulam o aparato da cooperação social 3. A razão e o comportamento racional qualificados de antinaturais a teologia cristã condenou as funções animais do corpo humano e descreveu a alma como algo externo aos fenômenos biológicos Numa reação excessiva contra esta filosofia alguns contemporâneos têm uma propensão para desvalorizar tudo aquilo que diferencia o homem dos outros animais Aos seus olhos a razão humana é inferior aos instintos e impulsos animais é antinatural e, portanto inferior Para eles os termos racionalismo e comportamento racional têm uma conotação de opróbio O homem perfeito o homem verdadeiro é um ser que obedece mais aos seus instintos primordiais do que a sua razão A verdade evidente é que a razão o traço mais característico do homem também é um fenômeno biológico não é mais nem menos natural do que qualquer outra característica da espécie homo sapiens como, por exemplo o caminhar ereto e a falta de pelagem Fim do capítulo Se você está gostando da leitura por favor não se esquece de fazer alguma contribuição com o projeto já estamos no pedaço 2 de 10 da narração do ação humana se você está gostando faça alguma contribuição lá para eu poder continuar fazendo esse projeto e não se esquece de deixar aquele seu like transcendental e aquele compartilhamento irrefuctável abraço tchau 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 tchau